Ok. C'est deduzível isso já. Isso. Eita, peraí Peraí rapidão Antes de vocês continuarem Só deixa eu configurar aqui bonitinho Fala alguma coisa Fala de novo Outra coisa Era só porque não estava capturando o áudio Por favor Senhor Me oriente quanto a atual situação do mundo Como posso fazer Para ajudar tantas pessoas ao mesmo tempo Por favor Eu espero que Algum vislumbre Ou alguma ideia seja Clareada Pelas suas orientações Estou ali no trem Enquanto os caras estão fazendo outras coisas Ok Beleza Eu estou um pouquinho fora Mas eu estou resolvendo esse negócio Que daqui a pouco eu vou Ok Tá bom Tá, deixa eu ver aqui A gente está indo A gente está chegando em Em Braslava ou já chegou? Eu vou lá um desses seis aqui A gente vê quantas horas faltam Ok Daqui a uma hora você chegou em Braslava Tá, então eu vou Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui A gente tem que pensar o que fazer com os rolês, né? Eu vou trocar ideia, cara Deixa eu ver se tem Não, não tem Tamo junto, sumido Eu vou ficar vendo O Ramirez rezar E vou ficar ali de boa Observando Se eu perceber Eu vou chamar para você vir em vez Os espíritos ali em volta Só que ele falhou Não vou observar nada O botão é perturbado Com o que está acontecendo Eu vou Pegue só menos um adiante E você Constante Puta que pariu Eu só vou aqui, ó Quer ver? Cadê? Vem cá, cadê? Ai, que delícia Começar com um dado assim Cadê, coroa? Quero dizer que a minha não rola Eu estou esperando a orientação de Deus E eu tenho 16 de sabedoria Acho que Deus está pensando Na orientação Oi, mãe Eu tenho biscoito Opa, eu quero Eu vi, eu vi Onde é que eu coloco? É, na ficha lá em cima Vamos Tem batata, tem biscoito Pra quê? Morgarinho Ah, tá, sim Estou comendo pizza Estou comendo Não, já tem um menos Normal, mais um menos Vai ver? Ah, tá Valeu É, é boa essa novela Ou você fria Estou jogando aqui com os meninos Tá bom Tá bom Beijo Não Só um comentário rapidão É engraçado Quando o clima na sua casa O tamanho é de boa Dá pra sentir Sem lidar, cara Tipo, qualquer lugar A gente esboça Mas, by the way É, é complicado É de fase Parece de lua Igual os lobisomem, né? Não, lobisomem não é de lua Deberia ser Como não é Como não é Reflete muito de vida Eu adorei que vocês consideraram E depois Não, mas não é não Ai, que bom Você festejou o que, Paulão? A destruição do mundo Porque pra ele Tanto faz Se existe ou não Sério? Não Voltei Quem você festejou aí? Paolo Alô, oi Voltei, tô aí Você festejou O que E qual você vai escolher? Eu me torno Amigo de uma pessoa útil Eu vou festejar ali Ficar curtindo Eu festejar com humildade Tá acabando E o cara É, caralho Foda-se A vida é simples Pra mim Então Viva a felicidade do dia Você quer uma boa oportunidade? Não Eu vou me tornar Amigo de uma pessoa útil Caralho Aí você me fode, Paulão Não A minha ideia de festejar É só tipo Tá ali Olhando o tempo Ó, caralho Esse aqui É horrível Vendo o raminho Do carabã Tranquilo, tranquilo Desprova aqui Se não quiser Você tá ali suave No momento Chega uma velhinha Senta do seu lado E começa a puxar assunto E você se torna amigo Dessa velhinha Foda-se Beleza Tá Vou fazer a cena do Cris Então agora O Cris põe a mão Assim dentro do bolso Ele faz Ah Aí ele tira assim Aí ele vê uma pera Que tem a casca de um morango Aí ele olha e fala Nossa Aí ele morre E aí por dentro Parece um mamão Aí ele come essa fruta inteira É chave isso? Exatamente Exatamente É exatamente o que eu pensei Será? Enfim Tá, então vamos para a conversinha com o Ramires Você sente um formigamento assim Na soão E tipo setinhas em várias direções Em Dezenove direções Dezenove direções Dezenove Aqui é o caminho Aqui é o caminho que nós está indo Então partiu Aviso para todo mundo Ó Seguinte Aparentemente tem Dezenove criaturas Para o lado dos homens Se vocês tem parente Ou pessoas Se vocês se importam A conselho Que avisem para tomar cuidado E a gente está indo Para mais próximamente Que está em Bratislava Aí eu vou pegar o celular Estou sem celular Alguém me presta o celular? Tem Bratislava O meu pra eles Aí eu vou Colocar o número Daquela mina lá Da Esqueci o nome do país O nome da mina Que eu matei o marido dela E já vou olhar para ela Assim ó Fica dentro de casa Não sai Está tendo um negócio Esquisito aí No mundo É bom você tomar cuidado Ela mandou um Muito obrigado Ok Então vá lá Depois de um certo tempo Então se eles chegam em É É o Pedra Já comeu Já comeu Não Demorou para responder Já comeu Já comeu Ó Se ele tivesse conversado Comigo Eu poderia ajudar ele Mas não conversou Rapaz Porque estava controlado Por você Ele não conversaria Faz sentido Sabe por quê? Porque ele está na área De fumantes Do metrô E está separado De vocês Ok É isso Vocês chegam Na plataforma de metrolagem De Bratislava Depois de um tempo Seta Nos guichês Da estação Guichê da estação É onde já tem Vou procurar a pessoa Que eu deveria tocar Ok Já vou Aparentemente a pessoa Está por ali Se tiver alguma barreira Entre nós Eu acho que a gente vai No guichê número Quatro Ok Tem um rapaz ali No guichê número Quatro E ele está assim Com o semblante Cansado Existe alguma forma De contato físico Não Tem uma plaquinha Assim de vidro Na frente Olha para os outros Olha para os outros Olha para os outros Meu senhor Como é que o senhor está? Fala para o maluco Do guichê Tem até uma fila ali De pessoas Para comprar passagens Ah então Isso espera Como é que ele entrega Passagens? Por uma Coisinha assim Dá para enfiar a mão Na gavetinha? Talvez dê para tocar A mão dele E a potinha Quando ele For entregar Mas aí A gente vai ter que enrolar Dois D6 Para ver se dá certo Vai lá Tem umas Seis pessoas na fila Alguma delas é velha? Não Ah só um flashback Quando você tirou o telefone Foi entregar A Paulão A velhinha Pediu ele E salvou o número dela Ok Ok O nome dela é Janaína Tô Caramba Tô com medo Você tinha que perder Uma piada interna É Lembra das jantais Do aparelho Ai lembro Não É melhor Só as professora Que é isso Caramba Vou fechar a porta Que já Eu vou esperar na fila Pela chance Eu viro para eles Eu acho que talvez Deu para tocar ali Na hora De pegar o bagulho Talvez funcione Mas eu não garanto Se vocês tiverem Uma ideia melhor Eu estou ouvindo Tá Eu quero Eu olho assim Pago Pensa Caralho Não show Aí Eu falo o seguinte É Não consegue o que? Não Eu só Vou pulei aqui de cima Relaxa Ah tá Sumiu? Vai observar o que? Eu quero ver Se tem alguma coisa De incêndio Lá em volta Desalarme de incêndio Ou coisa do tipo De bombeiro Vamos ver se tem Não tem Não tem? Não tem Muito estranho né? É que é muito a céu aberto Assim Nessa estação Tá Não tem nada De De Alarme de incêndio Ali Então Então tá bom Então Azaia de quem tá ali Ô cara Que você vai criar Fogo Meu Deus do céu Barry Tô de bom ali Eu imagino que o guiche dele Deve ter alguma porta Alguma coisa do tipo Pra ele sair Provavelmente tem assim Na parte de trás Eu vou tocar Fogo na porta Caralho Eu vou passar assim Eu vou Eu vou passar assim Pela porta assim Distraídamente Vou fazer a bolinha Vou jogar ela Pela porta Com a intenção Da porta pegar Se você tacar fogo Na porta E a porta Por onde ele sai Como que ele vai sair Exatamente Vai ter que quebrar A porta Da panetra Lá depois Tá Depois de um tempinho Quando o Ramir Está chegando Pra ser o primeiro Da fila Ele percebe Que a porta Está em chamas E ele fica um pouco Desesperado Ele olha pra trás Acho que eu percebi Eu vou ajudar Porque eu já passei Por uma situação igual Não mano Eu vou socar o vidro Foda-se Ok Ele fica um pouco Desesperado Assim que eu puder Ele começa a chutar A porta de dentro Pra fora E ele Não consegue Está emperrado Posso? E Ele não é muito Igual eu Tá ligado Deixa de tirar o vidro A vontade Pode fazer É A porta Está emperrada Mesmo Putz Eu joguei Com o pior Tá bom Eu vejo Que ele está Desesperado Eu chego assim Então calma aí Calma aí Eu vou ajudar 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 Aí eu apago o fogo Que eu me esprego Que estonto O Paulo Você golpeia O vidro Ele não Chega a quebrar Mas ele racha Todo Assim Ok E você toma O caos Nós fez Dois de dano Valeu Sumido Deixa eu ter um piso Aí eu vou lá Apago o fogo De boa Aí o covete está desesperado A porta provavelmente Deve ter aberto De alguma maneira Eu falo assim Não O que foi O que aconteceu Eu vi que estava pegando fogo aqui Peguei lá Fui ali Peguei um balde Eu joguei aqui Apaguei esse fogo Está tudo bem com você Tudo tranquilo Tá Mas Eu não entendi ainda Como pegou fogo Como é que está a porta Está aberta Está aberta Ainda bem que você está bem senhor Muito bem Bom que você está bem Você precisa que a gente Fique com a ambulância Como é que você está Não Não Eu acho que está tudo bem Está tudo bem Eu vou Olha aí Relatar o ocorrido Ai Ainda bem que está tudo certo Obrigado senhor De nada De nada De nada Próximo Ok Próximo mais próximo Ainda em Bratislava E ainda está apontando Para 19 lugares Que 19 setas né Não sei Mas eu tinha Saber de curar um Eu pedi Eu pedi o mais próximo Dessa vez Uhum Aponta para esse cara Não Esse cara não Está apontando agora Para um lugar Que você não consegue ver Ainda onde é Mas assim A sua busca geral Ainda aponta para 19 lugares É isso que eu quis dizer Eu aviso para todo mundo Então Aparentemente a gente resolveu O que tem aqui Mas 19 menos 1 Continuou sendo 19 Ou eu não consigo ver Mais do que 19 setas Ou eu não consigo ver Mais do que 19 setas Ou no tempo De a gente resolver Esse outro foi criado É possível É possível Eu olho assim Botei fogo Na parte A toa Claramente Você sentiu Que realmente Curou esse cara E realmente Estava contaminado Tá Olha assim Então Vamos para o próximo Então Onde que a gente É boa O próximo É um Sei lá Vocês vão Atravessar a rua Nos 15 minutos Vocês chegam assim Na porta De uma joelheria Show Eu chego lá Eu sou o primeiro a entrar Só desloço Porque eu sou o cara Que menos Tô roupa de mendigo Pra caramba Atrás do balcão É Atrás do balcão Tem uma atendente Que ela também está Com uma fisionomia Meio cansada Eu pego um colarzinho ali Tem colar pra eu pegar? Vai lá Tem, tem Eu olho os mais caros Eu olho os mais caros Eu olho os mais caros Nossa Na hora que ela passa Eu mostro pra ela assim E já aproveito Tocando Ok Curo E checo de novo Peço o mais próximo Não precisa ir clicando Não Acho que já deu pra entender Não Tá tranquilo O mais próximo Ainda está nessa loja Tá apontando Tipo assim Pra uma porta Que tem nos fundos Parece que a Aps Está a ser restrita Sim O Pedrão chegou Ai meu Deus Maravilha Agora A gente estava no traidor agora Ainda bem que chegou Traidor? É Isso Ah é Traidor Olá Olá Tudo bom Bom dia Bom dia Tudo bom com vocês Bom dia grupo Não Vai ficar melhor daqui a pouco Exatamente Pedrão O senhor fez o dever de casa? Eu fiz Eu fiz Só que Desculpa Eu queria já entrar Falando no negócio Acho que vocês vão ficar Bem tristes Não Você não assistiu Não Eu assisti Só que tipo assim Eu acordei cedo Eu tomei com sono Acho que tipo assim Por o horário que eu estou entrando E o horário que eu estou imaginando Ir dormir Acho melhor não participar Dessa mesa Eu quero só escutar Para descansar É porque tem plot Na verdade Eu vi Eu escutei sim Tá ok Onde então a gente faz Na próxima Talvez a gente faz O recap Com suas reações Naquela mesa Naquela situação Imaginem Os homens Tipos É tipo os que mexem a cabeça Os homens Rapaz Rapaz Eu vou pedir o Pedro Para rolar os dados Então Já que ele está aqui Quando a gente necessitar Ah Pedro Olha o seu banquinho novo Mentira velho Que foda Que legal Que bonitinho Que legal Que legal O bastão Imagino ser mais ou menos Desse jeito aqui mesmo Que foda Ou o de baixo Eu não sei O de baixo É o que vocês tinham pegado Eu sei Qual que é o melhor agora Não sei Então Estou perguntando Mas pode ir Desculpa Ok Então Está apontando Para uma Para a salinha lá do fundo E essa Aviso para eles E eu Eu falo Ah não estou interessado Não Eu só queria entender Como é que é Talvez outro dia Eu falo Muito obrigado senhora E sai da loja Ok Eu vou continuar Indo ali Ele fechar Aquele aviso Para todo mundo Ele se avisou Com a intenção De ela ouvir ou não Não Falo baixinho para vocês Ou dou De cada Com a cabeça Obrigado Tá Ok Você vai fazer alguma coisa Eu vou ver se eu consigo Tentar entrar lá dentro De alguma forma Não me lista Eu Mas Eu pergunto para a Tene Tipo Vocês tem mais Algumas Joias Ou todas as Que vocês Demonstram Estão aqui Não São essas As da Exposição Vocês estão contratando Algumas pessoas Não Você está meio abatida Acontece alguma coisa Ela não está tão abatida Quanto Quando vocês entraram Aí ela Fala assim Ah Não é Estou ficando muito cansada Esses dias Mas Já estou me sentindo melhor Você recebeu alguma mudança De rotina Sei lá Começou a fazer O que eu não fazia antes Não Ela Desculpa senhor Tenho Tenho De continuar aqui E aí ela volta Sei lá Catalogar alguma coisa Beleza Ah Eu sou Quase então Ok Sumido Você ficou Ou você foi Então Tá Eu vou ali de fora Eu Vou sair também Eu já estava Só na porta mesmo Estou só observando Aí eu chego No Ramirez É O que você está Prontando Eu Espero Ter uma orientação Mas Tem alguma coisa estranha Que continuou sendo 19 E a gente Era 19 A gente já cuidou de 2 19 menos 2 Era para ser 17 Só continuou 19 E aí eu estou tentando Ligar O sentimento Que a direção Que eu tenho Que parece Que não é exatamente O mesmo lugar Que está apontando Mas é algo Meio em volta De mim Está estranho Isso é novo Tá ok Eu paro assim E penso Tá Então A gente não veio Na loja certa Sim A gente veio na loja certa Cuidou da pessoa Que tinha problemas E não tem mais Só que ainda tem Uma pessoa nos fundos Só que a outra seta Que aponta para os 19 Não aponta exatamente Para a parte dos fundos Aponta mais ou menos Para onde Para cima Para baixo Para o lado Para o outro Para os fundos Mas parece que é Tipo Como se fosse Cadê Minha câmera caiu É como se fosse Uma assim E a outra assim Sabe Muito perto Pelo menos foi isso Que eu entendi Quer dar a volta No corteirão Para ver o que acontece Pode ser Então vamos Então bora No corteirão Ok Você dá a volta No corteirão A seta mais perto Continua apontando Para essa loja E a outra Que você Falou da prece Ainda é Tipo Como se fosse Tudo ao seu redor Tudo ao meu redor Isso Eu estou com a impressão Que isso pode estar Se disseminando pelo ar Eita Aí a gente Não tem um problema Grande não Eu não Porque E se vocês tiveram Algum problema Eu cuido de vocês Não, obrigado mãe É o que Vai dar problema Mas de fato Seria um problema Para as pessoas Não, eu olho assim Vé, você está Disseminando no ar Isso é um problema Porque A natureza não é muito legal Quando isso acontece Sabe Você não manja desses rolês? Você vai mexer com a pedra E você ir Isso que eu estou te falando Esses rolês Quando dissemina pelo ar É um negócio muito interessante Porque aí A taxa de contaminação Aumenta, né? Então é que você não poderia Checar para nós Ou alguma coisa Que a gente poderia fazer? Ou controlar isso? Tá, você quer que eu faço um teste Para ver se está certo? Não sei Acho que seria interessante Ter os seus conhecimentos Para nos ajudar É o que eu acho Deixa eu ver O que dá para nós fazer Para tentar fazer alguma coisa Com isso Deixa eu ver aqui Se vocês tiverem sentindo alguma coisa Vocês me avisam, tá? Porque eu não vou sentir Eu sou imune a isso Mas se vocês sentirem Vocês me avisam Que eu cuido de vocês Aí Tá bom, ok Mas aí assim Vou ler O mestre Pode, Zouro Estou perfeitão Eu sei se você lembra Mas era 12 e mais É 12 e mais Tem que rodar Para dar certo Eu morri Você acha que você está perfeito Bom, sei lá Eu olho assim Deixa eu ver aqui Deixa eu trocar ideia Com a galera aqui então Espera aí Com a galera Você, mestre Carga seu Quero trocar ideia Com algum espírito Bom, isso aí é O espírito em si Vai ser Sei lá O zoinho Deixa eu ver aqui Peraí A melhor pergunta possível Da melhor forma possível Por isso precisa saber Quem você está contatando Não necessariamente Que eu posso deixar Isso é a carga do mestre Tem que colocar o nome Olha lá Primeiro ali Ou Ou Deixa a carga do mestre Tem um ou ali Verdade Verdade Exatamente 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 Isso que eu estou querendo Isso que eu estou querendo fazer Ó, o Márcio Falou o tom maluco Da segunda guerra mundial Que morreu ali Aí escolhe a ideia Aí eu não posso Perdupar esse espírito E qual pergunta Você quer fazer? Eu vou rolar Dois D6 Pra gente saber O quão útil Esse espírito vai ser E em cima disso Eu descubro quem foi Ok Você que sabe Você quer que eu faça A pergunta primeiro, né? Tá Deixa eu ver O que que seria bom Saber dele O que que tá acontecendo Nessa cidade Com relação A contaminação De lobisomem? Não Lobisomem não Como é que chama O bicho que vai estar Me estivendo? Lecantrou Lecantrou Tá Vamos ver Quem responde Baio Tá Parece o espírito De alguém E esse espírito Tenta se comunicar Com você Mas ele faz A língua de sinais Desse país aí Daí você não entende E ele some O cara era surdo Eu não entendo A língua de sinais Nessa voltinha Que eu dei Eu percebi Se tipo Apesar de estar Meio que Espalhado Se tem um centro Não Eu pergunto Fala assim Mas é o seguinte Como a gente Tá tratando Dessas coisas Estranhas Vamos ver lugares Estranhos Andar primeiro Mesmo se a seta Estando apontando Aqui perto Sei lá Vamos na igreja Num cemitério Andar por esses locais Talvez Pode ajudar um pouco Não A ter alguma informação Eu falo estranho No sentido de Não apenas Seguir a seta Que tá mais perto Tipo Vamos andar um pouco E tentar conversar Com alguém Não sei Não só Somente seguir Porque a gente Viu que não vai dar Tão certo Porque Não vai estar Tão fácil assim Quantas horas? Vou rolar um dedo Sei lá Se chegaram Nove horas da manhã São Onze horas Da manhã Concordo com a ideia Mas antes das três da manhã Acho importante Que a gente volte Com as setas Pelo menos Nós que a gente Temos alcance Não Sim Mas eu falo assim É Só Tentar primeiro Em locais Mesmo Tentar ver Se tem alguma coisa Depois a gente vai Atrás das pessoas Porque Porque não vai ser algo Tão fácil Pelo que eu tô entendendo De fato Tá confuso Vamos embora Google Maps Igreja mais próxima Duas horas de caminhada Ou vocês vão de algum Táxi Alguma coisa Nossa Por favor O táxi Ok Então depois de 39 minutos De carro Vocês chegam Nessa igreja Que tava com congestionamento E tem lá Essa maior Igreja Por este lado Eu fiquei tentando Seguir a seta O tempo todo Pra ver se eu identificava Algum tipo de direção Ou algum tipo de coisa Diferente Aquela Primeira seta Que indico mais perto Ela foi mudando À medida que o carro Foi andando Mudou 16 vezes E a outra A outra seta Ela ainda continua Ao seu redor E agora a seta Oi? Manda um mensagem Pra urso Ok O que você sabe Sobre esse vírus Digo Sobre Possíveis curas Ou formas de contaminação Bom Não tem nada Na literatura Sobre isso Na literatura médica Como a gente Não tá em lua cheia Não acredito Que seja um lobisomem Mitológico Como Como tá tendo Muitos casos Acredito que seja Transmissível E Não faço ideia De como é transmissível Imagino que talvez Pela mordida Como na mitologia Mas Não sei Você consegue comparar A velocidade De crescimento Da quantidade De pessoas contaminadas Pelo menos reportadas Com algum outro Tipo de doença Que já tiveram antes Pra ver se bate Com alguma Ou se pelo menos Parece Pra gente ter uma noção Que a gente está trabalhando Ok Não Ainda não Muito cedo Os registros São de 4 dias Ok Obrigado Onde vocês estão Onde vocês estão Qual o nome Márcio Esqueci já Bom Tentem voltar logo Se não conseguirem Não saiam de casa À noite Todos os casos De filmagens Foram à noite Acho que só acontece À noite Mas por que Voltar Ué Vocês vão Pretendem voltar Sim Mas por que a gente Vai voltar Se a gente tem que resolver isso Aí vocês estão seguros Sim A gente também está seguros Não precisa se preocupar não Mas obrigado De qualquer forma Precisamos Estamos aí Eu vejo o Ramírez Falando Mas estamos seguros E olha assim pra ele Eu garanto A gente está seguros Tá apontando Pra dentro da igreja A coisa mais perto Eu aviso Olha só Não é que você adivinhou Tem uma seta Apontando pra igreja Então bora Um padre? Será? Não sei Vamos lá Conversar com Quem que seja Vocês entram assim Tem o padre lá E tem umas tias rezando Tá apontando pra uma das tias Tem espaço? Pra ficar perto? Só se for atrás Do lado não Fico atrás Mas é atrás que costa Deixa cair alguma coisa Deixa cair alguma coisa De propósito perto Vou pegar Encostal nela Curo ela Peço desculpa Por atrapalhar A casa Ela se fica incomodada E meto o pé Ok Eu vou gravar Um tempinho assim Tipo Depois eu vou Eu falo Não, pera aí Rápido Deixa eu dar uma Deu vontade De dar uma rezada Aqui pro meu Com as entidades Que tá aqui Dentro dessa igreja Eu fico trocando A ideia lá Com elas de bolsa Como quem não quer nada Sem perguntar nada Trocando ideia Aí fica uns 10 minutinhos Depois sai Ok Ia ser massa Você fazer um Começar a fazer Algo pagão Lá dentro Você acha que eu não fiz? Essa aí é porretada Você acha que eu não fiz? Ia Ó Todas as Minhas Vão atender Nem as Eu Vamos dar uma adiantada Um de vocês Rola um D6 Pra mim Tô livre Por que que eu Caramba Beleza Agora eu quero perguntar Vocês vão Querer passar o dia Fazendo isso Tentar achar pessoas E curá-las Eu não consigo Parar de fazer isso Só uma pergunta Retornando Diminui o aceto A quantidade de aceto Continuiu 19 Tá ok Aí eu olho assim Pro Ramirez Eu acho que não tá funcionando Muito não né A gente tá curando as pessoas A gente pode não tá curando o suficiente Mas a gente tá curando Tá quase pra ele Tá A gente não tem mais pistas Do que fazer né Só tem isso pra fazer Por enquanto Mesmo que a gente Tenha outras pistas Não vejo por que Abandonar essas pessoas Não A gente não vai abandonar Mas falando A gente não tem mais nada Pra fazer né Eu acho Então É Eu só queria que a gente Voltasse Mas Eu não vejo por que Eu olho assim Também não Não faz sentido Voltar Enfim Era essa Comércio Ok Então por isso Ok Então eu vou pressupor Que vocês Passaram o dia Fazendo essas curas Amigos Rola um D30 Vocês conseguiram curar 20 pessoas E tá a noite Quase meia noite já Vou trocar meu negócio Eu vou colocar o negócio Não ter sono E ir pra ficar imune E vou ficar pedindo Guia pra seguir Pra seguir O que eu tenho que seguir E aviso pra eles Eu não preciso dormir E não vai acontecer Nada comigo Se vocês ficarem Em um lugar seguro Eu posso ficar Passando a noite Trabalhando Eu dou aquele joinha Maroso pra ele Dou um gole E um drink Ok Ok Tá Então Ramirez Realmente Se não precisa de ajuda Eu tô preocupado Com vocês Se vocês não dormirem Depois Vocês vão ficar Mais fracos Com problemas Eu adoraria Se custar A vontade de vocês É um problema Tá Deixa eu ver Se eu consigo Fazer uma paradinha Aqui É Tá Eu falo assim Já que você vai Então Vai pelo menos Com Com um ajudante Pelo menos Cadê o maluco aqui Claro que eu consigo Que bom É esse cara aqui Ou é Deixa eu ver É esse cara aqui É É Aí agora Tipo É olha Tá Seria bom Deixa eu ver aqui Ele não ser descuidado Porque ele precisa Deixa eu crescer E Aí eu olho assim Pra você Você prefere Bater mais Ou Aguentar mais Vida Aguentar mais Então Eu vou de vitalidade Então Ele não é descuidado E Tem vitalidade Ok Então é isso aí Eu e meu novo Amiguinho elemental É o elemental É o elemental De É o elemental Deixa eu fazer o teste Ele é elemental De pedra No caso Ok E o nome dele É Gnu 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 Eu e Gnu Passeando pelas noites Eu vou ir dormir Então Enquanto isso Não tenho problema Por estar de noite Eu não enxergar Ok Tranquilo E é um pote ambulante E Karma Karma Carabazza Karma E a gente Esqueci Ivan Você vai também Descansar Beleza Então eu imagino Que vocês ali Acham um lugar Pra Pra dormir Ok Um hotel Alguma coisa Posso Vou narrar primeiro James De meia noite Tá Vocês importariam De deixar O celular De onde vocês Comer Eu deixo Sem problema nenhum Eu sei que Eu imagino Que não vai ter Nenhum tipo De problema Mas se precisar Eu dou um toque Tá ok Obrigado Aí eu pego O celular De um dele Pronto Beleza Me diz Onde você vai ir James Seguir a seta Ou que o guia Mandar o ir Onde o guia Mandar o ir Que o guia É um que eu ainda Não usei Ok Conta na direção É O guia Eu vou considerar Que o guia Ele tá fazendo A mesma coisa Que o Que aponta A seta Mais perto E aquele Terceiro Ele É o que Aponta Blocado Espaçado É Tá Então Vou imaginar Que nesse Meio tempo Você foi Seguindo Os mais Pertos Então você Foi ficando Na Na mesma Cidade Na Dentro Da cidade Ali No centro E tal Dos bairros E Sei lá Você pretende Voltar Que horas Quando eu Tipo assim Eles foram dormir Eu fiz uma conta Pra oito horas Depois eu voltar Ok Oito horas Depois eu tava Lá com eles Mas eu quero Ficar principalmente Atento Entre as três As seis horas Da manhã Esse horário Eu não volto Nem a pau Esse horário Eu vou estar Tempo fácil Ok Rola primeiro Pra mim Então Um Um De Doze Pra gente saber De meia-noite Às três Quantas pessoas Você conseguiu curar Você consegue curar Mais cinco pessoas Ali de meia-noite Às três Porque Não tem menos Gente na rua E tal E aí quando bate Três horas Da madrugada A seta Que tava Mais perto De você Ela começa A se afastar Assim como Todas as outras Corra atrás Corra atrás De uma delas Colhe um e vou Ok Você vai correndo Vai correndo Vai correndo É Manda um Observar aí Sentir Não sei Você consegue ver Uma dessas setas Você corre rápido E você consegue Imagina sei lá Passa outra Em outra direção E aí fica mais perto Você consegue seguir esse E aí você vê Correndo ali Saindo da cidade Da Do Do lugar Do centro Ali da cidade Você vê Um Desses Aqui E ele tá Correndo Vazado Como se fosse um lobo Correndo mesmo Assim de quatro Só que É isso Eu tenho que apertar Eu tenho que apertar o outro Antes Desculpa Ordem Escolhe um Eu atraio A intenção Indesejada E aponto Ok Ele tava correndo Ele para E sei lá Alguns Enfim Algum outro Que Que tava correndo Pra ali Ele olha Ele Ele vê Você Assim Ele vai Avançar Em você Mas aí Ele acaba Voltando E saindo Também Enfim Esse daí Ele tá paradão Lá Assim Travadão Toco Alguns passos De você Ok Quando você Chega Aí eu desligo A outra Porque eu não posso Usar duas No meu tempo Assim que eu tocar Desligo e curo E aí eu solto Ok Só uma coisa Enquanto ele tava parado Você vê assim Que ele tá meio que Agonizando um pouco De dor E que Os pelinhos Dele Tão meio que Começando a Chamuscar um pouquinho Sabe Se eu desligar A luz Isso para Eu faço o teste Para Quase tudo Mas ainda Fica um pouco Enfim Acontece isso tudo E aí tem uma pessoa Ali agora parada Assim meio que Confusona Olhando assim Um cara Eu falo Ele Ele Pergou Como eu vim parar aqui Eu não sei Olha a hora Se é hora de ficar aqui Fiquei bom ir pra casa Tava indo Tinha tudo jogado No chão Aí Caramba Mano Caramba Parece Sei lá Ele sai andando Vou tentar Eu olho o relógio Pra ver se Dá tempo Que eu retrasse mais Dá Passou Sei lá 20 minutos Nesse Vou atrás de outro E vou tentar Reper o processo Se já eu ver Que eu não alcanço Eu aponto o dedo Tento paralisar o cara Chego perto Repetir o processo Rola um D20 aí Pra gente saber Quantas vezes Você conseguiu fazer isso Até as 5 da manhã Conseguiu fazer 10 vezes Ok Beleza Isso dentro da cidade Tá Assim Ah foda-se Sim Você vê que Começa a apontar É cercaninho Tipo assim Indo pra Pra bosques Ou partes Assim Mais escuras Ok Então vamos voltar Agora ali pro pessoal Vocês podem rolar Um Qual que é o completo O long rest É descansar Ou É descansar Então rola o outro Acampar Acampar Isso Todo mundo fecha a fotinha do lobisomim aí pra mim por favor Fechei Fechei Ok Agora vocês dois façam um teste de evitar o perigo com destreza Sempre alerta Dormindo, Paulo? Ah, evitando Sempre alerta Eu nunca posso ser pego desprevenido Nunca Ok Tô sumido Você não é pego desprevenido Quando alguém tenta atacar de surpresa Você age primeiro Independente da situação Eu tirei 12 Eu tirei 12, tá? Estou com menos um ainda Ok Eu gritei Mas não fez barulho de nada Vocês Simplesmente Acordaram E Tinha um desse no quarto Tentando Atacar vocês Beleza Se ele Ai caralho Ele fez isso Eu falo Bate nele que eu fico de bom Ou tenta Aí os homens respondem Ah, o que? Que? Quem? Acordando assim Ups Beleza Ivan tem que defender um Ai, eu esqueci de música Como que vocês me lembram? Pause aí Tô tenso demais Caçando pessoas Beleza Sumido Que você irá fazer Só pra regularizar O meu feitiço No meu bichão Ele é contínuo Eu tomo Debof alguma coisa Se eu for conjurar Mais alguma coisa Tem menos um, né? Pra cada Feitiço que você tá fazendo Extra Enquanto você manter o bichão Você tem menos um Isso Tá, ok Ahn Eu olho pra esse maluco aí Aí como eu tô no desespero Volta, Paulo Ero Tá, eu não consigo Fazer nada Eu só vou tentar Sair correndo Sair de parte dele Fechar ele no quarto Então, vocês tão no quarto Você vai querer sair do quarto? Vê se eu tenho mais alguma ideia Tá, peraí Fiquei meio confuso Não, porque eu já errei o movimento Não posso ser mais movimento Tá, ok Ah, então eu só vou tentar Afastar um pouco o bicho Então Tipo, dá dois passos pra trás Ok, ok Beleza, beleza O quarto é grande Se o feitiço for contínuo Ele ignora o menos um Não, mas é que eu errei A rolagem Não, sim, sim Só falando que A gente tava contando menos um Que não existe Ah, tá Ok Tranquilo, tranquilo Enfim O Zoma Ele tá muito aterrorizado também Pra fazer alguma coisa E agora é a vez desse bichinho E ele vai fazer um Ah, entendi o que tá acontecendo Ah, Paulo, peraí Não, é Eu curei alguma coisa Quando eu acampei ou não? Então, cura Cura sim Cura Dormir por algumas horas Você cura a quantidade de PV Igual a Se o modificador de constituição Mais um Beleza? Então agora Como só tá vocês dois jogando Eu vou ficar rolando Um D2 Pra ver quem eu ataco Ok Então, Paulo Faz um evitar o perigo Com certeza Ou alguma coisa Você vê uma bocarra Indo na sua direção É, ele tem um ponto de defender, né? Sim, sim Beleza, beleza Alô, me escuta Sim Aí É O A gente descansou Fazendo a viagem Descansar não é necessariamente É dormir Passar o tempo É fora de perigo Então, eu acho que se ele For curar Ele tem mais Pode curar mais É, pode curar duas vezes É, fora que também a gente andou E andar Mesmo que a gente fez aquelas coisas com o Ramires Foi o Ramires que fez não a gente Então ele descansou de novo Tranquilo, tranquilo É... Ah, e só pra falar aqui Tô usando isso aqui Calma aí Você vai gastar o seu defender, é isso? É, eu usei isso aqui, ó Eu tenho Essa bodega aqui Só dá o estilo Ignora o que tá em cima E isso aqui Esse daí você pode ver Tudo que tá nos detalhes Eu ganhei tudo isso daí Então eu tenho um defender Defender mesmo Se ele me atatei pela minha carra Eu li que ela me digna Tá, mas e ataque pra golpe? É, ele ignora Ele é tipo o Ramires agora É, eu peguei o rótulo Aqui, ó Estilo novo a Deus Ah, tá, aí você tá usando O rótulo defesa Entendi, você tá usando o defender Ok, ok Aí eu ganho o rótulo defesa Aí quando eu ganho o rótulo defesa Eu ignoro qualquer ataque Eu gasto o rótulo defesa Sim, ok, entendi Então é isso Vai uma bocarra na sua direção Me diz como que você Se defende isso Ah, mas eu dou uma Só passo pro lado Ok, tá com vocês então Ah, beleza Se quiserem rolar a iniciativa Ou se quiserem alternar Porque é só vocês dois mesmo Ah, beleza Eu falo assim, ó Eu já aviso pra ele Eu vou tentar ajudar o máximo Eu vou tentar impedir ele De atacar ao máximo Tá, olha assim Ah, não, peraí Peraí, não, peraí Eu tô fazendo Tá, certo Tá com destreza Tá com destreza? Cara, moro de destreza Vai descobrir Tirou um e três Exato É a minha vez agora? Sim Tá, eu vou Antes de qualquer coisa Fazer isso aqui Eu sussurro pro Ramirez Que não dá tempo De eu pegar um celular Nem nada Ou tem um lobisomem Tem um bicho aqui No quarto É isso que eu sussurro pra ele Falar as coisas que eu sussurro pra ele Desculpa, eu não quero ser chato Mas é nível um, né? Não Não, peraí Tá escrito que é, pelo menos É porque eu acho que o burro aqui marcou Ok Só deixa eu conferir, não Só deixa eu conferir Tranquilo, tranquilo Tem alguém que eu ouvi Sou eu, Massa Não, é dádiva Não tem Ok, ok Tá marcado errado É truque mesmo, perdão Tranquilo, tranquilo Então se eu ouvi isso aí, Zoma Zoma não, né? Zoma não, Zoma não Amiz Brisa aí É Ó, eu tô bonzinho Se você quiser voltar pro apartamento Eu posso falar que esse foi o décimo que você curou E aí a gente põe isso acontecer um pouquinho mais perto da cima Quantos minutos eu tô de distância do apartamento correndo? Correndo? Ou tem táxi funcionando nesse horário? 28 minutos Tem táxi ou coisa funcionando nesse horário? Deixa eu ver Qualquer coisa, tipo assim Talvez tenha, só que ele demora pra chegar também Ele demora 4 minutos pra chegar Ele tá bêbado Sem chance, velho Eu vejo mais setas tão próximas além desse problema? Tem, tem sim Acho que eu não tenho forma de... Ah, eu mando... Eu vou correndo em direção a uma seta E mando no celular de um deles, né? Eu ligo e deixo no VivaVoz Mais fácil Não dá pra ligar Porque eu tava com um beijo no quarto Eu liguei Eu liguei Os telefones vão sem tocar Ok, em algum momento aí então O telefone toca Calma Não agora Então sou eu de novo Ah, o Zoma tá ali parado ainda Sem saber o que fazer Ok? Ok Ok Só pra ter certeza O Jota com eles também? Foi dormir com eles Ah tá, ok Então agora, por favor, Paulo, novamente Se for, eu uso meu defender Eu tenho um É... Então, agora você deu azar Porque ele faz dois ataques Primeiro ele vai com a... Boca E depois com as garras Eu vou impedir a boca Eu sei o que ele faz Ok E aí faz um evitório Ver com os três então Para as garras Para mim, por favor Tranquilo Agora seis, dois Rola em um lembrar, por favor É, eu sou horrível É, eu sou horrível Lembrar Ah lá Beleza Carabaz Cadê o jogo? Na sua frente Caralho 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 Aí eu paro assim Meu Deus, o que que eu faço? Eu fico meio confuso Tá com você o negócio Meu Deus Eu preciso de terminar de arrumar um negócio rapidinho Ah, eu esqueci Tá, tá Eu buguei, cara Óbvio que eu buguei Ai ai Fico feliz Tá, então Eu vou Mas já, Pedro Tá bom Vai lá, Pedro Ó, Pedro Falou, meu querido Falou Tá, primeiro eu vou Depois você vê, depois você vê Desculpa, assumi Depois você vai ver Oito horas de refeiço Provavelmente a gente vai no bar de novo Se eu morrer Eu só queria fazer uma última informação aqui Que o Marcio toda hora Quando acontece uma cena Ele tá falando assim Tranquilo, tranquilo Eu tô muito nostalgia Imaginando o Noah falando com o Trunks Ai ai, o Noah e o Trunks Que coisa, né Ótimo Ficou bom mesmo pra vocês E tem mais Falou 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 Tá, aí quando eu lembro Eu lembro que o Ju sumiu Então eu vou Usar isso daqui Pra dar problema proibor É Eu vou aproveitar como ele tá ainda Tá, com o Caralho Caralho Como é que ele chama? Ele tá indo atacar o Ivan Não, então ele atacou o Ivan no anterior e errou Agora tá na vez de vocês Ele tá meio que parado ali assim Ele tá meio que Tipo, virado a atenção mais pro Ivan Eu vou manipular Como eu posso manipular um pouco de elemento Eu vou manipular um Deixa eu ver aqui Tem que ser de pedra Eu acho que eu quero Manipular um negócio de pedra e enrolar em volta dele Pra segurar ele Tá Deixa eu ver se tem alguma coisa de pedra aí Calma Você deu sorte porque tem um arco de pedra assim na entrada dos quartos E aí dá exatamente pra pegar e fazer isso que você quer Tá ok Eu vou gritar pro Ivan Mano Cadê o jogo? É esse cara? O joelho Bote nele Não dá pra botar Ai, ai Tá, eu vou deixar ele preso ali Por enquanto E esperar Já que São quantas horas agora? Só umas 3 e meia Já foi meia hora aí Puta que pariu Só por mais meia hora e meia O Ivan mandou um defender de maroto E agora eu vou só fazer uma coisa aqui Não, ainda não, calma Pode, pode ser Vai, ligou Ligou Faz a ligação Eu atendo Atendo assim Alô, quem que é? No desespero É o Ramir 30 minutos pra eu chegar aí, cara Não vai dar tempo Como é que você tá falando da minha cabeça? É, os Meus espíritos Relaxa Pode ficar de boa, tá? A gente conseguiu Amenizar aqui O cara era o Jô Tem que curar ele depois também O Jô? É Mas como? Ele tava com a gente o tempo todo Seria metagame eu falar Então era por isso que tava Tinha uma seta apontando em volta O tempo todo Mas teria que ter apontado pra ele Por que que não apontou pra ele? Porque eu tava perto Demais Ai, isso não faz sentido Talvez Rapaz Porque tinha muita coisa em volta Faz sentido Porque tinha muita coisa em volta Ai, isso é muito estranho Pode, isso vai acabar um forte Enfim, eu vou continuar caçando mais Porque eu não vou dar tempo de eu voltar Tá bom então A gente vai dar um jeito aqui Continua aí Ajuda Eu vou levar 30 minutos pra eu voltar Vocês querem isso, gente Então tá bom Então tá bom Eu volto Ai, ai Não, peraí Eu não volto Eu falo eu volto Ai eu penso Voltar ou não voltar Tô pensando aqui Se seu Deus seria indiferente pra isso Acho que é indiferente a resposta Ou seja Apontou pra onde? Pra nenhum lugar É Ai eu volto então Se Deus não pediu pra ir pra outro lugar Eu vou Ok Tô voltando Meia hora, hein Olha, eu mandei um movimento ali E assim Num negócio que é muito barulhento E que não é possível consertar esse arco de pedras Ele sai Ele consegue A força dele Ele arrebenta Como assim? Não é possível É possível consertar sem muito esforço Pô Oi? Você falou o contrário É possível consertar sem muito esforço Ah, beleza então É porque você quer O que você quer é destruir essa bagaça Não é? É, eu quero que seja rápido E foda-se o resto Enfim Escolha um, dois Não faz diferença Mas vai ser rápido Tipo, momentâneo E aí ele olha Para o Carabaz Você tem realmente sentido Que? Ele olha pro Carabaz E aí ele vai Dois ataques Do Carabaz Carabaz Você vê que tá indo A Bokarra e as Gargas Na sua direção Nem fodendo O que o senhor faz? Eu redireciono um ataque pra mim E defendo os dois Com um defender Que eu ainda tenho Ok Então o senhor tem um defender Sobrando ainda E está com vocês Ele só deu um ataque Sim, beleza Só Não, não São dois, né É, se for redireciono Que eu gasto um E se ele deu dois Eu gasto dois Ok, ok Foram dois Então vejo vocês Tá, eu tenho que dar um jeito De atordoar esse bicho Deixa eu ver aqui Faz luz Faz luz É que eu não tenho Coisa que faz Ah tá Beleza Só inteligência Todo mundo Inteligência Meu Deus É isso mesmo Tem que fazer a luz Não tem luz aí no quarto Não Certo então Então o rolo Eu tô escutando Viva a voz Pode ser Pode ser Qual que é a ideia Márcio O que? Eu sou o passeiro teste Ah tá O Ramirez fala assim Liga o interruptor Por favor Eu tô ali Eu falo Liga o cinto Tá, eu vejo E vocês ligam Eu vejo o interruptor Pulo nele Aí quando ele 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 Aí quando você Liga Aí você liga Bravo, bravo Quando você liga O interruptor Ele começa A se contorcer De dor E os pelinhos Dele começam A chamuscar Mas nada Tão forte Que nem vocês Miram lá na outra cidade Que era o feixe De luz do ramiz E daí Ele começa A Não tem ninguém Segurando ele Ele começa A se debater Assim E aí Ele pula Pela janela Do primeiro andar E quebra a janela E ele sai correndo Enfim E no meio Do caminho Foda-se O Ramirez Encontra ele E aí foi Uma das 10 pessoas Que você Tira a blusa dele Usa a blusa Pra amarrar os braços Tira a calça Usa as calças Pra amarrar as pernas Amordaço E leva de volta Ok Mas claramente Ele não está mais Com doença Porque você consegue Sentir essas coisas Eu não sentia Então não sei mais Ah tá Ah tá Não ok Tudo bem Entendi Essa confusão Mas ok Então aí Depois de um tempinho São uns 45 minutos O Ramirez O Ramirez chega No AP Com o Arrigando o Jô Jô E o Jô Bem O Jô Bem confuso Sim Oh meu Deus O que aconteceu Deixa eu ver Deixa eu ver Se acordou Alguém ali Nossa Todo mundo do prédio Acordou Com esse barulho Prédio de 12 andares O Ramirez subiu As escadas Batendo o pés Não 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 Da hora que o O Jô Saiu Saiu Doas coisas É Tá todo mundo Tipo Cala a boca Vai sair Doce Tom Caralho Se alguém Gritar Vou falar Se entra Tranquiloso Bota sorte Tu sabe Vai Pode seguir Se eu ver Que tá um caos Eu não volto Com ele pro quarto Não Tem que tá Relativamente calmo Pra entrar Com o cara amarrado Porque senão O problema é meu Deixa eu ver Se está um caos Sim Está um caos Tem várias pessoas Andando Várias pessoas Andando Várias pessoas Do lado de fora Assim que eu Ando a janela Um pouco longe Seguinte Sempre eu Lobisomem Como eu não sei Que eu não te vi Ser machucado Nem senti Que você estava Contaminado Você vai ficar quieto Aqui até amanhecer É isso aí Deve ser Dorme Ele deita Vocês que estão No AP Tem várias pessoas Batendo na porta E tem umas pessoas Que estão do outro lado Tipo assim Olhando pela janela O que aconteceu? Porque tá no primeiro andar Ele quebrou Aquelas coisas Lá de pedra Que o Caramba fez Tinha um arco De pedra Que usou Pra enrolar Aí eu vou lá Tipo assim Aquela briga Mandar que ele me guia Tipo É Eu vou abrir a porta Assim É que Jogaram o negócio Na janela Nossa Aqui Aí deu esse Parodião mesmo Manda um evitado Pra ele com carisma É Carisma é uma bolsa Puta Doze Nem fodendo Tirou doze? Não, não Não tirei doze Olha a Raid Ai meu Deus Foi incrível Foi incrível Pode rolar um desses Vai Incrível Incrível Crítico negativo Cara As pessoas da porta Ali Elas estão Tranquilas Elas acreditam em você Mas aí tem uma pessoa Que tá do lado de fora Que tá falando com vocês Pelo vidro quebrado ali Que ainda está insistindo Perguntando o que aconteceu Talvez seja o síndico O síndico não, né Vocês estão numa pousada Talvez seja o dono da pousada Eu chego assim na janela Olha assim Foi mal É que eu tive um sonho Aí eu tava sonhando E comecei Eu vou debater assim E o braço foi na janela Desculpa Ele olha assim O tamanho do buraco Olha pro seu braço Rola também O evitar ferido com carisma Eu não vou dar Minha sorte Mas Carisma Lembrando que você Tem a sorte Para usar Mas você é forte Rapaz Caramba Não É que eu sou forte Não É porque eu não controlei Mesmo Tava dormindo Tava sonhando Não tem como Controlar direito Entendi Entendi Mas você vai pagar Isso aí de manhã Eu arrumo Eu arrumo Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Ok Ok Beleza Então Rola um observar Se vocês verem Se vocês veem o Ramirez Vocês veem o Ramirez Um pouquinho longe Sentando o Jô Na calçada Toda amarrada Um pouco afastada Ele no prédio Enfim Tá aí agora Vocês Vejo o Jô Tá Eu paro assim Tipo Paro assim Pro Ivan Calma aí Tá Como é que esse maluco Transformou Sendo que ele tava Com a gente O tempo todo E ele não foi atacado Da outra vez Quando a gente tava Na cidade ainda Verdade Como foi O Ramirez Falou pra gente Que o negócio Tá espalhado no ar Né Sim Sim Falou Eu olho assim Será que foi isso? Será que realmente É pelo ar esse negócio? Porque não faz sentido Ele não foi mordido Ele não foi arranhado Não foi nada É Pode ser Aí eu paro assim Pensa São quantas horas ainda? São quase quatro Eu olho assim Não vai adiantar Porque a Ristla Pediu o Dias Pra pesquisar o bagulho Aí eu falo assim Ah, vou descer Vamos descer lá E conversar com o Ramirez Ver se tá tudo bem Vai embora Acho que é o que a gente pode fazer O Zoma tá alençoado Que é o Pedro Que fofo Ele subiu na cama Ficou de porra Te alcançamos, James Eles viram você sentando o cara Ali na calçada E já resolveram o rolê do prédio Do lado de dentro e de fora Carismático pra caralho Lábia Nossa, a lábia é mais brava Ô, James Peraí, perdão Só deixa eu ver o negócio Cadê o curar seu Peraí que eu tô subindo aqui Seu curar Aqui, ó Deixa eu jogar pra você Só pra eu ver um detalhe Ferimentos E remove uma doença Tá, ok Isso que a gente tá removendo O... Ah, ele tá usando bem A teoria é a doença de helicotropia Barra lubizomia Tá, ok É que eu posso ajudar também Tá, eu olho assim pra ele Eu viro pro Ramirez Pro Ramirez E falo É que você não tava Quando eu não tava Aí eu falo assim Mano, ele não foi mordido Chega assim Meio que Afoito E falo assim Ele não foi mordido Ele não foi arranhado Como é que ele pegou isso? Tá Agora você tem um ponto Eu acordo ele Pra você até acordar Tira o bagulho Fala Eu não fui mordido Nem nada O que que você fez de estranho? O que aconteceu com você? Desde que a gente saiu de lá Desde que a gente viu aquele cara Desde que a gente entrou naquela Enfim, ele conta toda a história Para vocês Dá pra associar a fruta? Sim Não sei Vocês escutam isso De ele ter comido essa fruta Você não achou estranho Uma fruta Que é uma pera Que tem Um negócio morango E a parte dentro é de manga Não sei Não Nunca vi o Chaves Não, caralho É óbvio É Que dá uma feia Eu já vi Chaves É claro que eu já vi Não, tô falando pra ele Pro Jô Você Calma, é ele O Jô não, não O Jô só comeu Agora fui pra ele Mas eu amo De teta mesmo Ah, deve ter roubado Em algum lugar Você rouba agora Ah, não, não Foi Manoira de dizer Deve ter caído no meu bolso Quero saber se ele tá falando a verdade Cara Tá Ele tá falando a verdade Talvez por Roubar pra ele Ser tão natural Que ele nem vê Quando ele faz Ok Tá, olha Você quer continuar Andando na cidade? Ou melhor O que que aconteceu Enquanto você tava andando Teve alguma coisa estranha? Não é Eles, né? Não, além deles Eu ia pegar 10 no caminho Cara, eu vou te dar uma medalha daqui a pouco No total já deu Se eu não errei a conta 33 E aí eu faço uma checais Ainda tem 19 setas Tem Ainda tem 19 setas 19 menos 33 Igual a 19 Precisamos de matemática É por causa do módulo, né? Porque sem módulo Alguma coisa Se tem 19 aí O que que é módulo? Vocês tão falando ali Aí o Jô fala assim Ah Talvez eu tenha roubado Essa fruta Quer dizer Caído no meu bolso Fechar a cara na hora Segunda vez Você fala roubar Não, não É visto de linguagem É Lá naquela cidade, né? Teve uma feira Talvez tenha sido lá Tá, eu olho assim Ah, só pra constatar Eu desfiz o feitiço Do boné Do bichinho Ok E essa é a ultima ação Que eu faço com o Cris Tá Esse bonequinho é tão fofo Esse seu gole Ele tem que respeitar A maior de proporção Se eu olho pra nada Ele devia ter feito de fogo Que seria mais útil Que ter de luz É o hino dos verdes da mente Exatamente O Petro falou pra gente De onde que era o pessoal Que tava vindo lá É de uma empresa Que levava frutas novas Para eles testarem Coisas assim E plantarem O Petro que ele Nome não Hum Não Ele não citou nada Nada Diretamente Vou mandar no WhatsApp Pra Ursula Só avisar Ok Acho que ela tá dormindo agora Vou só comentar E pedir pra ela dar uma pesquisada Em empresas Estão mexendo com frutas E pode parecer suspeito Ou que tá tendo atividade Perto de onde Tá tendo os casos Ok Ela manda um ok Vou checar Caramba, tá acordada Ok Mandou lembrar Foi só o Ramiris pensando Foi o Ramiris pensando Não maluco Ok Quem não dorme Pergunta do Messi Ai ai O que Ela tem que dormir Tá com vocês Então eu olho assim Eu olho assim com o Ramiris Você quer continuar fazendo O que você tava fazendo Que eu posso te ajudar Eu realmente posso te ajudar Vocês conhecem alguma empresa Alguma coisa que faça sentido Com essa história Eu olho assim Paro e penso Não faz sentido nem Pera O maluco lá Não tava mexendo com fruta Da outra cidade Sim Isso Ele só comia uma fruta também Isso Mas estranho Porque só tinha uma Por que que tem isso tanto Era ele que Ele que comeu o negócio estranho Ele falou isso pra mim Verdade Ele deve ter comida Antes de comercializar Pra saber como é que era Ou não deu tempo Não Não Ok 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 Eu olho assim pra ele Ele pode ter vendido As pessoas não comeram ainda E agora as pessoas lá Viraram tudo demônio Eu paro assim Penso Abaixa a cabeça O ser humano é um vagabundo Jô Quando é que você comeu A maldita da fruta Ah Quando a gente tava no trem Tá Então é menos de um dia O bagulho ativo Não Eu acho que provavelmente Foi comer virou Porque Ele atacou a gente Era 3 horas E se comer virou Por que que não optou pra mim Por que que Aí eu paro assim Tipo É porque eu tava usando Metagame Como é que tá Só se ela tava como Tava apontando Pra 19 lugares diferentes E um tanto difuso Tá Então Talvez Exatamente Porque ele tá difuso Eu não tava apontando pra ele Ainda tá difuso? Ainda tá difuso? Mas ele tá do meu lado Eu pedi o mais próximo Nunca apontava pra ele Sempre apontava pra ele Como que isso é o mais próximo? Eu paro assim Talvez todo mundo Tá mais próximo Eu olho Eu boto as mãos No seu ombro assim Eu me concentro O máximo possível Pra ver se eu tô apontando pra ele Não tem Não tem nada Apontando pra você Ivan Vem cá Eu vou Eu te abraço Eu abraço Ele checo Ele também Nada Você também tá limpo Eu foco Em mim mesmo Tranquilo Você se encosta Nossa Você balançou a cabeça Pra cima Eu falei Não é possível Eu pare Pensa assim O Zoma Também Alguma coisa Eu faço No Zoma Limpo também Tá Faço Do Karakrov Também Faz favor Seis três Volta pra Volta pra Pro QG Não trapalha Não é mais não É Foda Se eles vão Obrigado Só só seis três aí Ainda não Ó Enquanto eu procuro As pessoas Que eu puder Enquanto eu tento fazer Eu posso Eu sei que não adianta Mas é o mínimo Que eu posso fazer Enquanto eu faço isso Vocês podem procurar Empresa Você não quer ajuda Pra curar não? Eu também posso curar Sim, consigo Então enquanto a gente Faz isso O Ivan procura Empresa Você já não teve Uma empresa? Você deve saber Mais ou menos Como achar É Empresa minha É Fabio, né Mas tá bom Peraí Deixa eu ver Você tem mais conhecimento Que a gente Com certeza É, beleza Então você quer que a gente Que eu procure Qual empresa Mas esqueci Empresas de frutas De frutas? Beleza Com frutas estranhas De preferência Mas Frutas estranhas Frutas exóticas Tranquilo Vê se não tem Nenhuma com o nome Chaporin colorado Chave Eu claramente Rio Eu esqueci o nome Do terceiro Ele tem um personagem Velho Que eu esqueci Olha só Tá Aqui eu quero fazer Um flash forward Com vocês Pra gente Acelerar esse processo A ideia é essa Então Vocês vão ficar Curando as pessoas Nesse lugar Só pra justificar o negócio Ou isso aqui Que eu tava usando Que eu posso usar Curificar Que é a doença Que a gente tá usando Então Só de dar o seu Show Tranquilo Funciona também Eu fui ler É Imagina então Que quando Você usou aquele negócio Que firmigou sua mão Apontou pro carabaça A mesa Tipo O carabaça Pra ele ajudar A curar Nesse sentido Ok Tá Então é isso A ideia Vocês vão ficar Curando aí Nesse lugar E O Ivan vai ficar Pesquisando Procurando a empresa É Eu também Eu vou procurar Colecionadores Tipo Sei lá Alguém Especializado Em frutas Resórdicas Qualquer coisa do tipo Ok E assim que eu Vou comprar o celular Pra não precisar Ficar Pedindo Ok Vamos fazer por dias Então No dia 14 Você consegue Arrumar o celular E rola agora Dois D20 Cada um de vocês Dois Pra gente ver Quantas pessoas Cada um de vocês Conseguiu procurar No dia 14 Foi bem Você também Beleza E Paulão Rola um Rola um Pesquisar Ou Com o que você quiser Me diz Como você vai procurar Com empresa Alguma coisa assim Ainda está apontando Para a 19 No dia 14 E A gente vai rolar Quando você conseguir Que pariu Rola um D6 Ok Ok E quando você tiver Três sucessos Eu te falo alguma coisa Tá Então o primeiro Já não foi Então estamos no dia 15 Dia 15 Ainda está apontando Para 19 lugares Vocês vão Continuar fazendo a mesma coisa Por mim Ok Então de novo Ramires E Carabaz Podem rolar Um D20 Cada um de vocês Eu não vou dormir Tá Nunca Ok Tá Eu não rolo um pouquinho A mais por isso não Pode rolar um D6 A mais Ok Olha os caras Nessa teoria Mano 19 é muito específico Ok Só Enfim Vocês curam essa porrada Gente Durante o dia Durante o dia Ramires É O número aumenta Para 21 De 19 Para 21 Em algum lugar Em algum momento do dia Tá Ivan Você teve um sucesso parcial Ok Você pode trocar dois sucessos parciais Por um sucesso total Então vocês vão ficar aí Mesmo assim Nesse lugar Campinho Ah Eu não consigo pensar Muita coisa que eu possa fazer Não Vou focar Beleza Então próximo dia Dia 16 Dá um extra aí O dia todo Pesquisando Não Se quiserem pode rolar de novo A parte da cura Não Eu acho que não precisa ficar rolando Porque não Não é relevante A quantidade de pessoas Que você escuta É porque A gente tá vendo que nunca Troca Só que eu vou rolar Só de roleplay Para ver se bate Assim Imagina que Que aí Vocês começam a ir para o interior Para curar as pessoas Assim Naquele país Imagina que Que ali perto Os mais perto Vocês curam na cidade Aí vocês vão para a cidade Vizinho Eu quero Ah Peraí Peraí É Ah cara Tarde demais Mas nesse dia Eu quero voltar lá Lá onde? Na cidade Que a gente viu primeiro Tá ok Vocês podem voltar Nessa cidade Quero ver Como é que tá o estado lá Suave Tranquilo Procuro por frutas aqui Aquela Frutas estranhas Aquela fruta Frutas estranhas Ó Como é que eu vou especificar Peraí Frutas Comercializadas pelo Patrick Que foram comercializadas pelo Patrick Naquela época Você tá usando busca pra isso E que ainda Não foram Sim Uma busca E que ainda não foram Consumidas Não tem Tá Fico mais susfeito Aviso o espumulo Colocaram Carabaz Aí eu paro assim Que ainda não foi consumida É E as que foram Ok Procuro pelas consumidas Não Cara Aponta Para o esgoto Eu procuro Por pessoas que consumiram Frutas comercializadas Pelo Patrick Naquela época Eu imagino que você está querendo procurar Exatamente Frutas como aquelas Que o É ideia O jogo consumiu Não eu vou atrás de todo mundo Ok Não tranquilo Só o Só o Patrick Aponta só pro Patrick Ok Mas o Patrick tá limpo Eu vou falar com ele Pedir mais informações Tá Então Vamos jogar o Patrick Aqui Só uma pergunta Eu posso curar Nesse meio tempo Mas Eu tô preocupado É A vida A vida eu acho Que não é relevante Vocês podem deixar Full life Que Eu acho que é mais narrativo Que mesmo Essa frase é muito triste A vida não é relevante Então tá aí o Patrick Que ele é pra vocês Assim Ele fica um pouco Tenso A cara dele Foi Vocês voltaram É A gente tava preocupado Você sabe Quem foi a Pessoa que vendeu As frutas Bom É Sei Bom Eu não sei Sei Mas São sempre os mercantes Que fazem Nome da empresa Local da empresa Qualquer informação Ele para sim Pra falar a verdade Eu Nunca Cheguei a perguntar O nome da empresa É um pouco novo Agora que estão Vindo esses mercadores Dessa empresa Foi a partir desse ano Detalhes Roupa Cor Logo Qualquer coisa Bom Aí para sim Deixa eu ver Aí ele faz uns negócios A logo é um negócio Assim Que faz assim Eu não consegui Identificar muito bem O que é até hoje E Enfim Aí ele Olha assim Entra na casa dele Dá uma olhada Fala assim É Não tem mais aqui Vinha nas caixas Também Mas as caixas Estão todas Foras Joguei tudo fora E hoje é Segunda-feira E você comeu Uma fruta Que tinha aparência De outra E por dentro Era outra É Geralmente as frutas Que eles trazem São assim Que aí passa Pelo meu crivo E a gente cultiva Aqui Ele aponta Só essas recentes Essas recentes A partir Desses mercantes Que Que estão vindo Desde que Começaram a reservar A gente não comercializar Mais coisas É que a gente Não tem muita opção Os anteriores Pararam de passar Por aqui E aí a gente Ficou uma época sem E aí eles começaram A passar Anota essa informação Mentalmente que seja Ou no celular Ok Você não consegue Simplesmente Cultivar Das próprias Que você tem aqui Pega a semente E pronto O nosso solo Não é muito forte A gente foi até Surpreso Quando vieram Os primeiros E deram a garantia De que ia funcionar Nesse solo Por isso Que a gente aceitou Só pro Carabás Carabás A Úrsula Nada Nada De empresas De frutas Empresas de frutas Na região Ela passa o contato De várias Mas Aparentemente Nenhuma estranha É nada Empresas de frutas Que pararam De trabalhar Na região Várias Aí como foram Várias Que pararam Pega as Que sobrou Ok Ela passa O endereço De Vamos ver Naquela região Ou na Letônia Vocês querem Primeiro naquela região Depois tudo Tá Naquela região Então Ainda sobram Cinco funcionando Funcionando E na Letônia Sobram Vinte Ok Ok Então Ivan Você vai poder rolar O pesquisar Decidido Duas vezes E pega o melhor Resultado Beleza Volta pra Isso Aê Caralho Treze Dois Porra Rola um desses Ai caralho Como é que se fodei Tô negativo De novo Amigo Só tesou Pensando Tem alguma coisa Que eu posso fazer Ok Carabás Mais alguma coisa Então Paro assim Tá Já que Não deu nada Pra gente fazer Ainda tá Com essas Vinte e uma seta Na sua cabeça Né Garoto da seta Aí O cartão da empresa É infinito mesmo? Desculpa O cartão da empresa É infinito mesmo? É Seguinte Eu garanto Comida pra vida inteira Você me faz o favor De não comercializar Mais pra essas pessoas? É Bom Por favor Você lembra A situação Esquidida Que aconteceu antes? Sim 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 Pode repetir Eu quero Pelas frutas? Mal da vida Como assim? Pelas frutas? Sim Aparentemente sim Caramba Bom É É Eu posso Posso tentar Assim Mas O que você precisa Além de comida e dinheiro? É Convencer o prefeito Né O que ele precisa Além de comida e dinheiro? Eu não sei Eu falo com ele Tá bom Boa sorte Se depender de mim A gente para Então Muito obrigado Vou até lá Ok Chega até lá Tá o atendente dele Atendente Né Tá o Coisa É no caminho Ô Mulo Você tem alguma ideia aí Ou só segue falando Mais o que eu tô falando Eu olho assim A gente voltou pra cidade, né? É Eu tô Indo pro prefeito É Vocês estão Em Modra Voltaram pra Modra Aí no dia 14 Então eu olho assim Pra ele e falo Ué, como eu sei Que vai demorar aí Nesse prefeito Eu vou dar um rolê Lá na torre Eu não fui Na torre não No 15 aqui primeiro Eu não fui lá Beleza Ok Vamos fazer primeiro Você tem algum conselho pra me dar Sobre esse cara? Oi? Algum conselho pra me dar Sobre o prefeito? Ele é ignorante Burro Retardado E só pensa em si mesmo Caralho Destroção Se você também quiser Tirar a informação dele Seja direto E bajule ele Talvez funcione Muito obrigado Vamos narrar primeiro Então Ramírez Você chega Tem um atendente Um secretário Lá do cara Boa tarde Boa tarde Eu gostaria De um momento Com o senhor prefeito Ele olha assim Bom Agora Nesse momento Ele está ocupado Aí você escuta um grito Vindo lá de dentro Quem está aí? Aí ele Só um minuto Aí ele vai até lá Entra lá Fala com o prefeito Aí ele sai O prefeito sai atrás Esse cara aí O que é que você quer? Quem é você? Boa tarde Vossa senhoria O nome é Ramírez Aí ele fica mais aprumado Assim Boa tarde O nome é Ramírez Meu nome é Navaj Navaj Então É Vocês Vêm comercializando Com Comerciantes novos Se eu não me engano De frutas Especificamente Sim Sim É a rota de Mercadores Que passava por aqui Parou de passar E aí depois Veio esses novos Caras passando por aqui E vocês Comercializam com eles Porque vocês Precisam de comida Exatamente Eu gostaria de sugerir Uma parceria Como assim? Vocês negociam comigo E não negociam mais com eles E o que eu ganho com isso? Comida de graça Mas a gente já paga bem baixo Pra eles Comida e dinheiro Hum É Essa cidade tá Precisando de De muito dinheiro mesmo É anagrama? Ai meu Deus Olha só Em minha defesa É que eu planejei o nome dele Tá aqui no meu GM É que você falou É que você falou Não é mais Ai meu Deus Uh Ok Tá Vamos voltar E É Temos um acordo então? Bom Eu vou precisar Conversar com o meu conselho Quanto tempo? Volta em algumas horas Com toda certeza Vossa senhoria Navaj Em algumas horas Estarei a sua espera Tudo bem então Até a A Ruth? Ok Vamos pro Carabaz primeiro Então Carabaz Você chega ali no 15 Assim que você chega Você vê Esse cara aqui Saindo de lá Aí ele passa por você Balança a cabeça E segue reto Oi O que que foi? Você tá Cabisbaixo? Não, não Ele te cumprimentou Ah tá É que você falou Balança a cabeça Não especificou Qual que é Balança a cabeça Aí eu Ô Bão Jóia Aí eu Pergunto assim pra ele Tá tudo tranquilo mesmo? Mas o que que é aqui? O que que funciona aqui? Bom Aí é o mosteiro Você é novo aqui? Sou, sou Cheguei por agora Você vai Se candidatar? Você é monge? Candidatar? Não, não, não Só tô conhecendo mesmo Ah Sou viajante Prazer Nossa cidade é pequena Mas é legal Sim, sim Muito obrigado então Tchau, tchau Vou subir Vou entrar Ele bate A portinha tá fechada Tá Tá, eu abro a porta Eu tento abrir a porta Tá fechado Eu chego assim Então Pera É que não abro Eu fico encucado Porque ele acabou de sair Já tranquilo Então Eu vou bater na porta É, ele passou É, ok Você bate Passa um tempo Responde uma voz Meio de criança ali Quem é Quem é? Oi, eu sou Carabaz Sou um andarilho Queria conhecer um pouco O mosteiro de vocês Aí abre assim o portão Uai tio, mas você voltou? Uai, eu não sou Uai, voltei Oi É, por quê? Ah, a vida foi a de a gente andar pelos caminhos Que ela nos leva Eu fui trago pra cá de volta Tô olhando assim pra você Ah, você quer entrar? Ah, eu queria conhecer um pouco aí Tem como mesmo? Ah, tem, tem A tia Selena tá lá dentro Eu vou Não, não precisa chamar ela não É, vem comigo Tá Aí eu vou entrando Aí ele abre mais a porta assim Aí, calma, calma Eu só queria fazer um negócio Tipo, no caminho Falar Pô, a mãe apareceu lá de novo? Ele olha pra você assim Balança assim Tipo, legal, né? Eu acredito em tudo Aí ele olha pra você assim Eu vi a tia médica lá dentro Sim, sim Na beirada Ele vai levando você assim Aí, tipo assim Mais lá pro centro Desse rolê, sei lá Segundo andar Tem várias pessoas treinando E tal Aí ele aponta assim Pra mulher que Vocês vêem que tá no meio Que ela meio que tá comandando Aí ele fala Aquela ali é a tia Selena Aí eu falo Tá bom, muito obrigado Aí eu chego assim Ela tá rezando? Não, não Eles tão treinando De luta de monge Tá, tá Tá Primeiro eu vou ficar observando Como que eles lutam Aí assim O Beno ele te larga E ele tá de roupinha De mini monge Assim, sabe? Aí ele volta lá Assim pro fundo E ele fica tentando imitar E assim Ela olha pra você Ela te vê E ela continua Fazendo os movimentos Ali e tal Eu vou respeitar Eu vou ficar um tempo Ali parado Até terminar O que eles estão fazendo Ok Beleza Vamos para o Ivão então agora Vamos aí Ivão, o que o senhor Está fazendo este dia? Estava pesquisando O que o pessoal Não estava fingindo Não foi? Então, eles passaram Vários nomes de empresas De De cinco empresas Perto dessa cidade aí Que ainda estão funcionando O senhor vai pesquisar Sobre isso? Vou Então pesquisa duas vezes aí Pega o melhor resultado Melhor ou menor? Melhor O que você está sabendo? Enfim Tá Você descobriu assim Que essa Essas empresas Elas estão funcionando Tranquilamente Só que nenhuma delas Faz a rota Que passa por essa cidade Elas só são perto ali Perto dali? Isso Aí eu mando Essas informações Pra eles Olha as outras 20 As 20 São no país, né? Isso Ok É a mesma situação São empresas Que passam Que tem rotas Que passam E fornecem Pra várias cidades Só que várias cidades No caminho Não são fornecidas Não são Abastecidas Por essas Coisinhas Então nenhuma Dos 25 Abastessa Essa cidade aqui Não Essas são as que Estão funcionando ainda Ok Vamos para Ramirez Então Olá A Agatha Tá lá Oi Agatha A Ruth Tá aqui? Boa tarde Boa tarde Tá sim Aí ela grita A Ruth Aí a Ruth Aparece assim Ah Oi Meu filho Nossa Oi Quanto tempo Nossa Caraca já matou Um Tá tudo bem Tá tudo sim Aí ela olha assim Cadê aquele amigo seu? Ele não veio? É Estamos com alguns Probleminhas Ah Aí ela olha feio Assim pra Agatha Até a Agatha Levantar e sair E dar um momento Tadinha Ela Pode falar Então Tá só eu e ela ali Ou tem mais gente? Tá só vocês Agatha Então Ruth Lembra que eu falei Dos lobisomens? Lembro Lembro Aparentemente Foi uma fruta Comercializada Pelos Mercantes daqui Que ao ser Comida Infectava as pessoas Pelas minhas pesquisas Só o Petro que Inclusive Eu não tinha comentado Antes Mas acho que agora Já não tem Então o problema E Acho que agora Quanto mais eu falar Melhor Só o Petro que havia Sido contaminado Pelas minhas pesquisas Todo mundo na cidade Tá bem Até onde eu sei É Que situação Eu Tentei conversar com ele Pra que ele não Comercializasse mais Com a Mercantes Na verdade Ele não comercializasse mais Com nenhum mercante Em troca Eu estaria Tentando fornecer A todos vocês A comida que vocês Precisassem Ele disse que Por ele Tá tudo bem Mas que Precisaria da aprovação Do prefeito Eu tentei Conversar com o prefeito E do jeito que ele é Eu Precisei oferecer dinheiro Além da comida E também Ele pediu um tempo Pra pensar Eu imagino Que ele vai usar Todos os recursos Que eu der pra ele Como mais coisas Pra conseguir ser eleito Mais uma vez Até onde eu me lembro Se eu tô tentando Conseguir o cargo No lugar dele Da próxima vez Ofereço a você Deixa eu ver Deixa eu ver se ela aceita Ela Acha uma boa ideia Mas ela não acha legal A partir de ela Pegar o dinheiro Mas ela acha Que vale a pena Mesmo assim Mesmo que ela Não ganhe A próxima eleição Se você pensar É uma solução Melhor Eu só não queria Criar um desequilíbrio Total Pra você não ter Nenhuma chance De vencer Então Foi a única solução Que eu pensei Se tiver que ser Será Que seja Que assim seja Estarei rezando Pra você Obrigado E tem alguma coisa Que eu possa fazer Pra ajudar Evita comer fruta Que tem a parente De outra E por dentro É outra Você já assistiu Não O que é isso Anota no celular Aí Chaves Aí um dia Quando você tiver O tempo Você assiste É o Chavo Ou é o outro Ok Ok Só fazer uma Dendo rapidão A série É o Chavo Porque Chavo É menino No Brasil Que traduziu pra Chaves Então Eu falei É o Chavo Ou é o outro É só uma curiosidade Não sei se todo mundo Sabe disso Caramba Sabia não Chavo É menino Tipo É o menino lá Aí é pro Brasil Que traduzir como Chaves É muito ruim Vamos voltar pro Carabaz Então Ela Ela termina lá Assim de treinar Aí ela fala Beno Aí o Beno Vai correndo até ela Aí eles trocam Tete a tete Aí ela dá um tapinho Assim na cabeça Do Beno E se pensa Aí Aí vocês Vê ele assim Correndo lá Pra dentro Enfim Em algum momento Ele vai trocar de roupa Colocar aquela roupa Que vocês viram Ele antes E ele vai sair E ela vai caminhando Até você Olá 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 Tudo bem Prazer Sou Carabaz Selena Oi Selena Tudo bem Tudo sim E o que a gente traz aqui Ao nosso morceiro Ah Eu tô conhecendo a cidade E tal Só queria te perguntar Sobre Se você notou Alguma coisa diferente Nos últimos tempos Aqui na cidade Não Tô tranquilo Tudo dentro Das medidas Possíveis Teve uma festa Meio barulhenta Esses dias aí Pra trás Mas Acho que acontece Normal de vez em quando Eu olho assim Pra ela E relevo Eu tava No meio dessa festa Eu era quem Puxou essa festa Só penso assim Em vez que ela não ficou Ela não ficaria Tão contente Em saber Essa Informação Com certeza não Aí eu paro assim E só perguntei Qual que é A linhagem Aqui do seu Do mosteiro O que vocês seguem Como é que funciona Aqui Pode ser só por cima Mesmo Só por ter uma ideia Que eu vi que vocês Estão fazendo Essa luta E tal Bom A gente busca O equilíbrio Entre o corpo E a mente E a gente faz isso Através desses treinos E é sempre bom treinar Caso a gente precise Em algum momento O equilíbrio Entre as bebidas Pra fazer O corte perfeito Caralho Eu vou pegar A busca E vou colocar A procura Dessa Drick perfeito Eu paro Eu paro assim E olho pra ela Ah então Tá bom Obrigado por A conversa E Aí eu paro E penso Tem mais alguma coisa Que seria bom Saber dela Vou embora Então Muito obrigado Qualquer dia Eu volto aqui Pra eu poder Treinar meu equilíbrio Com vocês Será muito bem vindo Muito obrigado Eu vou saindo E volto em direção Ligo pro Ramirez É Não tem sinal aí Pra ligar Tá Eu Sussurro no ouvido Que eu posso fazer isso Do nada Ok Dá uma leve assustada Lembra Eu falo Pô Tô indo pra praça da cidade Tô lá em 15 minutos Que é no 6 aqui Que é mais ou menos Eu faço lá Sino prefeito Ok É Só a nível narrativo Eu imagino que você Entrou em contato Com a A Úrsula E falou pro Ivan Enquanto vocês ainda tinham Sinal antes de chegar na cidade Beleza Então ok Vamos pro Ivan De novo Tamo aí O que tu queres Ivan Uai Acho que eu pesquisei Tudo que eles queriam Não era Acho que não tem mais nada É Eles te mandaram As empresas Que ainda funcionam É Então eu vou pesquisar Empresas Nesse mesmo ramo Tipo O que que eles fizeram Antes A respeito da Eles falam sobre a fruta Acho que sim Né Das frutas estranhas É Acho que falaram pra você Antes Eu vou pesquisar Alguma relação A essas frutas No geral Tá Em frutas estranhas Exóticas No geral Ok Pode ir lá Vamos pesquisar Com Inteligência Errou Vamos pro prefeito Então Você volta lá Ramires Imagina quando você sai Você topa o carabazo De fora Tá lá Não Vamos no prefeito Primeiro Não Sim Não Eu falo Tipo Ele te topa Quando ele sai Da prefeito Porque você falou Que demora 15 minutos Pra chegar Ele tá mais perto Ali Peraí Deixa eu pensar Não É porque Ele tá aqui Na route Não Sim Sim Tá na route Vocês querem topar Antes então Ele falou pra mim Que ia estar lá No coisinha E a praça É caminho Pode ser então Vocês topam No meio do caminho Que dia que a gente Tá no jogo aí Se eu não me engano É 14 Ok 16 Segunda-feira Amanhã Eu vou beber um pente Ok Vocês topam então Nessa pracinha E aí O prefeito está analisando Minha proposta A RUT aceitou Acho que eu não cheguei A comentar com você Como eu tô oferecendo Poder político Digamos assim Pro prefeito Eu tentei fazer Um pouco melhor Pra RUT Pra que ela tenha Condições de competir Com ele Na eleição Olha assim É justo 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 Acho honesto Tem que falar com ele De novo? Sim Ele pediu pra eu Encontrar com ele Então Bora então Bora lá Ele não tem problema Com você não né Não Não A gente teve uma conversa Super tranquila Tranquilo sim Tranquilo O nível dele né Como se eu percebi Pelo menos funciona Ficar chamando ele De vossa excelência Aceitar as coisas Que ele fala Parece funcionar Obrigado pela dica Obrigado Ok Então vocês entram O prefeito Recebe vocês Ele olha assim Pro carabaz Ah Você de novo? Vocês se conhecem? Somos amigos Entendi Rede audio Pro carabaz E qual o seu interesse Nisso? Nisso Na Eu parei Eu parei assim Meu interesse Eu não Só quero Que esteja tudo Tranquilo só A negociação Entre vocês dois No caso Eu não participo De negociação Assim Então o senhor Poderia Deixar a gente A sócia Até prefiro Vou lá trocar ideia Com o cara da recepção Aí eu chego assim Na hora que eu Faço uma referência Aí ele meio que Dá uma inflada De peito E levanta um pouquinho Assim O cara Eu gosto de você Nossa Se eu tivesse Eu mandava Alguma rota Para o grupo Enfim Bom Eu pensei muito Na sua proposta Senhor Ramirez E Acho que eu vou aceitar Contando que eu tenha Total controle Sobre os dinheiros Investidos aqui Na cidade E que eu possa Decidir onde eles Vão ser gastos E que eu faça Distribuição de alimentos Ó O que eu pensei é Eu te dou a comida E o dinheiro Você tem o seu poder Não tem nada a ver Com a cidade A única coisa que eu quero É ser o único O único parceiro da cidade Só isso Eu não vou Eu não tenho poder político Na cidade Pode ser o que você está pedindo O dinheiro é seu Você faz o que você quiser Hum Melhor assim E Eu gostaria de omitir também Que Não faz sentido Você é muito sensato E E eu também vou omitir Que você está patrocinando A cidade Eu preciso dizer pra eles Que Que sou eu que estou Fornecendo tudo Eles precisam da figura De um líder forte Entendo Faz sentido Tudo bem por você Intervosa Até Sinceramente Prefiro sim Ok Ok Então tudo certo Ele estende a mão assim Aí eu Eu ia levantar a mãozinha Pra comentar Ah Meu perdão É claro Aí eu mejo ele Eu vejo Tá com a caparra Da sua Maluco Aí O cara dança Conforme a música Exatamente Enfim Ele fora Escolhe algum papo Super bacana Pra você Ter carabaz Nossa senhora Ninguém vai tirar esse cara Não Pelo amor de Deus Ele fala assim Veio que sem sair som Eu olho assim Pra ele Você sabia que você Pode ser o cara Que pode tirar ele É só você pensar Você tem controle Sobre a vida dele Você sabe totalmente A vida dele Você pode fazer isso Vamos ver Essa sementinha Que você contou Mas a gente tá fazendo Caos Pelo menos é o caos Pro lado do bem Eu olho assim pra ele Assim É o inverso do que A gente fez no seu mesmo Eu olho assim pra ele Troca ideia com a Ruth Também Ela Você sabe Do interesse Ela vai Vocês vão poder Se ajudar com isso Use isso Mesmo que Pode parecer Nos próximos tempos Que ele tem mais poder Mas Vocês vão conseguir sim Você vê assim Que tá maquinando Na cabeça Faz sentido Faz sentido Aí você já vê Assim que ele abre A agenda Aí ele risca Um compromisso Lá Que tava Sei lá Hidratação No cabelo E aí ele escreve Alguma outra coisa Aí eu não falo Mas assim Eu só Deixa eu ver se vai dar certo Só pra não roubar Gente Nossa Véio do céu Tá Não deu se tão certo Mas Aí eu faço um bagulho Tipo Tudo rasgado Você não faz Tipo Era pra ser Aí eu Só entrego Um cordãozinho Pra ele Assim Ok Deu certo fazer O que eu queria Mas É pra você lembrar De mim E que dê sorte Pra você Aí ele pega Assim Como que é Esse cordão É um cordãozinho Preto É Velho Obviamente Meio que um cordão Numa linha Do meu casaco Todo cheio de bolinha Tipo Meio que uns nozinhos Só o cordão mesmo Só que eu faço Assim como se fosse A coisa mais leve Ele pega assim Aí ele enrola Assim no pulso E fala Vai ser o símbolo Da nossa resistência Eu olho assim Você consegue Você consegue Você consegue É isso aí Ah é Enfim Aí o Ramir sai Ele dá a sala Aí quando eu ouço A porta tá abrindo Eu tipo Sento rapidão Como se nada Tivesse acontecido Longe do cara Tranquilo E o cara Começa a disfarçar Aí eu olho Pro Ramir E ele O cara Tá me acompanhando O prefeito? Aham Com certeza não Ok Então eu só O balão Com o cabelo Assim sim Só levanta E acompanha o Ramir Então Ok Ele tentou Pra ganhar Ele é bem burro Mesmo Cara Eu realmente Não entendo Ele tentou Pra ganhar Poder Comigo Eu nem Da cidade Sou Ele tá Tendo Poder Como assim Cara Líder fraco Burro Ele só Comanda Isso Porque A galera Que não Pensa Tanto Só isso Só o problema Tipo Ele é o mais Inteligente Dentro dos burros Basicamente Na verdade Ele é nem Inteligente Ele é Tô ligado Que isso é um problema Porque se ele é o mais Inteligente Qualquer um Chegar ao lugar Dele Vai ser pior Não Mas eu olho Assim pra ele Assim Mas é porque Ele é assim Porque A família dele Permitiu isso Acontecer Não necessariamente Porque ele chegou lá Por mérito próprio Ele só precisa Só preciso De uma fornecinha Pra tirar ele E eu acho Que a gente Vai conseguir Que a gente É querido O que o Ben Não vai ficar No lugar dele Não Zoeira Zoeira Seria um amor Mas Aquele garoto Tem que crescer Mais ainda Vamos voltar Pro Paulo Então Já que vocês Estão Aí a gente Vai ir embora Da cidade Não tem mais Nada pra fazer Por aqui Ok Então imagino Que Vocês salvaram Aquelas pessoas Que vocês rolaram Antes e depois De ir nessa cidade Mas ia ser Da situação Seis horas Três horas Quatro horas Na cidade Qual É Eu acho que Eu tô pesquisando A respeito de frutas estranhas Eu vou continuar E talvez Você vai pesquisar A mesma coisa É Tá Ai caralho Ai moleque Boa Cara O mais próximo De frutas estranhas Que você consegue Encontrar Algumas Dessas empresas Ativas Elas cultivam Frutas que não São dali Mas não é nada Híbrido Por exemplo Tem uma empresa Que é de frutas brasileiras E aí eles condicionam O clima interno Pra fazer frutas brasileiras E a mesma coisa Estranhas mais relacionada Que eu vi Peira com casca de maçã E perdendo uma mão Essas porras Estranhas Não Tá ok Aí eu mando Não pelo que ele escreveu E mando O que eu achei Mais a respeito Diz pra eles E Tipo É isso Ok Aí eu Assim Eu imagino Que eu voltei Pro AP Pro A topa usada Sei lá Caguei Então Se eu tiver com o pessoal lá Se eles estiverem aqui Claro Com o restante Sem ser os Amigos Carabaz Eu vou Se eu tiver sozinho Foda-se Eu só capo minhas coisas E vou Vou pro bar Foda-se Tranquilo Alves Pesso Tô no bar Beleza 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 É Tá Eu mando assim É por mim Porque o dia tá foda Beleza Na cabeça dele Os ingredientes Da bebida Exatamente Puta que pariu Eu vou ficar o caminho Todo Putz Não lembrei Era pra lembrar a bebida Como que ele fez Vou aproveitar o caminho Pra conversar com o cara Sobre essa voz Na minha cabeça Eu achei que essa agora Não foi pra mim Eu tô fazendo as outras A vontade Tá O que você quer saber É aquela Eu escutei sua voz Na minha cabeça duas vezes Eu não viajei não Eu falo que não É Minha foi É porque como eu tenho contato Com os Com espíritos Os espíritos Que habitam A terra em si Eu não Eu só Eu consigo Falar com eles E eles levam a mensagem Onde eu quero Mas eu não Eu não consigo A volta Tipo eu só consigo Levar a mensagem Onde eu quero E é isso Tipo eu falei pra eles E eles levaram a mensagem Foi isso que aconteceu Você lida com coisas diferentes Ah não Isso aí Não é diferente Esses espíritos sempre Esses que eu converso Não sei se eu Esses que eu converso Principalmente É Esses espíritos Neuros Eu diria Tipo da natureza Em geral Tipo Eles não querem Eles só querem ficar de boa Na deles Não querem Não é ser eles Espírito vingativo Nem nada E eles É que minha Minha cultura fez eu É Criar esse vínculo com eles Tanto que tudo que eu faço É vinculado a eles Ele só tem Lembrou Um pouco dos meus Outros do QG Do QG? O que que você viu lá? Chegando lá Eu te entrego um livro Mas é sobre os anos Ah sim Mas Aí eu olho assim pra ele Mas Não tem muita relação Talvez com os espíritos Que eu encontrei por aqui não Por aqui eu falo Na Tipo O deus cristão Assim referindo Mas eu acho que é esse Que você tá referindo Porque Os espíritos com o converso É mais Meio que não tem Religião Se assim eu posso dizer Mas eu não duvido Que o seu exista Eu sei que é um tipo de De fé que É muito forte Que eu respeito bastante Eu tô querendo dizer Que talvez a gente Esteja falando de coisas Da mesma coisa Com palavras diferentes Eu olho assim Você não é o primeiro Faz sentido Porque É A questão De Ter esse contato Vai de cada um E como cada um Guiou seus Seu contato Pra Em relação a eles Cada um As vezes manifesta De uma maneira Diferente Não sei Eu já andei muito Nessa terra E Eu acredito que cada Falando Só de deus mesmo Cada um faz seu deus Basicamente Eu não vejo Problema disso Espero que você também não Mesmo tendo seu deus Muito forte É Que você acredita Eu olho assim Pra ele assim Que você acredita Claro Tá mais pra saber Na real Saber É Ok Não Pode Mas é interessante Saber que De certa forma A gente tá no mesmo caminho A gente só quer solucionar As coisas Que a gente tem que solucionar Então Isso aí Do jeito Da melhor forma Que a gente conseguir Ali tem um moço Ali corre Tem Foda Vocês curam mais alguém E Tá A gente fecha o dia 16 Assim É E o vão Foi pro guarda Depois voltou Etc Tá Dia 17 Ah Eu sempre vou tentar Fazer a bebida Ok Dia 17 Pode enrolar Quantas pessoas Vocês curaram Ivan Eu vou deixar você Pesquisar mais duas coisas Durante o dia Se você quiser Tá Eu vou tentar Fazer a bebida no bar Sei lá E se tentar me tirar Eu vou brigar Foda-se Lá no bar Deixa eu ver Os caras deixam Os caras deixam Sem fazer Mas eles não contam o vídeo Não Você tá um pouco Mais pra lá Que pra cá Você está Bêbado Então só de 24 Precisa de mim agora? Acho que não Março? Ué Pra quê? Depende Se eu puder dar uma saída Rapidão Tranquilo Ok Tá Ficou só Em tumores Nossa Comer alguma coisa Daqueles Peraí Agora a gente Só pra não saber Pra onde é que a gente Tá voltando Vocês dois? É Não, então Imaginei que o dia anterior Deu pra encerrar E aí Vocês voltaram já Pro AP E tal E agora é dia 17 É outro dia E aí vocês estão curando Durante o dia Aí eu falei Enquanto vocês curam Durante o dia Que aí eu tinha Rolado o negócio E esse é o Quinto dia Vocês estão aí Nesse lugar Eu falei Pro Ivan Que ele pode rolar Dois pesquisar Mas aí A gente tem que fazer A cena do bar Então você consegue Fazer no bar Lá A bebida Só que as pessoas Ficam te olhando Só que você Faz ela direitinho Você esquece Alguma coisa Não Beleza Eu vou Tentar Lembrar de novo Só que eu tô Bêbado Então eu vou Tentar lembrar Com menos um Pode ser justo Rola duas vezes Pega o menor Beleza Sete Sete Cara Você consegue Lembrar Tá faltando o negócio Aí eu jogo A bebida Tipo o corpo Com a bebida Tudo Na praia Assim Basta Eu remesso Beleza Mas já Eu não sabia Quanto tempo Que era Não fazia Que bom Foi Quatro segundos Enfim Você consegue O James É muito bom Porque eu falo Vou pra fora Por um minuto Aí dez segundos Depois ele volta Caralho Eu tenho Então no dia Dezessete O pessoal Já rolou Quantas pessoas Ele procuraram Faz suas pesquisas O Ivan Ok Me diz o que você Está pesquisando Pera Agora eu não tinha Motivos pra pesquisar Pera Eu realmente Pesquisei as frutas Que era o que o pessoal Mandou A última coisa Que eles mandaram Era a respeito disso Eu mandei as informações Pra eles E você pode conversar Com eles Agora eles Tem sinal Eu mandei mesmo Tipo assim Se eu mandei Quando eles Estavam na cidade Não recebeu Foda-se Eu mandei Ok Ah mano Acho que eu vou Me encontrar com eles Não tem muito motivo Pra eu estar Aqui agora Eu vou Tipo Falar onde você está E eu vou pra ele Ok E você pesquisou Sobre o que então Não não Eu não pesquisei não Só ignora essa rolagem Porque eu não tinha Motivos pra pesquisar Então eu só vou Pra onde eles estão Então eu vou só Narrar esse dia Pode falar Não, você vai comentar Que o Marston ignora a rolagem Será? Guarda pra nós É Deixa eu fazer uma rolagem Por isso aí Ignora a rolagem Vou ter que ignorar Falha É Olha só Vocês estavam Curando e tal E aí no meio Dessas curas De 21 E pra 25 Ok E aí No final do dia Quando vocês terminam De curar Abaixa pra 24 Eu comemoro muito Bruto Avisa Ivan Ivan Oi Pede todas Que hoje Pra comemorar Que erro Eu vou tentar Reservar Uma mesa Em um bar Outra 23 Espera Tá 24 Posso usar a pesquisa Anterior pra isso? Minha pesquisa Vai ser pra tentar Reservar Pode Não Pode Ó Tava 21 Aí subiu pra 25 E aí ao final do dia Quando vocês curaram O último Voltou pra 24 As setas Assim As setas Cobertar com a Ursula Se ela tem Que ela tem Pra nos dizer Se tem novidades Como é que ela tá Tudo assim Ela Asana A mala Por aqui Tudo tranquilo Eu e o pessoal O Zoma O Karakrov E o João Estamos ficando Trancados aqui De madrugada Sem problemas É Acho que descobri Uma coisa Obrigado Deus As empresas Que Fecharam É o pagão A título Foram todas Compradas Por uma mesma Empresa Porém Não consegui Rastrear essa Que comprou Algo nessa Imagem É É Um grupo De Zap Zap Todo mundo tem Que ver Essa mensagem Qual foi Na cidade Onde a gente tá Qual foi a última Empresa A se fechar Elas se fecharam Todas Ao mesmo tempo Então me fala Me fala uma Que foi fechada Me fala uma Que foi fechada Por favor Aqui Pode te falar Uma aleatória Tá Obrigado Abacaxi feliz Eu peço o nome De quem mandava Nessa empresa Nas telas Encontradas Também É Possível De todos Mas principalmente Dessa Ela te passa A lista Que tem a relação Com os outros Quem eram Os donos E tal Ela faz Para nós Ela já E aí Ela pergunta Vocês ainda estão aí Deu tudo certo Mais ou menos Como assim Ela manda assim A cadeia Estão surgindo Mais casos Novos Imagino Que seja Complicado Mesmo Mas teu rolê É muito estranho Porque Pera Eu paro assim Como assim Mais casos Novos Sendo que Diminuiu Alguma coisa Diminuiu Não Estou perguntando Não sei O que Diminuiu Então Ursula Caralho Eu Eu Estava sendo guiado Para 19 caminhos Diferentes Eu me contava Quantos eu curava Isso não mudava Ela começa a teclar De um dia Para o outro Subiu de 19 Para 21 Depois Para 25 E de ontem Para hoje Desceu para 24 Aí você vê Ela teclar Fala um minuto Ela teclar Ela É Faz sentido Aí ela fala Quando vocês chegaram Na Letônia Na Na Braslava Foi o primeiro dia É Eu cheguei aqui E encontrei Infecções Em 19 países Aí ela fala Depois de Tananã 21 países Depois de Tananã Hoje 25 países Mas caiu para 24 Então vocês Limparam a Letônia inteira Caramba Exclamações Eu paro assim Eu tô com o celular na mão Eu olho assim Por menos Menos um né Pelo menos Eu olho pra ele Pelo menos Eu tenho certeza Agora que nosso serviço Não é Não é Não é inútil Aí eu olho assim de novo Por isso que tava Apontando uma pra baixo Não era pra baixo Era meio difícil Então assim Eu falo assim Ele não tava Contando com as pessoas Mas sim Com os lugares Isso O país né Por isso que tava Difuso do jeito Que tava Imagina que você Tá numa seta bem grande Na ponta dela Tá Ursula Qual é o país Mais próximo Contaminado Eu mando mensagem Pra Ursula E falo Ursula Qual foi o primeiro País que teve Contaminação Ela te mandou Uma lista lá De 24 países Nos 5 continentes Que eu não vou fazer Agora porque Não planejei isso Não Eu vim ter o primeiro Qual foi o primeiro Que teve Qual foi o primeiro O primeiro Foi na Eslováquia Que foi o que ela Mandou vocês Olha pro Eu olho pro Carabás Acho que se a gente Separar é melhor Eu paro assim Eu Se aqui foi o primeiro Então a gente tem que Daquelas Das empresas Que a gente tava olhando A gente tem que olhar Quais as empresas Que exportou pra cá Que aqui foi o primeiro Mas a gente O João procurou isso Todas as formas Que você não achou nada Não foi isso? Sim Mas é porque Mesmo a gente Se parando Pra tentar Que essa ideia Seria curar A gente sair curando Todo mundo Certo? Só que A gente não Vai conseguir É Parar o comércio Em 24 países Não Não quero parar o comércio Só quero parar Porque se Se fosse respeitada As frutas Vai continuar circulando E vai continuar Infectando gente Do meu jeito Ursula Oi Quantos que você manja Dos paranormistas De uma loja Bastante Você conseguiria Fazer um alerta Falso Falando Tipo Algum problema Que deu em frutas E que por isso Teria que ter Algum tipo de medida De contenção Em qualquer coisa Que fosse lidar com frutas Ou alimentos Sei lá Porque aí Isso pararia Tudo que eles estão fazendo Por qualquer forma Pelo menos diminuiria Daria uma folga Pra gente Sim Acho que Consegui fazer isso Acho que Rola Vocês também De novo Se a gente puder Fazer alguma coisa Pra ajudar Isso De onde a gente está Avisa Que eu faria o possível Bom Eu acho que O melhor é Vocês se preservarem Preservarem? Sim Se eles tentarem Não ser contaminados Ah, sim E isso é uma doença Acho estranho Que ainda Em um governo Se pronunciou Mas Acho que não Deva demorar muito Eles devem Instaurar um foco De recolher Em geral Não faz sentido Deixar do jeito que está Como é que as pessoas Estão reagindo Com esses bichos esquisitos? Bom A maioria dos ataques Ocorrem Em lugares escuros Então Muitas pessoas São negacionistas Ainda Falando que não existe Que elas são seguras Se possível Tenta barrar Qualquer pessoa Falando que existe Qualquer pessoa Desculpa Falando que existe Lobisomens Ou coisas do tipo Tipo Se a pessoa Se parecer que ela está sendo Criando um clubinho dela Se você conseguir Eu sei que é muita coisa Mas Essas pessoas Não podem ter voz agora Você quer as pessoas Que Falam que existem Ou que não existem? As que existem As que falam que existem Ok Isso Bom Posso tentar Não sei se vou conseguir Acho que eu consigo sim É Você é muito boa Obrigado Fico realmente surpreso Com Com toda a sua habilidade Então pouco tempo É O meu segredo é que Eu faço coisas De meia noite às oito Também Tamo junto É noite Aí eu mando Bom vinho Vinho Bati Aí eu seleciono A mensagem As coisas que eu faço É dormir Ai ai Eu vou mandar Eu vou mandar Uma figurinha no grupo Lá do negócio Só que eu vou mandar Essa figurinha no grupo Do Geraldo Do Whatsapp Pra vocês No jogo Eu vou mandar aqui Na video Só que eu vou mandar Pra vocês no jogo Meu Deus do céu Que bom Essa vai ser a figurinha De eu falar Tipo assim O rolê Do bar Tá pronto Caramba Enfim Ela mandou aí Pra vocês As localizações Esses são os países Mais perto E agora eu preciso Que vocês me digam Qual é o plano De vocês Que a gente vai fazer Um flash forward Bem grande Agora de um mês E digam Me digam o que vocês Pretendem fazer Nesse mês Eu quero Como a gente Tinha lista Das empresas Que foram fechadas Eu quero tentar Entrar em contato Com o dono De uma delas E conversar com o cara Se precisar Eu vou rolar Mas Tentar conversar com o cara E Com a pessoa O nome da empresa E entender Quem comprou a empresa Tentar descobrir E dependente De quantos Você conversar Sempre A história Vai ser parecida Vai ser a mesma Foi tipo Uma compra anônima Não consegue dizer Quem comprou Essas empresas Mas assim O negócio foi Eles compraram As empresas E fecharam É aquilo né Como é que você Barra Concorrência Com o plano Concorrência Justo Tá ok Então Tá já fazendo Desclaim muito grande Eu vou sair Não sei lá Já agora Quando você fala Tá vou tentar Curar o máximo De pessoas Ok Vocês vão se separar Para ir curando É isso 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 Ok Ramir você pretende Fazer mais um Contra a gente Curar pessoas Eu Quero Uma conversa Com o Carabás Que Eu Estou pensando Talvez Em dividir O mundo Na vertical Ou na horizontal E cada um de nós E para um dos lados Eu só me preocupo Com a sua pessoa Você conseguiria Ficar sem ser Contaminado Eu olho assim Para ele Eu acho que dá Eu tento É óbvio Que eu vou curar Menos que você Que eu vou tentar Ser mais cuidadoso Não Eu olho assim Pior Eu olho assim Para ele É Sabe que tem um problema Como é que eu vou Localizar as pessoas Sem você Eu olho assim Tipo Eu consigo Eu consigo curar Só que Acho que eu preciso De você Para eu conseguir Localizar Agora O que eu estou pensando E eu Ir atrás Só das pessoas Você não tem contato Com os espíritos? Eu não sei Você não poderia Perguntar para eles Se eles viram Pessoas Que ficaram Meio Mais cansadas Mais tristes Ou pedir Que eles Te guiassem Só deixa eu ver Aqui Só para não Ter que roubar Tá Rouba É só roubar Paulo A gente vai fazer Um flash forward Para a frente De 30 dias O que você pretende Fazer esses 30 dias? Cara 30 dias É muita coisa Para que eu possa fazer A primeira coisa Que ele vai fazer É tomar uma vergonha Na cara E parar de mandar Coisa indecente Para a ursa Que isso mano Eu convidei ela também 6 mil conversas De novo A conversa Não precisa tentar olhar RPG é a conversa Que teve Não as indecentes Deus me Tá ok Essa eu não quero roubar Marcio Se eu usar Se eu falar com a galera Do Vell A galera do Vell Consegue me dar Alguma informação sobre? Provavelmente Provavelmente Mano Eu vou gastar Esse mês Vai ser 30 dias 30 dias é um mês Isso Eu vou gastar Não é rolar Defender 30 vezes Não Nem podendo Eu vou treinar Ou meditar Por um mês E ganhar Preparo 5 Ok Você pode ir Pro QG E fazer isso lá Tá Se Se o tempo Que eu ficar preparando Der um mês Beleza Se não Acho que sim A gente pode Falar que Tem habitantes Podem te guiar Pra dar Essa missão Que você quer fazer Ok Ou então Talvez Também eu posso Usar também Esse maluco Aqui É Eu poderia Ficar fazendo Isso aqui Na real Também Com balas Doce Só pra não roubar Mesmo Tranquilo Tranquilo Acho que você tem Meios Pra fazer A mesma coisa Que o Camis Faz Não com setinhas Mas enfim Então Consegue Ofere-las Então Vamos só Assim Nessa primeira semana A A A A Ursula consegue barrar Todas as coisas Que começam A sair de fora De internet De gente falando Sobre lobisomem Ela derruba Todas as filmagens e tal Que tem Mas No dia 24 Sai um comunicado Oficial Tipo A nível Global Da ONU Equivalente D'á Sei lá O que é aquele trem lá de saúde? OMS. OMS, é um comunicador OMS, falando que tem que ter toque de recolher agora de 08 a 5, porque tem uma doença estranha que tá acontecendo e tal. E o rolê das frutas? Ela conseguiu? Das frutas, ela consegue na Europa. Já serve, em algum lugar já é suficiente. Na Europa, ela consegue. Enfim. E aí, com certeza ainda existem negócios ali, vocês não acreditam nisso, e saem, etc, etc, etc e tal. Então, a gente vai pro dia 17 de fevereiro. E aí, a gente faz algumas ações aqui nesses 30 dias. No 2021? Caralho. Sim, sim, 2020 foi o ano de que vocês fizeram as coisas e vamos primeiro do do Ivan. Ivan, o que que você fez nesses 30 dias aí? Você tem que rolar alguma coisa? Não, é simplesmente isso aqui, ó. Eu vou só jogar ele. Ok. 3 dias. Eu só não sei o que o preparo faz, que eu tinha esquecido. Eu sei que o time já falou isso umas 3 ou 3 vezes. Você gasta pra assumir o valor de qualquer rolagem. Ah, entendi. Uau. Então, é tipo 5, 12. É, se eu gastar num 7, sim. Tudo num 7, sim. Ah, entendi, velho. Tipo, se eu tirar 6, eu posso colocar, acrescentar 1 pra tirar 7 e não ser crítico. Entendi. Eu acho. Eu não sei se tem alguma restrição, tipo, ah, 6 meses não pode, tipo, coisa assim. Não, não. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vocês vão fazer isso? Vocês vão cada um pra um hemisfério? É, eu pego ali... Não, que hemisfério? De vir direita e esquerda, você fica com a... com a Europa nazista ou fica com a Europa russa? Você fica com a Europa russa? Eu que... Nosso! Nossa doença! A gente vai fazer assim agora. É, vocês vão ficar rolando D6 pra mim até somar 30. E aí, a gente vai saber quantos países vocês conseguiram curar totalmente nesse meio tempo. Caralho! 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 Não, você não vai. Caralho! Ah, desculpa. É, desculpa. É, desculpa. Isso não é bom, tá, gente? Caralho! 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 É, desculpa. Eu acho que eu... Acho que vocês não entenderam o que vocês estão rolando. Não. Vamos do Ramírez primeiro. A quantidade de dias que eles gastam pra curar um país. Então, você gasta uns 5 dias pra curar um país. Ramírez, vamos lá. 5 dias, você curou um país. Depois, mais 6 dias, você curou outro. 11. Mais 5 dias, você curou outro. Então, 16... 16. Você tá em 16 dias, você curou 3 países. Pode rolar. A gente tem que rolar até dar tempo. Vamos do Ramírez primeiro. Aí, depois, a gente vai o do Carabaça pra somar. Ah, eu já tô rodando o saco e vai olhando aí. Ah, tá. esses... Caralho. E vocês... Calma. 6, 2 e... Ramírez, vai. Tipo, mais fácil. O James vai contando dele ou eu vou contando o meu? Mais fácil. Beleza. Vai dar 30. Aí você conta com os países. o cara fez em um dia. É a Dinamarca. Que é uma pessoa que está... Nossa, deu certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 países. Meu Deus. É porque eu falei que deu certinho porque antes desse 3 a gente tinha dado 27. só que você estivesse jogando o Black Jack, mano. Que bom. Que bom. Exatamente. Então, vamos lá. Nesse dia 17 de fevereiro é... 8, 7, a gente põe 15 países. Então, menos 7, menos 8. Que dá isso aqui. Beleza. É... Tá. No dia 17 entra ao vivo uma transmissão da OMS e tem um cientista falando com todos os mundos. Todas as duas pessoas. Todos os mundos. Caralho. Exatamente. Todas as pessoas. Enfim, ele está lá. Ah, ele começa lá. Tem o nomezinho dele embaixo. O nomezinho dele é... Márcio. Bom, olá. É um comunicado. Se você está assistindo esse vídeo é porque você já sabe o que está acontecendo no mundo. Toque de colher. Blá, 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 etc. Bom, nesse momento nós viemos comunicar que temos no mundo 133 países que têm confirmada a infecção. e segundo os dados que nós recolhemos a taxa de infecção dessa doença é de 2,89% da população mundial e até agora no momento morreram 1,44% da população mundial. São números que nós estávamos mantendo em sigilo até agora porque nós não queríamos assustar vocês. sim, eu fiz a conta a mídia. Tem esse tanto de pessoa infectada no mundo e esse tanto de pessoa morta. Morta de morte de ataque mesmo. E nós viemos por meio deste comunicado avisar a vocês que nós conseguimos criar a vacina e ela irá ser distribuída em massa em todo o planeta a partir de amanhã. Então todos compareçam no... Todos compareçam todos entrem em contato com o sistema de saúde local blá 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 etc. E em uma semana a nossa meta é que pelo menos metade da população mundial tenha sido vacinada blá 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 etc. Fim da transmissão. Alguém quer falar lembrar? Claro. Seja lá por que for. Quero. Quero muito. Quero fazer fazer coisa também. Eu te interrompi isso, eu te interrompi. Pode fazer só assim em caso que for. Tá, mas mesmo tendo errado eu quero do mesmo jeito eu quero vou ligar para a Ursula e ligar não, manda uma mensagem para trás perguntar para ela que empresa é essa que está fabricando essa vacina e onde é que a sede dela principal. Ok. Tá. Ivan, rola também por favor. Vou lembrar. Eu não dormi. É, imagina que você tenha dormido algum dia. Você não tem aqui, não tem dúvida. Tá, tá. então só a Miris lembra. A Miris, você claramente se lembra de já ter visto esse símbolo em alguns lugares, mas você não se lembra em quais, a não ser que você gaste uma sorte para reloar. Eu tenho que reloar, não vira sucesso, não? Não, tem que reloar que nem a B. Gastado. Tô de páreo. 13? Tá. Ok, então agora você vai rolar para mim. Deixa eu abrir aqui. Rola para mim um D4. um D3, um D3, não é verdade, um D3. Desculpa. Porque a vacina que ele mostra tem o símbolozinho também, tá, desse negócio aí. Esse símbolozinho eu mostrei para vocês. Acho que apareceu, né? Apareceu. Beleza. Ah, Miris, você se lembra que você já viu esse símbolo em uniformes de limpeza. Informes de empresa? Limpeza. Limpeza. Informe de limpeza, velho. O pessoal tá situando onde é que a gente tá? Limpeza, velho. Vocês estão em algum país aí. Ok. Juntos? Vamos separar. Eu já vi o zelador. Informe de limpeza dos amarelos. Isso ajuda mais. Como é que eu mando o sussurro? Oi? Desculpa. Eu quero mandar um sussurro. Um sussurro? É pra você ver. Barra WGM. Barra W, espaço GM. Ah, tá. Isso. Barra W, espaço GM. E de espaço e digita mensagem. Isso. Tá, eu ouvi. A Úrsula fala assim, ó, pesquisando. Obrigado. Vamos pro zap zap. Beleza amarelo. É alguma das coisas que a gente fez em 2020? Não. Só pra citar, é uma das coisas que fizeram porque eu tava na lista. foi no Japão porque no Japão tá faltando um monte de imagem. Eu não sei se foi. Especificamente, isso que você lembrou não foi no Japão. O par real, velho. Ah, lembrei. Lembrei. Ah, caramba. Nossa senhora, quando a gente foi pegar a Úrsula, meu Deus do céu. Quando a gente foi pegar a Úrsula, tinha um computador, no computador tinha umas câmeras, nas câmeras tinham os caras mexendo com esse papo dele. Tá bacana. Só que a gente travou quando você transcedeu com essa informação. Travou só a câmera ou o áudio também? Não, só o áudio. Não, só o áudio. Tá tranquilo. Tá tranquilo. A Úrsula, a gente retorna lá no grupo pra vocês, ela fala a sede dessa empresa é no Japão. Claro, na Tokio Sky 3, né? Aí ela é. É, você tava editando isso, na Tokio Sky 3. Vocês já foram lá, né? Vocês não viram? Eu acho que eu vou pular de um prédio pra ter uma conversa muito séria com Deus. aí a Úrsula manda assim. Bom, mas que bom que eles fizeram esse trabalho de achar a vacina, né? Lembra que a gente achou numa um lugar nada a ver? Sim. Você tava sendo mantida presa por causa desses caras aí. Como assim? Você lembra que eu tava preso? Lembro. Então. Você era um experimento desse povo. Ela tá. Faz um pouco de sentido. Eles tavam tentando clonar o Draco. Hum. E aí? Imagina o que eles conseguiram. Eu estou aqui. É, você é o único clon que deu certo, aparentemente. Mas, obviamente, eles pensaram em outros planos além disso. Porque eles estão comprando lugares pra propositalmente disseminar uma doença e depois eles mesmos proporcionar a cura. É claro que tem problema nisso. Com certeza. E o que vocês vão fazer a respeito disso? Eu vou rezar. Porque é isso. Ou pular do prédio pra conversar com Deus. Hum. Será que essa vacina funciona? Eu não duvido que funciona, mas eu acho que ela tem um efeito desse. E aí? É isso aí, velho. Vou fechar o WhatsApp e guardar no bolso. Deixa eu ver o que Deus faria nessa situação. Conhecimento útil. Conhecimento útil. Cara, vai ser sobre a vacina. Deus te dá o conhecimento que essa vacina é verdadeira e funciona por hora. E aí? Isso eu já sabia. A Deus confirmou. Não, meu, eu sabia, eu não tava pensando. Que mal. Ficou muito. Marcio, você tá se vingando só porque você tem ou você tem. Você é culpado de tudo? Eu? É. Culpado de quê? De tudo. A culpa é sua. Claro que não, os documentos estavam lá, o 16 que não quis pegar. Eu podia ter resolvido isso, ó. Enfim, mas a culpa é sua. Dois anos atrás. Deixa eu jogar na cara de vocês aqui, não sei se eu tenho. Acho que eu não tenho. Eu lembro desse rolê aí, eu já tava pensando nisso. Eu só não sei porque que Deus mandou pegar os documentos. Deus não mandou pegar os documentos? Não. Deus mandou ele baixar. Era a coisa mais importante da hora, né? E depois, um ano depois, ele não fez nada. Deus, Deus. Tá com vocês aí. E eu ainda uso o Vidak é que ele era o mais importante. Mas quem sou eu pra falar de Deus? Tá, eu vejo isso aí e mando no grupo. E aí, a gente vai pro Japão? A gente vai lá fazer o quê, véi? Uai, lá nessa, é de do bagulho. A gente pode estourar tudo lá ou sei lá. O bagulho é extremamente protegido, né? É, a última vez foi a puta do um saco, e lá. É, o possibido não tava nessa época e... Como é que tá o nosso registro lá falando isso? No Japão? Isso. No Japão vocês não eram procurados, né? A gente tava sendo esperado pra ser questionado por causa do assassinato do cara. Na Austrália? Não, no Japão. Daí, o Levi trouxe as piloto pra gente ir embora. Teve o assassinato do cara dentro da Tóquio, Skytree, que a gente não conseguiu matar ele lá de fora, nem nada. E aí, chegou outro policial e a gente tava lá. E aí, eles pediram pra gente não sair do país e a gente mudou de aparência e saiu do país. Mas ele não morreu não, o cara, ué. Foi lá no Toxic Skytree. Mas quem? Que não morreu o Dom? Lá o Chefão? É, o Chefão não morreu não. A gente não matou ele? Não. Foi atendido pelos paramédicos, lembra? Verdade. E esses os paramédicos salva, o coitado que tava dirigindo na rua, os paramédicos deixaram morrer. Vocês não mataram ele não, vocês estavam sendo procurados na Austrália. Não, mas no Japão também a gente estava. Mas não teve ninguém que vocês Mas na Austrália, a gente conseguiu autorização pra sair. A gente matou o cara tranquilão na Austrália. É, foi até uma... Eu acho que no Japão os caras só pediram pra vocês não saírem do país por conta de ter tido um ataque, né? Porque a gente tava envolvido na cena. É difícil, mas não chegaram a matar ninguém, não. Mas é... Ela... Ela pesquisa lá e fala assim, ah, eles deram o processo de encerrado, o próprio cara encerrou. Falou que não era necessário mais pra vocês. Pelo menos persigui, a gente não é. É. Aí eu pego mandando a internet e falo que tá já que vocês não querem ir. Puxa, você consegue ir? É... Eu sei que no sistema geral da empresa talvez você não deve conseguir acessar, mas... O sistema de distribuição você consegue acessar? Não. O máximo que eu já consegui acessar dessa empresa foi a iluminação. É bem complicado. A iluminação? É... É, eu tive que... É isso, ela teve que desligar pros caras sentarem a outra vez. Então você consegue acessar a energia da empresa? Rapidamente, sim. É, não dura muito tempo. Foi um minuto a última vez. 20 minutos na vida real. Mais um minuto. Isso. Foi cronometrado. Foi cronometrado. Foi bom, foi bom. Foi uma boa... Na vida real. Eu gostei, eu gostei da saída. Foi uma boa, foi uma boa, foi uma boa, gostei. Tá, você consegue... Então... Tá, não vai juntar muito. Quantos lugares eles falaram com usar pra vacinar as pessoas? Bom, as notícias aqui dizem que vai ser em todos os 133 estados. Já começou a ser distribuído? Mano, não tem que a gente pode fazer, velho. Sim, já estão... Vão começar amanhã a vacinação em blocos e... Deve que já chegou as primeiras unidades. Eles desenvolveram em segredo essa vacina. Estranho. Na moral, velho. Eu... Eu vou desistir, velho. O Rami não está fazendo desistir, porque não tem como cuidar de 133 lugares ao mesmo tempo. Se ela não tem acesso... Tentar trocar ideia com o meu guia. Também, pra querer saber alguma coisa sobre isso. Ok. Ah, tem que rolar feitiço pra mim. Beleza, beleza. Tá, dá certo. O que você quer? Que demore, que atraia atenção indesejada, se coloca em perigo, ou você quer uma debilidade de escolha. Todas. Não posso escolher nessa. Tá, beleza. Demora bastante, e aí, tipo, chega um ancestral, é um ancestral espiritual. Espírito ancestral, ok. Ok, ok. Caralho, agora... Cara, ele fala pra você, sincero, assim, não tem muito que você possa fazer, sabe? Tipo, humanamente, é impossível você fazer alguma coisa pra ele, assim, pra ser 32 lugares. E espiritualmente, tem alguma coisa que fazer? Rezar pra essas pessoas, pra que elas funcionem. Não adianta. Deus só me fala que eu já sei. Aí eu olho, assim, tá bom, então, obrigado. De nada. Vai, ele sai. E agora eu pergunto, vocês vão fazer alguma coisa no restante de fevereiro? Ou não? Rezar? Fazer um festão monstro, beber até morrer. Eu só mando no grupo do Atz lá. Como a gente não tá junto, eu mando é, galera. Fodeu. Fodeu de vez. Eu vou ignorar completamente e mandar, assim, é... Como é que tá, Zona? Vou voltar pra gente ficar um tempo junto. É isso. Treinou bastante o que ela estava treinando com o seu bastão, que eu ainda não sei o que é. Tô a fim de passar um tempo pra vocês. É isso. Ok. O Ramiris volta. Ela treinou comigo. Caralho. Verdade, hein? Olha, olha, o Ramiris tá voltando. Vou voltar também, então. Se for pro queixo, eu vou ficar treinando ali. Não responde ninguém. Caralho. Beleza. Volta, pô. Meu sussurro no ouvido, meu. Tô a voltar. Nossa, mas eu vou pegar de madrugada... Você travou, gente, eu acho. Pegar de madrugada quando o Ramiris estivesse quase dormindo, tipo, eu vou voltar. Caralho. Dormir? Vocês fazem isso? Eu vou voltar. Eu vou voltar. Ai, eu. Sabia, não. Caralho. Desculpa aí. Desculpa aí, eu da mesa do Marcio. É, toma essa, parça. O cara não dá. O cara pode tocar a música. Eu quero ir até o sol. Continua aí, que música é eterna. Meu Deus do céu, o Ben. Enfim, vocês... Tranquilo. Vocês voltam ali. Agora, ó, é... Imagina que vocês fiquem ali. Vou dar o... Eu vou dar o livro pro... Eu vou chegar, vou pegar um livro e vou colocar na mão do... Do Carabaça. Tá, ok. Eu pego a cinta de um grato e vou ler. Aí a ideia é que... Que eu tenha dado o livro que fala... Ou o capítulo sobre os estins. Estins. Em qual parte aqui? Caça dos Anjos. Estins. Estins. Tá, obrigado. Ok. Enfim, eu vou rolar o final de fevereiro. No dia 20 é o dia da vacina aí. O lugar que vocês estão, na zona que vocês estão. Todo mundo vai? Não. Eu vou pedir pra... Enquanto eu puder... O cara é antivax. Exatamente. É isso mesmo que eu vou falar. Eu ia pedir pra... Pra Ursula tentar popularizar a discussão de vacina na internet. Mas o cara puder. Caralho, velho. Caralho. Ela... Ela não vai, cara. Ela claramente... Se ela vai... Acha que a vacina é necessária. Beleza. Enfim, ela vai. Ela leva a Zana também. Deixa eu vacinar. E aí o restante fica... A coisa de vocês. Não, não, não. Isso aí eu bato em todo mundo. Ninguém daqui vai tomar essa vacina. Só por cima do meu cadáver. Ou do meu corpo desmaiado. Ninguém daqui vai tomar essa vacina. Vou ficar na porta e eu não durmo. Vou ficar na porta lá. Não vou deixar ninguém sair. Caramba, que limão, hein? Vocês saem do cão, vocês. Vocês não vão tomar essa maldita, essa vacina. É dois que vai evitar vocês saírem. Obrigado. Eu olho assim, treinando. Tava treinando assim, tipo... Mano, eu fiquei 10 anos sem tomar a vacina. Tô suado, velho. Menuzou. Ai, obrigado, velho. Eu vou continuar de soar. Toca aí com o pão. Eu tô com o seu. Eu vou treinar então, pô. Nossa, obrigado, mano. Eu tenho um time. É um time online, né? Porque eu tenho certeza que se tivesse todo o jogo, ia dar ruim. A Ursula para, assim, e ela analisa. E ela fala assim, é... Tipo, ela olha decepcionada pra vocês e... E ela... Se eu posso te curar, por que você quer a vacina? E o pior, eu olho assim pra ela... Eu não vou estar do seu lado pra sempre. Eu olho assim pra Ursula. Essa galera aí... Tá envolvida com a questão do que a gente tá investigando. Você quer comprar uma vacina que essa galera... Você quer tomar uma vacina que essa galera desenvolveu? A gente não tem outra opção. Não tomar é outra opção. Eu não tomo. Vocês estão aqui. Eu sou infectada. Eu mato a Fifi. Primeiro, que aqui é solo sagrado. Não tem como desentrar. Segundo, que se o seu medo é ficar sozinho, eu fico com você e pronto. Eu acho que o solo sagrado não adianta muito. Porque não é o lobisormenço. Então, eu fico com você e pronto. Tá, aí eu paro assim. Ela fala, não, eu vou resolver do meu jeito. Aí se alguém olhar, ela tá comprando vários refletores pela internet. Na verdade, eu dou um segundo assim com o remiris e eu... E vai ficar muito iluminado esse aí. Nos próximos dias. Nada contra. Eu olho assim com o remiris. Por um segundo eu... Talvez não seria um bom teste. O quê? Ó, a gente pode curar, seja lá no que for. Certo? Não sei. Eu curo doenças. Vocês podem curar doenças. É, você tem um ponto. Mas... Eu fiquei tentado a... Saber qual seria o efeito dessa vacina na pessoa. Eu também. Mas eu não... Pode enrolar que eu vou tomar a água também. Então... O que a gente pode fazer, então? Oitei, caralho. Pegar um maluco na rua. Toma uma vacina. Ok, daí. Isso seria completamente hipócrita. Ok, daí. Mas, então, o que a gente faz? Espere ver a merda acontecer? Qual que é a ideia, gente? A gente tá pensando qual que é a ideia. Caralho. A ideia é pensar na ideia. Tô pensando assim. Cara, basta propor uma solução. Ah, a gente tá refusando. Também não tô afim. Mas o que que gerou essa ideia? Pegar alguém e por quê? É porque eu fiquei tentado a ver como... O que que vai ser o efeito dessa vacina na pessoa. Aí eu dei a ideia de... Já que a... Que a Ursula queria tomar a vacina. Então, tipo, ela tomaria. E a gente caiu de olho nela. Cara, principalmente ela, velho. É, você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Ela não. Se fosse um de nós, talvez você aceitasse. Mas ela não. Ela não. Verdade. Ela saiu dele. Verdade. Pode ser o efeito mais forte, não. Por que não? Eu sei lá. Sei. O medo é acontecer alguma coisa com você que a gente não possa controlar. É. Vive bem. Peraí, peraí. A gente tá nessa discussão aí. E não um dia pra pensar. Por favor. Ou, sei lá. Um tempo. Aí, sinceramente... Não acho que tem que ser a gente. Tem que decidir isso. É. Olha, assim, foi só uma ideia. Me veio na cabeça. Não era pra gente acatar nem nada. Era pra discutir mesmo se falei assim de novo. Então, vamos beber, galera. Vamos beber. Que aí, pelo menos, a gente... Não tem que pensar a vacina em um de nós. Pra ver o que isso acontece. Seria possível ou não a gente curar qualquer... Algum efeito de verso que a gente tivesse. E futuro, teoricamente, infinito. Da vacina. Se precisar, usa um bus que eu fazer essa pergunta específica. Dá. Dá pra curar. Então, depois que eu... Tenho essa... Semi-revelação ou revelação... Eu chamo todo mundo que fala isso aí. Eu... Não teria problema, então, de testar no Ivran... Ou no Carabaz ou em mim. Já que o Carabaz pode curar também. Quer dizer que, a partir de hoje, o dinheiro não é mais infinito. Tá? Desse lugar. E você diz. Ah, tá. O dinheiro não é mais infinito. Tá. E eu tomo? Pode ser que eu tomo. Tem dois. De acordo, Carabaz? Não, não posso tomar também. Pra mim, tanto faz. Sinceramente. Acho que só um, cara. Não, mas eu falo assim. Eu também posso ser um dos que pode tomar. Qualquer coisa, você também tem os dois, três malucos aqui, ó. O fumante. O Caracrofe. E o... Aí eu chego perto de vocês. O Atlante. Aí, nele, acredito que não dá pra testar também. Porque ele é diferente da gente. Ah, então ele tomou. É, mas você está de doido. Não, mas a gente quer saber o que vai acontecer nas pessoas. Não nos Atlantes. Então. Os Atlantes estão em outro universo, cara. Tem a base aqui em cima. Então deixa o Atlante de boa. Por que não, Ju? O Caracrofe é russa. A vacina dele é álcool. Não adianta. É, então eu tô soco. Caralho. O jogo é meio complicado porque o Ju foi infectado também já. Nós três nos dispomos. Eu fui o único que nunca foi infectado, certo? Certo. Ou o Ivan também nunca foi. Não lembro agora. O Ivan também não. Não sei se o Ivan levou uma ordida. Eu acho que não. Acho que não. Com certeza que não. Foi eu que tomei. Eu que tomei duro por tinta. Não tô com certeza. Então é só eu e você. Se for nessa lógica aí, eu e o Ramir. É o horário que eu faço. Quem que você achou mais fácil de segurar? Caso de algum problema. Caso de algum problema? Aí você olha pra um tanque e um monge. Que monge eu desparo no meio. Não. Aí eu paro assim. Pensa. O negócio é a luz, né? E eu posso criar a luz. Você pode criar a luz. Então a gente... Então deixa o Ivan tomar. Seria melhor o Ivan. Se você não se importar, é claro. Aí eu pego uma máscara e... Puta, eu preciso de máscara. Aí antes do Ivan vir, eu não aguentei. Eu falo, eu vou interromper já. Eu vou ali na cozinha. Caralho. Pô. Mas por que que tá aparecendo um putval? Caralho. Isso aqui... É porque tem algum... Ah, perguntar. Isso aqui tem que ser com... Sabedoria. Porque eu sei fazer o bagulho. Na verdade, que inteligente. Beleza. Eu vou lá na cozinha. Produzo um baguletezinho. Legal. Tá, tá, tá. A bebida dos deuses. Só que sem falar. O Ivan chega assim nele. Ah, já que você vai. Toma um vale desse negócio aqui. Aí entrega pra ele. Eu tomo. Aí eu só fico observando assim. Só pra ver a reação dele. É o Navi. Não, não é a bebida. Não, não é aquela lá. Eu fico calado. Você que vai decidir se ela não é. Eu imagino que seja o outro. Uma melhor, talvez, que aquele. Aí o caralho. Meus olhos brilham assim. Eu tipo... Caralho. Eu fico meio que sem reações, sabe? Eu fico tipo só... Um copo na mão, tremendo. É só olhos entre eles. É pra eu te ajudar. Ajudar nessa... Se der alguma coisa. É uma bebida. Se ainda tiver no copo, qualquer lugar. Eu vou virar tudo. Eu vou te dar um abraço. Eu vou te erguer assim. Tipo... É... Te apertar mesmo. Eu vou te apertar assim. É... Caralho. E eu vou sair literalmente correndo. Para tomar na piscina. Ok. Não. Aí eu tô parado na porta. De novo. O que você faz? Eu tô esperando o Ivan que tá vindo correndo igual o Malu. Acho que é ele que faz isso nesse momento. Mano, imaginei ele te dando um teco muito nervoso. Todo mundo rola lembrar de novo pra mim. E aí quem passa eu dou mais... E aí, Ivan? Empurrar com força. Vai empurrar? Mentira, eu não vou te empurrar não. Mentira, eu vou tirar assim. Deixa ele, 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 deixa ele. Eu abo os braços. Você não vai deixar? Eu abo... Não. Assim, pra você chegar mais perto. Ah, tá bom. Caralho, aí eu vou e eu pulo em vocês aqui, eu pulo em Agassas. E nós caí tudo. Exatamente, é, caralho. E vamos lembrar também. Meu Deus, Adel. O Carabaz também. Ele rolou três. Ele foi o primeiro dez. Já foi? O meu foi o golpear, depois o dei do dez. Ok, ok. Vocês lembram? Por algum acaso vocês lembram nesse momento? Vocês viram esse simbolozinho? É, numa caixa, em um dia, numa caixa das frutas que o petro que tava carregando. E um dia. Ok, ok. Só te associado já. Tranquilo, ok. Estou até garantindo. Beleza. Então, Ivan, ela tomava assim. Vou despedir do Ivan ali, né? Caralho. Parece que o cara tá morrendo. Eu realmente tô sentindo que o meu personagem vai morrer. Ser real. Sinceramente, eu peço pra ir junto. Mas só pra acompanhar. Eu vou correndo mesmo. Vou tipo, vai, mano. Vou corrar atrás, né? Eu vou ficar no QG. E eu quero poder pesquisar sobre o que que tá acontecendo da vacina no meu. Tipo, se teve algum efeito, se alguém, alguma reportagem, alguma coisa do tipo. Eficácia, 98%. Suave. Funcionando. Todo vapor a vacina. Efeito colateral. Zero. Nadinha. É como se essa empresa tivesse criado e soubesse exatamente o que faz pra curar. É claro, porque é ela que fez. É tipo, achando um pouco o vídeo. Eita. Opa. Sabe por que a gente não foca na vacina? A gente foca na cura. É, internamente, no Brasil, tem o povo negacionista, o presidente fez uma cara feia pra chegar. Tá certo. Tá certo isso, cara. Né? A gente tá certo. O que que eu tô fazendo, mano? Paralelo, mano. Vocês lembram onde que partido ele é? É o Partido Comunista Cristão. Caramba, mano. Quebreu o Ricardo. Aí é. É, enfim. Ivan, vai lá, toma a vacina, suave, tranquilo. Se quiser, pode voltar. Eu vou voltar. Eu vou acompanhando. Eles te deram, eles deram um botão, assim, tipo assim, um lobinho e um X na frente, sabe? Uhum. Legal. Vou pegar esse botão. Nossa, caralho. Aí eu vou fazer, tipo, o jogador de base, de beisebol, levantar a perna assim, lá em cima, e arremessa esse negócio muito longe. Caramba. Só desula. Só pra ter achado a gente errado. Por quê? A vontade de gastar um preparo só pra ter um 10. Gasta. É só gastar. Não tem problema. Oi, oi, oi. Tudo bem? E vocês podem fazer o que vocês quiserem aí pra finalizarmos fevereiro, primeiro de mestre. Eu vou passar o tempo. Eu vou precisar coisas, falar. É isso. Passar o tempo cada dia. E pedindo pro Ivan dar report todo dia, o que ele tá sentindo. Não, eu vou ficar com seis. Ok. Eu fico com seis. Não, mas falar o que você tá sentindo, no caso. Ah, tá. Absolutamente nada de diferente, você sente. Eu vou ficar preparando tudo. Eu vou continuar me preparando. Vamos lá. Eu li o livro que o Ramírez me deu, bichinho. Eu já imaginava o que que é. Eu só não entendi muito bem as palavras que ele tinha falado, porque eu já tinha lido sobre esse livro, sobre esse anjo. Eu vou ficar ali observando notícias sobre essa vacina. O que aconteceu? Como é que tá funcionando? Se teve algum caso de um ponto fora da curva? Alguma coisa do tipo. Ok. Mas principalmente buscando sobre também alguma pista do motivo que essa empresa tá fazendo isso. Isso aí você não consegue. Você não consegue achar nada. Coisa bem... Nada, 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 nada. É uma empresa bem limpa, assim, pelo que você consegue pesquisar. Ok. E assim, de efeitos adversos e tal, essa vacina estranhamente ela é muito efetiva mesmo e aparentemente nada, nada, errado. E o Ivan, nada errado também. A vacina é feita em menos de seis meses. Não tem efeito. Só uma empresa consegue negócio da vacina. Rússia. Ninguém é malditamente suspeito possível, velho. Deus, tamo junto, Deus. Tem algumas teorias de conspiração rolando na internet, mas eu não acredito muito. Cara, velho. Afinal, a vacina funciona. E ninguém tem... Sabe, né? Que a empresa é... A vacina funciona em relação a quê? Está aí que se desculpa. Desculpa. A vacina funciona em relação a quê? Cura. Não vira mais lobisomem. Não tem mais riqueza na noite. Exatamente. Os casos diminuindo praticamente, etc. Então vamos para março. Março. Vamos ver em qual dia de volta que fica o game aqui, eu fui bebendo, pelo menos uma vez por semana. Fala de novo. Ele estava bebendo uma vez por semana. Tranquilo, tranquilo. Eu não bebi. Desde aquele dia eu nunca mais bebi. Nem dormiu. Você virou literalmente uma estátua. Isso. Nem dormiu. Exatamente, eu não dormi. Eu ficava vigiando a porta quando as meninas dormiam. E quando ela estava acordada eu brincava com ela. A Ursula não dorme, tá? Você consegue reparar isso depois de algum tempo. Eu posso ter preparado 10? Eu estou assumindo que a Ursula já é mais crescida. Ela não curte tanto contato, assim. Igual criança. Por isso que eu não estou de traíso. A Ursula é vampira? O quê? A Ursula é vampira. A Ursula é vampira que vomita o demônio. Isso. A Ursula não conhece. A Ursula também fiquei matando o demônio. Você não conhece a Ursula. É presente. Ah. A Ursula é uma híbrida de humano com os ânidos. Ela fazia parte de um grande plano de demônios da terceira camada. Para entrarem facilmente no plano terreno. Então, de vez em quando, ela vomita demônios. E aí, eles levaram ela para o QG. O plano foi esse, para salvá-la. Porque aí, quando ela vomita um demônio, como o QG é um campo abençoado, o demônio já sai enfraquecido. Aí, eles usam o tapete. Você conhece o tapete? O tapete, eu ouvi falar que ele abre portais para outra dimensão. Isso. Aí, ele abre o portal para outra dimensão e eles jogam o demônio na dentro. E aí, fecha. De vez em quando, eu dou as porradas do demônio. Se tu joga no tapete. Tá legal. Exatamente. Acho que se eu fumei um tom demônio, eu quero espancar ele. Não tenho um campo abençoado. Tranquilo, tranquilo. Ah, tá. Então, agora estamos no dia 1º de março. Ou seja, 2º bimestre. O que significa que a gente vai renovar as nossas consequências totais. Certo? Certo. Então, vamos lá. Vou rolar um D6. 4. Carabaz, nesses dois bimestres, você não pode resistir. O Ivan não pode defender. Ah, não tem problema. Eu defendo. O Ju não pode lembrar. O Karakrov não pode socorrer. E o Ramírez não pode fazer busca. Não preciso mais. É disso que eu estava rindo também. Não preciso mais. Ah, mas só defender é suave. Eu falo, tipo, Ramírez, olha quanto que eu tive, eu falo. Mas eu sei porquê, cara. O corpo não aguentou o tempo todo sem dormir, não. Agora ele vai cobrar. Faz sentido. Qual que eu não posso? Eu preciso de justificativa. É o 4. Todo mundo 4. Aí vocês me justifiquem porquê que vocês não podem usar. Mas eu levo como uma de suave, né? Posso voltar a usar tranquilamente. Sim, o 1 vocês podem voltar a usar. Tá. O 4, defender, foi porque de treinar tanto, eu treinei mais em certos estilos e perdi. E não foquei muito no... O defender, calma, o defender envolve... Deixa eu pensar melhor nessa, Paul. Tá, tranquilo. Você acaba... Por que você não pode mais resistir? Oh, caralho, eu precisava explicar. A última vez eu expliquei sem precisar. E eu falo, Paul, de... Vamos. Eu não posso mais resistir porque... Deixa eu pensar aqui. Caralho. Resistir. E aguentar... Preciso falar agora, não. Depois vocês podem falar. Tá, vou pensar. A minha é isso aí. Passei uns 20 dias sem dormir, né? Faz sentido. Ah, mano, como defender exige também que eu defenda outra pessoa. O que que foi, Marcio? Cadê? Ah, tá. Paulo, defender outra pessoa. É porque o defender também se foca em defender também em outra coisa, sabe? Então, como eu fiquei treinando muito tempo, eu não treinei muito defender outra pessoa. Eu ainda tenho que acostumar com isso. É a única coisa que eu consigo lembrar de agora. Você pode ser tranquilo. Aí eu não consigo defender porque eu foquei só em mim. Nesse tempo que a gente ficou trancado no QG, eu fiquei meio... Sem contato com os espíritos do mundo em si. E ali no QG, como é um solo sagrado, não tem tanto espíritozinho que eu tinha contato com o véu e tal. Acabou que isso me afetou e minha cabeça deu uma surtada e agora de vez de eu resistir às coisas, eu simplesmente não consigo ter reação suficiente para fazer meu corpo resistir a qualquer impacto que sofre, coisa do tipo. Beleza, beleza. É, eu preciso que um de vocês role um D5 agora. Ok? Qual é o que eu posso rolar? Eu rolei um D4 e o Márcio rolou um D6. Maravilha. É um D5? É, exatamente. É, era pra rolar um D5. Mas eu rolei esse D6 antes. Foi pra... Outra coisa. É, dois. Ok. Tá. Ok, seis que rolaram. A Ursula é no dia 1º de março. Espera aí, eu vou ficar nem com a bateria, eu vou ficar com a bateria, senão vai dar retorno. Ah, como agora eu não consigo dormir, eu peço pro cara... Quem diria que vai jogar no 4 horas e acaba você, né? Alguém caiu. Agora que eu não consigo ficar com o bará na noite, eu peço pro cara trocar comigo, assim, porque eu tinha de ouvir de noite, ou ao contrário. Na moral. Eu já ia... Eu já ia pro polícia. Eu ia dar retorno, gente. Pô, eu já sei que eu comecei minha próxima habilidade. Tá. E o James quitou? Volta, James. O celular literalmente fechou o Chrome e falou tchau. Eu te entendo. Eu não vou trabalhar mais. Ai, eu te dou. Tchau. Ai, ai. É hora de dar. Tá. Não briga comigo, tá, gente? Vocês que tiraram. A Ursula no dia 1º, ela vira pra vocês e fala assim, gente, acho que temos um problema recorrente aqui. Ai, ela vira um notebook assim pra vocês. E ai, a notícia é assim, líderes. Israelim, israelitas sendo assassinados pelo mundo. De novo? De novo? Eu não vou atrás disso. Eu fico puto. Ela é uma anja, ela sabe o que ela faz. Se ela tá fazendo besteira, é porque ela vai ser punida depois. Caguei. Manda essa mesmo. A menina se espupistou. A gente pegou a rasa dela. A gente devolviu a rasa dela. Pra fazer isso de novo. Não, cara. Antes eram líderes palestinos, tá? Agora são líderes israelitas, só pra deixar claro. Eu paro ali no cantinho. Manda aquela reza a Deus e fala, Deus, porque ele é de novo. Que as consequências sejam feitas. Cheguem a essa pessoa. A escolha é não fazer nada, então. Eu vou ficar ali curtindo a vida com azar. É isso, cara. Ok. Os outros? Eu vou continuar treinando. Beleza. Me dá mais preparo, me dá mais preparo. O cara é o barco, mano. Caralho. Só que quando você teve preparo quinhinho, você tá bom. No máximo 10, porque eu sou bom. Só que tem que ser um mês. Aí tem que ser dia 20. Foi o dia 20 que eu comecei a treinar de novo. Tranquilo. Carabaz, qual é a sua reação diante disso? Tá, eu vejo assim. Eu olho assim. Foda-se, eu vou mostrar a foto. Que rola. E a Misha, de novo essa mulher. Não recuperou a asa dela? Fala. A gente devolviu a asa pra essa maldita. A gente fez um rolê absurdo. Pra isso. A gente fez isso ano passado, eu lembro, mas... Por que ela tá matando de novo? Ela tava fazendo isso antes, né? Não sei se você tava sabendo. Antes dela perder as asas, depois que ela perdeu as asas na primeira vez, ela saiu matando o pessoal tudo. Ela saiu matando quem? Os palestinos, eu acho. E agora os israelitos. Ela tem algo contra judeu? Especificamente? Ou... É, a historinha dela é que ela... Deixa eu te mando... Deixa eu pôr aqui pra você. Não, se quiser eu só mandar ele, eu leio aqui pro... Só pra entender. Sim, é... Vou só abrir aqui. Eu vou pegar o notebook e virar pro zoma, assim, ó. Toma. Você subiu outra hora. Essa é a história dela. E eles resolveram assim... Isso. Eles resolveram, devolvendo a asa pra ela. Foi assim que resolveram. E aí terminou com ela sumindo, desaparecendo. E ela é off-game. Ela é meia-irmã do Pedro. Que era aquela parte que vocês podiam criar. E aí o Pedro criou que ela é mista de Atlântico com coisa. Eu tô com dó do zoma. Ai, ai. E aí, pô. Não, eu lembro desse vídeo. Toma, se você assistiu esse vídeo... Eu lembro dessa... Dessa guerra santa aí. Só que eu não lembrava de antes. Tem uns poucos de casa. Hã? É porque eu não sabia do caso. Não, não, não. Então, é porque essa é a parte que o... Que o Coisa mostrou. É que eu lembro disso aqui. No meio das sete chaves, surgiu esse mistério de que líderes palestinos estavam sendo assassinados. E aí os ruris até focaram em algumas mesas e conseguiram solucionar. O que fez ela ser presa e ser levada de avião de volta para os Estados Unidos. Ela foi presa de novo e nós soltamos ela. E é isso. Aí vocês soltaram ela e deram as asas de volta. E aí a notícia é essa, que líderes israelitas, israelenses, não sei, estão sendo mortos agora. Aí você me diga qual que é a sua reação, Carabazzo. E aí dependendo a gente aí. Mano, que caralho você vai estar fazendo isso aí, né? Aquele maior trabalho para entregar as asas, para essa linhaqueira. E ela vai fazer bagunça de novo. Pra quê? Aí eu ver o cuzão assim. Fala com sua irmã lá, filho. Tô brincando com isso aí. Vocês não sabem. Ele faz lag isso. Mas eu vejo assim... Por que que o Pedro sempre tem que brotar uns personagens absurdos desse jeito? Eu sou muito feliz que ele inventou o mestiço nesse mundo, cara. Porque não existe híbrido, né? Mestiço não, é híbrido. A sua mesa de X-Men. Presidente e pai dos Estados Unidos. Pai e presidente dos Estados Unidos. Eu adoro os NPCs que o Pedro me dá. O Pedro me dá os melhores ganchos para você destruir as outras pessoas. Impressiona. Eu entendi que esse eu posso procurar. Aí, aí. Tá, eu paro assim. Já que vocês não vão, eu não vou sozinho também, não. Fica de burro. Então, vocês... Vão treinar aí, caralho. Eu chamo o Carabasso para um treinador. Na moral, eu tô realmente incentivando o Zoma aí. E eu não vou. Da outra vez, ele resolveu sozinho, desaparecendo. Vai lá e vai de novo. Você não tem seu adeus aí. Eu vou imaginar que o Zoma foi resolver isso. Então, sozinho. Pedrão, se você estiver vendo esse vídeo. Enfim. Então, a gente vai fazer um flash forward agora. Passou o segundo bimestre. Vamos para o terceiro bimestre agora. Eu tenho que rolar novamente as consequências brutais. Eu quero ter um contato com aquela mulher lá. Pra ver, tipo... Se com ele está acontecendo alguma coisa. Estou preocupado. Suave. O assino é ótimo. Tomaram. Nada, 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 nada. Nada de efeito colateral. Nada, nada. As mortes, tipo assim, diminuíram, sei lá. Tá 0,01%. Que são só dos negacionistas mesmo. Que não tomaram. E são contaminados. E, de vez em quando, eles matam alguém. Ou... Eles mordem alguém, mas aí a pessoa que eles mordem, que tomou a vacina, não é infectada. Então... Enfim, é isso. Ah, eles estão insano. Então, vamos agora para o terceiro bimestre. Me dá. Prepara o 15. Não, mas... Não, eu preparei por três vezes. Cinco. Então, agora, Carabaz, não pode observar. Ah, só um adendo. Essas mortes dos israelenses, elas continuam, 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 continuam durante todo o mês de março. Mais ou menos na metade do mês de abril, elas param. E aí, tipo, sei lá, uns dois dias depois o Zoma volta. E aí, eu vou deixar para o Zoma falar para vocês. O Zoma... Que ele ficou fora todo esse tempo. Impossível. A gente não... Então, agora, vocês não podem usar o cinco. Então, Carabaz, você não pode observar. Isso me justifica o porquê. E, bom, você não pode resistir. Treinei pra caralho. Sentir. Caracov não pode lembrar. Amelis não pode socorrer. Quero trocar. Não é que eu não posso. Eu não quero. Eu perdi a esperança. Que bom. Como destruir um personagem. E o Zoma não pode usar parlágua. Ah, será que aconteceu alguma coisa no demestre anterior que fez ele ficar triste de usar parlágua? Ai, meu Deus. Caralho. Tá, eu não posso observar, né? Eu... O que aconteceu? Ah, no das vezes que eu tava treinando, fui encarnando o Sextral. Encarnei o Sextral cego e acabou que ficou sequela comigo. Caralho. Que isso dos nox. Ai, ai. Ó. E, Camilis, porquê? Já falou, Ivan? Porquê? Você já falou. Ok. Então, agora todo mundo... Alguém rola um D5 pra mim de novo e não pode ser dois. Vai, vai, Paulo. Já foi nós dois. Nós dois tirou dois. Quatro. Ok. Estamos no D5. Deixa eu ver que dia do mês é. Nossa, eu tô imaginando o Ivan trincadão, vai treinar esse tempo todo, puta merda. Hoje é dia quatro. Ramírez com o barrigão já. Nossa, Ramírez. Faz um tempão. Perdão. Caramba. Ok. Cinco. Foi cinco ou quatro? Quatro, né? Beleza. Quatro. Quatro. Ok. Cara, agora eu preciso de abrir outra coisa aqui. Ah, que delícia. Vai, vai. Prepara o doce. Prepara o doce. Maluca é o Batman, velho. Não é possível. Me dá preparo o doce. Não. É, eu juro. Cara, a Úrsula mostra pra vocês uma... Um país ali, que depois vocês vão me dizer qual é. Que tem alguns acontecimentos estranhos acontecendo. É, por ali. Deixa eu ver aqui que tipo de acontecimento... Que entra aí. Que... É... Tá. Eita, caralho. Quer ver que era a Malásia? Não, não. Né, Xixinha? É... Tá. São... Pessoas... De uma cidade que estão cometendo atos que não são muito coerentes. E esses atos têm a ver com... Alguns atos são... Rediondos. Sim, alguns atos são rediondos. Algumas pessoas alegam que não lembram de fazer esses atos. Algumas pessoas são presas porque fizeram atos... De pessoas pervertidas. Enfim, são coisas... Por assim, mais ou menos assim. Não é coerente com o quê? Com ações de pessoas em sã consciência. Pessoas normais. Pessoas... Pessoas. Uma cidade. Pessoas agindo fora dessa sanidade. Isso. Não lembram? Coisas perversas, pervertidas. Sim. Mas nesse sentido. Crimes físicos. Crimes sexuais. Crimes... E a polícia do local faz o quê? Oi? E a polícia do local faz o quê? Tá prendendo em massa as pessoas. Sei lá. 30% da cidade já foi presa. Algumas pessoas pagaram fianças. Eu tô indo meio no freestyle, tá, gente? Eu só planejei o esboço. Então, vamos onde vai. 30% das coisas foram presas. Mas algumas pessoas pagaram fianças e saíram. Alguns crimes são inafiançáveis também. Enfim. E ninguém sabe o motivo. Estão interessados em resolver isso. Tem horário? Oi? Tem horário? Tem alguma relação de horário com esses crimes? Ou ocorrem em qualquer hora do dia? Ocorrem em horas por dia. Durante o dia. Tá, eu já era assim. Tá, talvez não é a mesma coisa dos rolês lá. E tá tudo bem com Ivan? Começou esse mês? Como assim? Esses rolês nessa cidade começou esse mês? Não. Tem... Deixa eu pensar. Tá desde o começo do ano. Caralho. Mas agora está mais frequente. Por isso que é o que passou no radar da Rússia. Eu acho que pode ser algo que a gente possa investigar, não. E quem é que vai ficar aqui cuidando dela? Tem duas pessoas... Três pessoas? Tem três tipos, ele. Eu me recuso a falar que eu não vou responder isso. Três, o quê? Três, o quê? Eu olho assim, três, a coisa eu fico se vocês quiserem lá. Não tem problema. Três, o quê? Três, o quê? Três, o quê? O Ramírez. O Ramírez, eu tô imaginando ele saber aquele cara trincadão, grande, defensor dos amigos, dos direitos. E agora ele tá tipo assim, vai mesmo, morre aí, seu trocha. Aqui, aqui, tá, peraí, que deixar o Carabaz aqui faz todo sentido. Mas não levar o Carabaz é um grande problema. Então, eu quero usar a busca pra identificar a mentira. E eu vou perguntar na cara dos malucos que não tá aqui. Mas você pode usar a busca? Agora eu ponso. Pode. Agora é o terceiro mês. A gente perdeu os problemas. Esse é o terceiro mês. Presta atenção aqui. Ah, é, você não pode socorrer. Se você não puder socorrer, você não pode socorrer. Olha pra mim. Responde no moral aqui. Caralho. Vocês vão estar aqui dentro. Cuidado, não vai deixar ninguém sair. Ninguém entrar. A não ser tudo que for necessário pra sua presidência, tirando vacina. Eu quero a resposta disso aí. Acho que eles falam sim. E é verdade. Eu acredito que sim. Sim, sim, verdade. Não vejo por que não. Já que eles não são que são meus NPCs. Eu vou... Eu vou até a Zana. Dar um abração nela. Dar um bichinho no bochecho dela. Aí ela, sei lá, faz algum movimento que se treinou com vocês. E eu sei também que você me defendei, tio. Ah, que bom. E ela. Aí eu treino depois. Lembra do tempo dos negócios que eu fiz com você. Isso é realmente muito bom. Eu queria ficar mais tempo com você, mas... Talvez se a gente não fizer nada, só vai piorar mais e mais até a gente não ter mais tempo pra ficar junto. Então... Titi vai ter que ir lá. Aí eu faço assim, pra ela dar um soquinho. Aí ela... Ela... Ela dá o soquinho. Aí eu... E vomito um demônio. Aí eu vou dar um soquinho. Eu vou dar um soquinho. Se na hora que ela dá o soquinho, eu vou pra trás, assim, como se ela tivesse dado um bom socorro. Ah, que fofo. Que fofo. Caramba. É. Acho que dá pra confiar. Você consegue se proteger. Eu sei que você dá conta. Você tá encarregado aí até eu voltar. Até a gente voltar. A Ursula tá frenética no computador lá. Você se olha até a imagina a Ursula com quase seis telas. Três em cima, três em baixo. Tem isso. A cena do... Do... Do Jim Carrey no... Ah, no... Todo Poderoso. Exatamente. Ela tá com fofo, assim, do Starbucks do lado. Só que ele tem água, né? Porque ela precisa tomar café. É. Ela tá freta pra lá. Então, o que que é o verdadeiro que vocês vão fazer? Por mim, eu vou, mano. E se eu também, vou. Vai, vai. Aí eu paro assim, eu esconder o que é que tá acontecendo as coisas. Aí ela, ela tá lá, ela fala assim, ela. Olha, fato engraçado. Onde é mesmo que vocês socorreram aquela mulher cega? Mulher cega? Não escolhemos onde foi. Eu acho. Então escolham agora. França, por mim. É, na França. Onde vocês socorreram aquela mulher cega? Estranho. É, o James sabia. O Ramírez não fala nada, né? Na hora que você falou da parte perfeitida. É, é verdade. Tá aí. Fica logo na cidade. Tá, então, bora França, bora de novo. É, 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 é. É a primeira coisa que eu penso. Ah, não, que a galera que não tomou bola aí, velho. Você não encontrava a Emily, pelo menos. Emily em Paris. Piadão. Aquela série da Netflix. Agora, pergunta do Marcio. Vocês querem continuar no freestyle? Ou vocês querem parar por aqui e querem que eu planeje essa perfeitura aqui? E o restante? Vocês que mandam. Sinceramente, por mim, não planejada. Porque também é aleatório. Eu acho. Não sei. Os mistérios estão planejados. Só não planejei o que vai acontecer em cada mistério. Eu entendi o que é. Entendeu? Parece toda noite. É, porque assim, ó. Teve mistérios do primeiro bimestre. Eu tenho os cinco mistérios planejados. Porque eu não sei o que vai acontecer em cada um deles. Então, vocês querem freestyle ou vocês querem que eu planeje mais cada um desses? Quatro, né? Porque uns que já descartaram e eu já tenho a discussão dele. Se vocês animarem, sei lá. Não é mais. Se vocês querem. Mas eu ainda tenho que comprar de cabacinho. Qualquer coisa eu tô com vocês. Ou, se for, tipo, se for ruim, eu tô com vocês. Tá bom, então. James. Oi. Repete a pergunta. Tava de trás de nós, só. É... Quer continuar ou quer parar? Eu tô com o grupo, mas se o grupo tiver mandado, eu tô com o grupo. Eu voto por continuar. Meu Deus do céu. Ai, ai. Então, vocês vão. Ok. Beleza. Eu não tenho nada planejado, tá? Eu tenho só uma imagem desse desroberto. Mas dá pra fazer, dá pra fazer. Então, vocês chegam na França. Algumas x's. É, eu vou apagá-los agora, porque estamos todos morados. Será? E é na cidade de Slow House. É no sul da França. É o aeroporto. Já aqui. Acho que... O que vocês fazem ao chegar em Slow House? Tá, eu vou... Cara, toda hora eu abro a fecha de 20 segundos. Eu acho que eu vou atrás da menina, velho. A cega. Pra... Pra ver se tá tudo bem com ela. Pra mim mesmo. Ah, é. Tem onde... Na casa lá que a gente... Não encontrou com ela. É a referência que nós temos? Ok. Acho justo. Vocês lembram, Inge? Vocês conseguem... Vocês chegam lá, tá uma placa de... Vente-se. E a casa tá toda fechada. Tipo, com um tapão. Se eu... Eu tento fazer uma busca pra ver se ela tá ali dentro. Se eu buscar a menina cega que a gente encontrou um dia. Ou o corpo... É, primeiro eu tento esse. A menina não. Aquela menina cega que a gente encontrou um dia. Oi? Não. Não o quê? Não acho. Não aponta pra lugar nenhum. Isso. Agora eu procuro pelo corpo daquela menina. Aponta. Pra um lugar. Um cemitério. É óbvio, todo mundo. O corpo... Ela morreu. Aparentemente. A gente tem o nome dela? Tem. Vocês me dizem o nome dela. Pode ser Miriam? Sei lá. Pode. Vem na cabeça aqui. Tá ok. Eu vou chamar Miriam. Quer dizer, a gente vai no cemitério. Que é o mais fácil. Eu vi. O Mike, tem alguma coisa lá? Sei lá. Conversar com os espíritos. Onde os espíritos ficam os pontos. É, o mais fácil. É... Eu chamo ela. E... Falo pra ela me falar... As duas últimas semanas dela. Um mês, na verdade. O que aconteceu. O que ela passou. O que ela me viu. Eu acho que vocês teriam olhado isso. Tem a data da morte dela lá. Foi... Sei lá. 25 de dezembro do ano anterior. E eu imagino que vocês fizeram como vocês não colocaram em ordem. Pra mim, é... Isso aconteceu em março do ano anterior. Tem um que tem ordem só. Que é o Dayamish. É o primeiro. Só esse que tinha ordem. O resto ali que eu não falo lá. Dayamish eu postei, sei lá, em janeiro. Esse específico foi em março. Ok. Só que se isso porque você falou das últimas semanas, acho que dá pra você... Não perguntar da parte que ela está morta. Não sei se é essa a ideia. Eu falo assim, antes... Tipo, o que ela viveu antes de morrer. Entendeu? Ah, tá. Ok. E quando é que é a data de morte dela? É no passado. Isso. 5 de 12 de 2020. Mas você não conversou com ela em algum momento depois? Não. Não. Ah, tá. A menina que eu estou conversando é outra. Aquela que eu mato o marido dela no trânsito. Ah, que aconteceu o acidente? Isso. Ah. 03 foi quando a gente conversou com ela, né? Eu já volto. Vocês fizeram um mistério. Ok. Eu falo para ela me dar informação dos últimos, sei lá, 4 meses antes dela morrer. Se tiver alguma coisa relevante. O que é que eu falo? Eu espero... Eu espero voltar a falar uma vez. Ah, espera aí. Tá aqui que eu falo. Eu vou pegar lá. Rapidão. Eu também vou pegar lá. Então, faça pausa. Forçado. Pausa pra... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, eu vou fazer tudo o mundo. Será que a gente saiu ou você joga com a sua própria cabeça, James? O Ricardo usou o quanto a espírita preferiu esperar você voltar pra lá só uma vez. Ah, entendi. Bom dia, bota aqui, bota aqui. Bom dia! Se for daqui um minuto é bom dia. Mas já faz minha noite. Minha noite agora. Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vai esse incrível dia de quinta-feira, dia 12? Eu não quero que seja dia 12. Tem que ser dia 13, né? Sexta-feira. Sexta-feira 13. A gente vai jogar o seu quinto ou sexta, James? A ideia é que seja sexta. O cara. Sexta-feira 13, hein? Que é temático, hein, James? Isso aqui é azar. Caramba! Eu não tinha planejado pra isso. E foi. Não estou vendo, mas é. Planeja mais, planeja mais. Eu não planejei. Esse é o ponto. Planeja mais. Eu pedi pra vocês enrolar o dado. O dado caiu, o bagulho. Ai, que bom. Olha, eu quero dizer que a taxa de contaminação e de morte poderia ser 0,01%. Mas vocês que falaram ruim o DP-300. Cara, eu não entendi a cidadora pra isso. Só falando aí. Jogando na aula. Jogando, cara. A aleatoriedade. É, eu sinto que é bom. É, exatamente. É por isso que eu gosto de RPG. Cara, se for pra decidir alguma coisa minha, da mesa, vai aleatório. Deu errado, deu certo, cara. É, eu tô gostando de mensagem agora, assim, mais limpa e não tão caixinha, sabe? Tô só jogando as ideias e tentando ir mexer. É divertido. É, sai muita coisa no improviso, né? Ok. É muito bom. Vamos lá, então, o espírito da dona Miriam. Parece o Galvão Bueno. Vamos lá. Tem que contar o Nicolão. Você pediu nos últimos quatro meses antes da gravidez, né? Ah, bom. No início, tava... Sim. Ela teve um filho. É, gente. Ela não foi corrompida por uns anos? Mas eu pensei que não nascia. Eu pensei que não nascia. Eu pensei que só tinha rolado o bagulho, entendeu? Ah, entendi. Ah. Entendi. Entendi. É, não. É porque, assim, ela foi corrompida, né? Aí, é a forma que se corrompe, né? Uma das formas. É, a dica já pra tomarem cuidado com os incubos. É, tá. Ela fala, ah, no começo, depois que vocês vão embora, vem. Mas aí a minha barriga começou a crescer e eu já imaginei o porquê. Mas o começo da gestação foi tudo ok. Nos últimos quatro meses começou a dar problema. Que eu comecei a ter uns sonhos muito estranhos. E a minha barriga começou a crescer um pouco além do normal. No final de novembro, os médicos que eu visitava, eles diziam que... Eu era uma barriga de trigêmeos, mas tinha um bebê ali, eles não tinham visto nada parecido. E eu tava planejado pra ganhar um bebê no final de dezembro. E aí, um belo dia, não sei, não lembro, acho que dia 25 de dezembro, era Natal. Eu tava aí pra casa da minha barriga e a minha barriga foi rasgada de dentro pra fora e eu morri. Temos um híbrido de demônio aqui. Aí elas aparecem. Aí eu olho assim pros meninos. Nasceu o bagulho dela. Vocês lembram? Como o Paulo, não. Como o Ivan, sim. Acho que cê não percebeu, cê não tava, eu... É, acho que foi, né, foi naquelas duas semanas que eu fiquei foda. Isso, é que foi no ano, foi um. Acho que a galera já tava dormindo. Aí só deixaram passar um monte de problema sem resolver, assim. E foram empurrando. Ó, falei pra você. Uma mulher fica cega após sofrer um acidente de carro. Sem prisão desenvolve a habilidades psíquicas e agora consegue enxergar através desse texto da realidade. Claro que nem os médicos, nem os familiares acreditam nela. Até que é sequestrada por um ser misterioso. Enfim, tá nas consequências que eu anotei isso. Então, tem as consequências brutais. A gente vai lá, a gente chega nela, a gente chega tarde, ela já foi corrompida. Aí a gente mata todo mundo, derrota todo mundo da seita. Só que... E a gente não fica sabendo que ela foi corrompida. Ela teve um fato com o Incubus. E deixa ela dentro. Isso, é. Acho que foi o... Ramiris... Quem foi que não deixou matar ela? Não, a gente nem sabia. A gente não sabia dela. A gente foi pra salvar ela. Na teoria. É, o Rolay foi mais ou menos esse. Entendi, entendi. Obrigado. Ela foi corrompida, o pessoal não sabia. E ficou por isso mesmo. Vocês resolveram na conversa. Foi muito a gente sentindo. É isso. Pra quesito de... De história, eu conto pra vocês tudo que o Márcio contou. Ela contou, né, tal. Aí eu só viro assim... Então, eu imagino que seja... Isso que tá acontecendo agora é o resultado do... Do Fidel. Por que que esse bicho é... Na frente desse demônio? O demônio, não é? Vou mandar aí. É o Windows. Ah, né? Na verdade é o Sucubus. É, o Sucubus é a fêmea. Eu vou imitar a Zana. Vou fazer o comportamento que ela faz um pouco antes de imitar o demônio. Caça o demônio! Nossa, se for caça o demônio, eu vou pular de negrinho. Não, olha assim pra eles assim... Inimigo que é de lento. Eu acho que é o que a gente vai ter que fazer, viu? Sinceramente. Que que você quer, gente? Encontrar o íncubus que nasceu do barril dessa mulher. Aí eu paro assim... Não, o íncubus... É, tá, o demônio... O ser que nasceu dessa mulher. Esperto. Eu ia falar que você... Ele já sabe o ser. Duas dádivas. Um é... Um é a guia, né? Ou me apontar pra escolher. E o segundo é... Ficar sem som? Acho que é... Não. Eu dou doença, eu dou doença. Ok. Eu vou te pedir... Piedade. E... Hospitalidade. Se a gente achar o demoninho e ele for legal, eu vou levar ele pro QGV. Partiu. Ai, meu Deus, que bom. Piedade. E hospitalidade. Puta que pariu. Beleza. Partiu. E a seta. Ok. A seta tá em movimento. Sigo mesmo assim. Ok. Depois de um tempinho ali, vocês conseguem chegar se você tá apontando pra uma casa ou não. E aí, a gente grita antes de entrar ou entra e pega na porta. Mete dois pés na porta aí, você vai correndo. Ok. Mete o quê? Dois pés na porta. Caralho. Dois pés na porta. Ok. Tá. Eu vou mesmo. Dois pés na porta. Tudo bem, tudo bem. É... Não, eu não tenho uma busca disso aqui. Rola um arrebentar, então. Se ele não arrebentar, vai dar muito ruim. Porque aí eu tô vindo atrás. Pode doer. Já tá arrebentando. Obrigado. Ok. E não será barulhento de algum contígio. Ok. Então, você não consegue... É... Não é possível consertar. E algo de valor é identificado no processo. A porta. Todo ferrado. Assim que vocês entram... Todo mundo faz pra mim um teste de resistir sabedoria. Eu não posso resistir. Eu não posso resistir. Opa. Pera, tá errado. Só... Só uma pessoa não pode resistir no terceiro... É... Eu não posso ir pro celular. Pera, velho. Tem ali imunidade de controle mental. Sabedoria? Isso. Teste de sabedoria. Toma. Carabaz, tranquilo. Carabaz, tranquilo. Zoma, tranquilo também. Zoma não, Ramírez. Ramírez. Caralho. Ramírez. E... Ai, que mesa louca. E... Ok. Então... Ivan não pode rolar a resistir nesse mestre. E a tarde. Tá que páreo. Ok. Então... disso aí eu tinha dado... Sim, só pra... Tipo, pra não ficar... Toda hora eu tinha rolado um sintonizar e tal. E escolhi os feitiços. Ok, ok. Tranquilo. A casa... Quem... Quem rolou e resistiu, vocês veem que ela é uma casa que tá caindo aos pedaços. Mas... Ivan, pra você, essa casa, você olha assim, ela... Tem umas... As paredes são meio distorcidas, assim. Parece que tá em movimento. Sei lá. Fala uma coisa que você gosta muito. Bebida, cara. Você vê várias bebidas, assim, pelo chão, pelas paredes, pelos lugares e tal. E você tá muito atraído. Pra ir lá pegar umas bebidas dessas e tomar. Eu sei que a gente foi sentado. Deixa eu pensar. Ouve. Vocês sabem que alguma coisa... É... Não é bem quem tá da palavra. Eu acho que, tipo, alguma coisa... Vocês entraram no rádio alguma coisa que influencia e não pegou em vocês. Luz. Ok. O que que você vai tocar? Pode ser armadura. Ou bastão, sei lá. Bastão. Que, o que? Você sabe de novo. Carabaz. Então... Vai fazer algo, Carabaz. Caralho. A gente não tem batalha ainda, né? Só pra... Não, não. Só tá loucaço mesmo de... De bebidas no chão. É... Você tá suave. É uma casa abandonada aí. É isso. Eu pergunto pro Ramírez, tipo... Você sentiu alguma coisa? Diferente? Sim. Tá, então eu... Vocês tão vendo essas bebidas no chão? Eu olho sim. Bebida. Quando foi a última vez que você bebeu, Ivan? Ah, eu acredito que foi cedo. Foi pelo menos menos de uma semana. Hoje já tá... Já tá vendo... Cerveja. Não, olha ali, cara. A parede também tem gente. Olha pra mim. Olha pra mim. Não, mano. Olha ali. Olha ali. Irresistível, Ivan. Você tem que ir lá tomar alguma coisa. Eu vou lá. Eu vou tentar parar ele. Pontar o dedo na cara dele aí, ó. Pronto. Parado. Caralho. Ivan. Ivan, faz um teste de... Resistir com a instituição. Ele pode resistir. Como é que é? Desculpa. Ele não pode resistir, por favor. Opa, falhou então. Então toma dano mental. Que dano? Hã? 4 de dano mental pra você. Tá doendo muito. Sua cabeça. Você tem que ir lá. Eu vou morrer. Assim. O que é isso? Encontra... O ser... Eu vou segurar o Evandro antes. Enquanto ele dá a lupa, pira, maluca. Tá, não posso observar. O meu. Mas se ela tiver na sua cara, você vai enxergar. Se ela tá cega. Ou tá? Não, não tô cega. Então. Tá, eu vou... Sei lá, o que que eu posso fazer aqui? Tipo, pensar aqui. Caralho. Eu não tenho nome. Tá, eu vou... Eu vou tentar ter uma... Eu vou tentar ter uma visão espiritual do que tá acontecendo ali em volta. Caralho, muito bom. Através do véu. Cara, através do véu ali, cê vê muitos íncubos. E súbos nesse lugar. Tipo, tá infestado. Outro plano, né? Claro. Tipo, assim, tem algum... Tem um na cabeça do Ivan tentando puxar ele. Mas ele não tá se mexendo. E aí cê vê a garra, assim, dentro da cabeça do Ivan tentando puxar ele pra outro lugar. Tá infestado o suco com isso aí. É isso. Tá, eu olho pro Ramírez. Eu olho pro Ramírez e falo que eu tô vendo, que eu tô enxergando. E falo assim, mano, tem um ícubos na cabeça do Ivan. Eu tô um pouco concentrado mantendo ele preso. Cê pode tirar? Mano, eu tô tentando muito, assim, isso, sabe? Tipo, na minha cabeça eu tô quase com a mãozinha, pegando, tipo, raspando os dedinhos na garra. Tipo isso. Tô perto, mas tô longe. Exatamente. Ai, meu Deus. Eu fazer alguma coisa? Então, tem um problema. Tira lá, bate na cabeça dele lá. Eu tô assim, né? Eu vou começar a surtar. Esse é o problema. Eu não tenho coisa pra fazer contra esse espírito. Deixa eu botar vocês pra lá pro Ivan tirar a vida dele. Bate no demônio que cê viu. Então, eu só queria colocar um adendo aí, tá? Você só enxerga através do plano espiritual. Então, esse que eu rolei. Tipo, eu não consigo dar dano em espírito ou elemental. Esse que eu rolei. Porque eu não peguei uma habilidade que eu queria ter pegado. Tá, peraí. Eu queria ter posto uma música psicodélica em uma casa assombrada, mas vocês imaginam. Tá, como eu tô enxergando. Ah, deixa eu ver aqui. Eu vou encarnar a ancestral. Tá, eu consigo. E com a ancestral encarnada. Ah, o nome dela é Lamute, tá? Eu tinha que dar um nome pra ela. É, na habilidade específica que eu tinha que espectral. Eu rolei um pouquinho melhor da ficha do que era o chão. É. Bom, e com ela encarnada, eu não sei exatamente, mas eu poderia, tipo, com a encarnação dela, eu poderia ter toque ao plano espiritual. Tô te perguntando isso, mas eu sinceramente não sei. Depende de você. Você encarnou ela e você quer uma ajuda pra resolver essa situação. Como você tirou 9, eu vou te dar uma ajuda com base naquilo ali, né? Que você pegou a proficiência e o vício dela. Fazer o vício sanguinário. Eu quero matar o vício. Simplesmente fala pra você assim. Ué, mata o que tá vinculado com ele. Eu olho assim pra ela. É sério? Sim. Resolveria. Eu olho pro remis. O que que eu mato, cara? O que que eu faço? Não mata. Eu tô literalmente mundo da lua, olhando pra bebida. As bebidas tão dançando essa perna, perna. Você não consegue prender ele? Falo de formas físicas, senão mais... Você não tem umas correntes? Sim, a única coisa que eu posso fazer é prender ele. Se você prender ele, eu posso tentar transformar mais lugar em sala sagrada. Ah, mas o... Pera aí. O... Paulo, é o... O Márcio. Tipo, sanguinária quer dizer que eu não posso deixar meus inimigos sobreviver. Mas você tá dando a solução dela que é matar? Ou um aliado? É, que assim você mataria o seu inimigo. A única solução que ela te dá ali que você consegue fazer é no plano físico. Você não acessa o plano espiritual. Nem com ela. Tá, ok. Ela tá te ajudando a resolver a situação no contexto que você consegue fazer ações. Tá, ok. Eu achei o docioso isso também. Ok. Marcos três aqui. Tá, então eu vou continuar com ela encarnada. Não tem problema nenhum eu estar com ela encarnada. E vou prender o pau. Se eu puder, né? Quer dizer, se o Ramírez for lá, fez dele, sei lá, ou se eu tiver a vida do pau. Não sei como é que tá rodada aí. Eu vou manter o Ivan preso, cara. E ele não pode resistir, então. Só que eu olho assim pra ele. Mano, o problema é que ele não tá tomando dano físico prender ele. Ele tá tomando dano mental. Tá, eu vou deixar ele preso. E aí eu vou santificar o solo aqui pra ver se resolve. Tá, ok. Ou retiro daqui, sei lá. Marcos, quanto tempo eu levo pra ele conversar? Que seja só a sala. Ou não, seja um círculo ao redor do Ivan. Que seja. É, até porque o seu negócio de sanfuário, ele... Manda ele pra mim, por favor. Você realiza ele em limites visíveis. É, e é limites visíveis. Como a gente entrou numa casa, você pode fazer um combo. Eu não quero fazer na casa, porque eu não vou demorar. Não, você pode fazer um combo. O combo onde a gente tá. O menor que o combo. O menor possível. Vou demorar o mínimo possível. Vou fazer ao seu redor. É só o suficiente pra mim. Assim. Você consegue, você consegue fazer rápido um círculo ali em volta dele. Ok. Então eu desfaço a magia de deixar ele preso. Porque eu não posso fazer as vezes nesse tempo. Ok. Faço o círculo. Enquanto ele tá preso com o solo sagrado. Certo. Isso o Carabás consegue ver. O círculo, o círculo do santuário em volta dele. O que que acontece? Os íncubos continuam andando por ali. Passando pelo círculo como se nada estivesse acontecendo. Mas o que tá com a mão na cabeça, ele tira a mão da cabeça. Faz um simulante de dor e ele tira a mão da cabeça. Mas ele tá putasso. Ele tá fupstórdia e ele ainda está ali de frente para o Ivan. Só que em outro plano. Aí eu olho pro Ramírez e falo, mano, funcionou. O que você fez? Ele soltou um pouco. Como é que eu tô? Se ainda está querendo muito ir tomar o negócio. Ele ainda vê o negócio? Sim, ele vê o negócio. As bebidas e... O personagem também é muito bom. Essa aqui não. Tô vendo que você faz o meu trabalho. Eu só grito. Não tem nada pra fazer. Desculpa. Assim, a parte da dor de cabeça extrema que você tava sentindo não tá mais. Mas você ainda quer ir... Tomara. Eu gosto de desmaiar nele. Desmaiar ele com a corretada. Ué. Você rola um golpear. E... Rola um dano, talvez. Ele não vai poder se defender. É, mas eu acho que eu sempre alerta nesse caso. Não rolaria, Paulo. Você pode reagir. Acho que talvez o seu sempre alerta, a sua reação ainda seria ir pra bebida. Não tem sentido. Não sei. Minha cabeça. A bebida é o que você tá focando agora. Você tá vendo, né? O que você acha que é bebida. Ah, pode tentar usar a força. Pode tentar sair, sei lá. É. É, se te prenderem com... Com pedras. Acho que sim. O que é a ideia aí, Paulo? Tá, primeiro, como eu tô sem ideia... Eu vou tentar... Tá, não vou tentar fazer nada. Ah, velho. E aí, Marcio? E aí, Marcio, o quê? Aguarda ele pra desmaiar ele. Vai, rola um golpear. Aí, eu... Tem chance de desmaiar ele em um golpear? Tem chance o quê? De desmaiar ele em um golpear? Acho que sim, ele tá atento pra fazer outra coisa. Ok. Sei lá, eu acho que dez mais, cês mais. Pode ser. Porrada na nuca, Ivan. Ivan, a sua visão está se apagando. E você vê a bebida na sua frente indo embora. Pronto, vamos levar ele pra fora. Já tô pegando ele assim, tira as correntes. Vamos ver por quanto tempo você vai ficar esmaiado. Quantos turnos? Vou rolar um D10. Por quatro turnos você fica esmaiado. Pode tirar as correntes? Aí, a primeira coisa, eu olho pra ele... Aí, ó, o incubo ainda tá nele. É, não, cês saíram da casa, não. Ela tirou a... Ah, pera. Ah, não, sim, tá um furdunto de incubos e sucos passando, andando por ali. Eu tô te falando isso, tá? Só aquela que tava prendendo ele com a cabeça, que ela teve que tirar quando começou o santuário. E aí, ela ficou brava ali e depois foi fazer outra coisa. Eu quero conversar, tipo, conversar não, né? A gente me dá um incubos ali. O que tá passando? Vão soltou o Ivan. Eu? É. Eu não prendi. Não, ele tá preso. Então, é que eu pedi pra você soltar. Você vai soltar? Tá bom, solta. Obrigado. Eu começo a pegar o Ivan pra fora. Ok. Beleza. Tá no meio disso tudo, tipo, eu quero... Como eu tô vendo, é que ela é incubos, eu quero tentar conversar com um deles. Peraí que eu tô pensando agora, assim, se o que você tá vendo ali seriam os espíritos dessas. Você já usou o Contratário Espírito pra falar com um anjo? Acho que não, né? Já. Com quem? Com um anjo? Na... Duas vezes. Não. Com um anjo foi uma vez só. Com um anjo. Quando a gente tava fazendo as histórias, na parte da Yamiche, ele usou pra contatar um daqui. Acho que foi isso mesmo. Isso. E foi o... Acho que foi o querubim, inclusive. Não, acho que foi o da última camada. É. É o último mesmo. Beleza. Beleza. E você consegue contatar alguma... Alguma dessas... Desses íncubos ou dessas... É que eu só tava pensando que isso faz sentido, mas se usou pra anjo, tem que usar e não pode ser válido pra demônio. Ah, entendi. Tá. É... É que eu tava pensando que seria só pra humano, mas... Pode ser. Tá, eu viro pra essa daí e pergunto... Eu tô de íntimo. Tá, eu vou lá fora e conversar um pouco com o Ramírez Flex. Se tá tudo certo com o Ramírez Flex, tá tudo certo com o Ramírez Flex. Você consegue ver a área que é afetada com esses bichinhos? Dentro da casa. Tipo, a partir da parte que a gente entra dentro da casa, eles têm poder pra poder agir sobre a gente. Aqui fora, não. Entendi. E no Ivan não tem mais nada. Ele tá... Só tá desmaiado mesmo. Ok. Beleza. E lá dentro tá infestado. Tipo, tem muito... Tipo, muito mesmo. Oi? Lá dentro tem muito, tipo... Acho que é meio que um ninho. Eu consigo sem ser afetado. Eu só não sei o que fazer. Tá. É... Eu chego perto da porta de novo. Vou roubar de novo. Tem um monte, né? Tem um monte, exatamente. É... Eu chego e falo... Deixa eu ver. Deixa eu pensar um pouquinho. Olha, eu não tô sendo cruzado não, mas eu vou responder da pior forma possível. Vê se é a melhor forma possível pra eu lembro. Onde é que tá seu líder? Dentro dessa casa. Tipo, dentro dessa casa... O líder de você está dentro dessa casa e onde ele está? É uma só, né? Fenômeno. Pera aí, então. Olha, eu vou contar todas as duas vezes. Pergunta pra dois... Dentro dessa casa, onde é que tá seu líder? Posso comentar a pergunta? Pode. Porque se você perguntar, tipo assim... Se o líder está dentro da casa... Não, é essa aí não, né? Não esquece, eu tive que essa negócio não vai ver. Não, é que eu já vou fazer duas perguntas. Tipo, já que você vai entrar lá, eu vou perguntar em qual lugar você tem que ir. Direto. É... Enfim, você pode contatar a conta se você quiser aí. Vai ter. Ele e seu... Tá, então... Qual é a primeira, então? Melhor. É... O... O Incubus que nasceu da Miriam. Tá aí dentro. Não nasceu o Incubus. É isso, homem. Ah, é? É o que nasceu, né? Eu tinha perguntado aquela... Não. Eu não preciso enrolar, não. É a escola, cara. Tá precisando. Não, eu tô... Tá de... De Sucubus agora, foda-se. Tá muito bom. Eu viro pra ela e falo... Em qual lugar da casa tá o Sucubus que nasceu da Miriam? Não! Não nasceu um Sucubus. É isso, ó. Como assim? Por que que nasceu da... É porque não é... Não nasceu um demônio. Nasceu um meio. Ah, é coisa. É mestiço. Híbrido. Híbrido. Tô com cara de novo. Putz. Demônio detrás de novo. Dou dois tapas na minha cara. Os demônios é tipo um burrão ali, cara. Você olha assim que tem uma filhinha de demônio. Todo feliz. Você... Me acestraldo dá dois tapas na cabeça também. Sucubus que retardaram. Aí eu viro pra demônio. Ainda mais que ela tem seis pratos. Dois... Em qual... Em qual cômodo da casa... Em qual lugar da casa... Se encontra o Sucubus que nasceu da Miriam? Segundo andar. Isso aí. Em qual cômodo do segundo andar? Em qual canto do cômodo do segundo andar? Eu viro pra ele assim. Não, eu viro pra ele e falo. Qual que é o lugar exato... Eu chamo o outro. Abre o chucadaço. Qual que é o lugar exato... Que se encontra o ser... Que nasceu da Miriam. As demônios viram assim. Ali. E sobem. Eu falei exato. Fila lá. Fila lá. Ai, meu Deus. Ai, que bom jogar com NPCs, demônios. Minha assessora tá ficando... Puta, esse jeito. Ai, eu tô te imaginando, sabe como? Você fazendo a pergunta... Onde fica o demônio seco correndo? Não, mas eu queria saber... Sai do outro. Pode imaginar os demônios com a cara do Arlene. Se vocês quiserem. Nossa, que puta merda. Que desculpa. Pra ficar coerente as respostas. As respostas. Que dia eu ia de um tempo. Que dia eu ia de um tempo. O jeito perfeito, sabe? É você perguntar a coordenada. A coordenada XYZ do padrão humano. Da onde está? Meu Deus. Só que o bicho tá no plano espiritual, cara. Falta de... Só que o bicho tá no plano espiritual. Pode dar merda isso daí. Não, essa pergunta é a coordenada humana. XYZ. É o cara tá no lugar. Gente, eu vou aloprar, tá, né? Ó, porque eu vou aloprar. Mas assim, em vez de perguntar o lugar. Porque assim, ele já falou ali. Aí é só o seguinte ao ali. Pergunta outra coisa. Eu chamo... Eu chamo o bicho. Ó, o que que você comanda, moças? Desculpa. Eu chamo o incubo do Jolipin. O que que você comanda no almoço hoje? Você faz isso? Aham. Ele... Ele... Ele ia pegar o seu venido. Aí ele... Ah! Uns olhos de rato. Essas coisas que tem aqui embaixo. E ele só... Eu ia mandar um sua mãe, mas eu achei muito pesado. É patrimônio. Não. Foi mal. Você tinha que ter perdido, pô. Teria sido melhor. Mano, eu queria muito ter pego isso daqui, ó. Cadê? Porque tem um feitiço que não permite bater. Isso aqui, ó. Isso daqui, ó. Só que eu não peguei. Eu pensei em pegar, só que eu não peguei. Que dá pra eu bater nesses bichos. Só que eu não pego esse feitiço. Caralho. Eu chamo todo o espírito. Aí eu pergunto, peraí, assim. Não sei. Peraí, deixa eu pensar um pouquinho. É que eu ia fazer a pergunta da roleplay, só que eu parei e pensei. Deixa eu te dar uma ideia. Se quiser, podem fazer metagame, velho. Deixa eu te dar uma ideia aqui, ó. E aqui tá pistola. Um negócio do 166 na minha mesa que eu acho que funcionaria muito aqui. É chamar o espírito e não fazer a pergunta. Porque ele vai ficar ali esperando a pergunta. Caralho. É muito estudo. Tortura do demônio. Só um momentinho, senhor. Eu vou ficar na luz pra volta. News news, velho. Mentira, eu chamo e falo. Você sabia que você é top merda? Sim. Você é... Deixa eu ver aqui na mesa. Não queria fazer isso. Ai, meu Deus. Mostra a minha cabeça. Tá, eu chamo outro demônio e pergunto qual que é o... O objetivo dele é o objetivo dele. Tá, ok. Você sabia que você é top merda, velho. Sim. Ele até com uma elogia. Ele... Aham, sim. Isso é maravilha. Eu chamo e pergunto qual que é o seu objetivo aqui. Ajudar. Ajudar. Aí, só. Tá, eu chamo outro. De novo. Caralho, tô cansando já. Tem quantos espíritos nessa casa? Muito, né? Ai, ai. Tá, eu faço essa pergunta que o James mandou aí. Como é que faz pra tirar eles dali? Tem que ser matando, já que assim a gente não consegue. Detalhe importante. Sem ser matando. Só quando ela quiser que a gente vá embora. É isso. A pergunta agora é quem que você... Chamou ela. Quem que é só quando ela quiser que a gente vá embora? Quem é essa pessoa que não quer deixar ele embora? Melhor. Eu chamo e pergunto. Qual o nome da líder de vocês? Não temos líder. Pergunta. Quem não quer deixar vocês irem embora? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Qual é o nome do ser que saiu da Míria? Mais fácil. Ahn... Deixa eu imaginar o nome aqui agora. É... Afrodite. Eu contato Afrodite. Calma Agora cuidado Porque você só tem uma agora Meu Deus, você é o Ber Dá pra contatar a gente viva, né? Dá, você só precisa saber o nome Não Gente viva não Digo o nome de um espírito que deseja contatar Ah, é verdade Você deixaria eu voltar rapidão? Ou não? Você já vai considerar a vida Sim, sim, pode Tranquilo Quanto tempo passou? Você pode acordar, Paulo, nesse momento Eu tô ali prestando atenção nele Eu tô aqui Só pra Assim, deixar claro Se acorda normal, tá? Mas eu acho que ainda é coerente Se acordar pedindo bebida Acho engraçado por isso Aí eu tiro do potinho dele Que eu sei que ele sempre guarda Eu viro tudo Os carichão tomam Você tá entendendo? Você tá caçando bebida na sua frente Sendo que tinha uma do seu lado Olha, você não viu, não? Tinha um ponto Ah, mas a cabeça fluiu um pouquinho Lá dentro tá cheio de íncubos e sucos Vão cair no pau com eles Não dá Não dá Por que não? Como é que você bate um ser que não tá aqui? Aí eu coloquei um soco no ar assim, ó Tipo, tá vendo? Não acertei ninguém Vai ser isso É, mas eu te perguntar Ah, aí, Paulo Você faz a ação aí O quê? Perdão Faz a ação Você fazer alguma coisa? Não, não Minha ação é acordar Não tem muito o que eu posso fazer Minha ação, tipo O meu objetivo como monge é deitar o povo Se eu conseguir Como eu não consigo deitar pessoas Coisas que estão assim E nem se eu posso entrar na casa Faz sentido A única coisa que vocês vão poder fazer É se vocês mandarem ele pra fora Tentar fazer algo Então, você falou pra gente as coisas Que você conseguiu tirar as fotos? Inclusive foi lá pegar a minha mão Pra me envolver com ela Pegar quem? Pegar a menina e voltar com ela O Afrodite é homem Pegar a pessoa e voltar Como que eu vou pegar ela? Eu? Eu vou lá, pega Que traga pra vocês E a gente conversa com ele E ela aqui de fora Tá, eu chamo outro demoninhozinho E eu pedi comigo Onde é que tá Afrodite? Em qual cômodo da casa está Afrodite? No quarto Do segundo andar Aí eu viro como isso Tá em algum quarto do segundo andar Pergunta quantos quartos Aí eu chamo o outro Mas quando você fala que tiver limite A gente para, mano Tipo Não, não Tranquilo Tô gostando Um bêbado pedindo bebida No mundo É o que eu tenho que inventar essas coisas Então tá aí na minha cabeça Puxa, eu vou te perguntar Ele vai responder Tipo O quarto da direita Aí tem 30 quartos da direita O quarto Não sei o que Aí você pergunta Qual dos quartos da direita Aí ele vai falar Qual porta do segundo andar Eu entro E vai Já que tem Pera aí Não, calma O hotel de Hilbert Sempre cabe mais um Os demônios de Hilbert Caralho, velho Mano, isso é Pior que enigma, mano Caralho Aí eu chamo o outro Pergunta Enumerando os quartos Da esquerda para a direita Em qual quarto que ela está? Aí, pera aí Que eu vou rolar uma coisa Mais outra vez Ela está no 13 Caralho Agora perguntas Quanto quarto tem Puxa, velho Sim Não, melhor Tem duas perguntas Na verdade Como eu não sei Como que é a casa Eu perguntei Da esquerda para a direita Então, só que eu não perguntei Da esquerda para a direita Subir na escada Da esquerda para a direita De frente Quarto Da esquerda para a direita De costa Ai meu Deus Subir na escada Faz assim Qual é o caminho Que eu tenho que fazer Para chegar nela Partindo da porta Eu Nessa porta Qual o caminho Que eu tenho que fazer Para entrar na casa E chegar nela Injusto Ele vai responder Da pior forma que possível Eu chamo o Demora E pergunto isso Vamos ver Sobe a escada E entra no quarto Então é um caminho Qual é o caminho Até a escada Qual é o caminho Da escada Até o quarto Não, o caminho Até a escada Você sabe Então qual é o caminho Da escada Até o quarto Ele vai falar Andar reto E entrar no quarto E se andar reto Pronto Eu já sei Que eu tenho que fazer Claro que não Porque tem três Você Vira a direita E entra No quarto Que ela está Espera Calma E da direita Para a esquerda É o décimo terceiro quarto Depois que eu virar a direita Quantos quartos eu tenho que andar Até chegar no quarto Que ela está Três Mano Caguei Caguei Fica de boa Eu vou entrar aqui A minha busca é baixar Esse ser aí E eu sou imune Contra o mental Partiu Entrei Você fez a busca de novo? É Eu troquei Eu vou te pedir A mesma coisa Você ainda Você não vai contatar ela Então Carabaz É isso? Não Ok Eu vou contatar ela Do espírito Ok Joga ela pela janela Eu vou deixar ele quieto ali De cateiro Não Não Vem Carabaz Desculpa Não vou perguntar nada Para ele não Só ficar quieto ali Ah tá Daqui o momento Quando pegou Do senhor Só Fica Ai Que mal Então Ramir Você entra Você não precisa fazer O teste de constituição Sabedoria Então O senhor está imune A controles mentais E a casa está vazia Uma mansão abandonada Mas eu vou seguir o caminho Que ele falou Eu vou subir Para o segundo andar Vou virar a direita Depois que eu subir a escada Andar três quartos Ok Não Melhor do que isso Eu vou seguir a seta Caralho Ok Você vê assim que nos três quartos Tem um de cada lado E aí a seta Aponta para um deles Ah tá Eu vou pegar a ponta Ok Tá fechada a porta Toca Toca Sai daqui Peraí uma voz de criança Sai daqui Não Eu não consigo fazer Desculpa Tudo bem Todas as crianças São bem Na história Sai daqui Por que você está aqui Eu Estou tentando Te ajudar Não preciso da sua ajuda Por que você está aqui Eu moro aqui E como é que você consegue comida Eu pego As pessoas pegam para mim As pessoas pegam para você Você não está sozinho aí? Não Tem amigos? Vários Eles me contaram Que você estava vindo aqui Eles falaram o que Além disso? Sobre mim Você não é relevante Eles gostam muito de mim Por que você fica nessa casa? Ah As pessoas têm medo de mim Por que? Ah Não sei Eu não fiz nada de errado Então Então por que você se tranca aí dentro? Para não me machucarem Mas você está certo? E todos estão errados Então Mas o que eu posso fazer? Eu sou criança Vou te oferecer uma oportunidade E os amigos disseram para eu não aceitar E eles já mudaram Esse Digamos Fato triste Que você acabou de me dizer alguma vez? Não Mas eu Fico com eles aqui Eu converso com eles Eles Ajudam a trazer comida para mim O que te impede? O que impede de eu ser mais um Eu não preciso tirar eles daqui Eu posso tirar eles daqui Mas Eu gosto desse Então Eu não estou pedindo para tirar Só estou pedindo que eu aceite mais um Tá Mas o que você poderia fazer Que eles não tome? Que tipo de comida você gosta? É um burger Eu sou um lugar que tem um excelente Um burger Eles também Eu posso te levar lá E garantir que você pode escolher O que você quiser E nada de ruim repetir isso com você Eu te garanto Que isso não é possível Tio não Tio não Tem uma coisa me incomodando O que? Desde quando você está com eles? Digo Cadê Seus responsáveis? Eu não sei Quando eu Me lembro de existir Eu estava sozinho Aí eu chamei E eles Veio E depois veio mais um E mais um E vários me seguem E à medida que eu cresci Isso foi aumentando E quanto mais eu quero Mais eles vêm O nome Miriam É antissignifical? Não Desculpa Eu estou aqui falando um monte de coisa E Nem me presentei Meu nome é Ramir Meu nome é Ramir Meu nome é Alfred Encaixa bem Obrigado Meus amigos que me deram isso Você gosta Qual é a sua relação Com as pessoas Que estão Fala É galera Um breaking news Aqui Estou recebendo mensagens Pô Você postou o vídeo no youtube Não está abrindo Posta direito Agora você vai estar vendo esses stories Mas agora 10 e 15 da noite Eu tentei entrar em alguns vídeos Os vídeos aparecem Mas quando você clica no vídeo Fica Não Eu só faço Com que elas peguem coisas pra mim Bom Não sou eu na verdade Eu peço pros Meus amigos E eles Pedem pra essas pessoas E essas pessoas Trazem até aqui Eu sabia que as pessoas Estão sofrendo Assim como você E que isso poderia ser melhor Para os dois lados Ah Eles não estão sofrendo Como que eles estão sofrendo Eles estão presos Forçados Em um lugar Que eles não queriam estar Me lembra muito O que está acontecendo aqui Só que eles não têm amigos Pelo menos isso você tem Bom Mas eles estão errados Eu não fiz nada de errado Mas eles estão presos Por causa Que seus amigos Pedem coisas estranhas Pra eles Não digo que seus amigos Estão errados Só que eles Poderiam Você poderia conversar com eles Pra fazer isso De um jeito Um pouco menos agressivo Para as outras pessoas Eu fico um momento Em silêncio assim Eles falaram Que eu não sabia Fazer de outra forma Eu posso tentar ajudar Ofereço mais uma vez Mas as pessoas Elas olham estranho pra mim Garanto que eu consigo Contrair isso Aí ela abre a porta Assim Aí ela fala Eu acho que não Tio Aí você vê essa imagem Tio não Eu acho que não Moço Aí você vê essa imagem Rapaz Gajo Aparentemente Uma criança De uns 12 anos Eu olho pra ela Só que ela tem Ela tem essa pelagem No corpo E os olhos São vermelhos E qual seria o problema A aparência Não Para eles É isso 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 Eu mexo na minha roupa Assim Já viu Coisas assim Já Mas Entendi Que não funciona E Não sei se ele me cobrir Também Ela olha Sim Pela lógica De qualquer forma Eu acho Que O que você passa Sinceramente Não é novidade Você está sendo julgada Simplesmente Pela sua aparência Você souber Tanto de pessoas Que sofrem disso E essas pessoas Estão lutando Para ter seus direitos Essas pessoas Também tem amigos Como eu Elas estão mais Para Amigos como elas mesmas Isso é triste Elas têm mais Pessoas Elas têm pessoas Com quem contar Pelo menos Bem Nem todos têm Entendi Entendi Você vê ela parada Assim Olhando para o lado Ela olha Para você Você já brincou De alguma coisa Com seus amigos? Picsconde Algumas coisas Eles me ensinaram Algumas coisas Você travou Desculpa Não Me desculpa Mas Como é que você Brinca de picsconde Com eles? Porque Assim Eles podem Ir para onde Eles quiserem Aí ela para Assim Fica parada Aí você vê A cara dela Fica no braço Aí ela olha É Parece que sim Acho que eles estão roubando Então Vamos usar Amarras com você É Seria Seria interessante Você quer procurar Ou quer esconder Escondem Você esconde Aonde eu fico Para contar Pode ser Aqui na parede Pode Eu já vou Para a parede Está meio confuso Um Dois Vou no cinquenta Dez Quatro Cinco A porta dela Da quarta Está abrindo Fica parir De agora Eu vou contar Eu tenho cimento ali Ok Ela sai correndo Os moleques Estão lá embaixo Imagina que a porta Está aberta Vocês veem Essa menina Passando Correndo Assim De um lugar Para o outro E nada Do Do Ramir Agora me digam Se é metagame Se vocês fariam algo Eu olho sim Eu olho sim Vem Ai Não calma Eu tinha chamado Aquele espírito Eu olho assim Para Para aquela coisa Que eu Aquela Afrodite Sim Aí eu paro assim E penso Bora Para Aí eu vou Deixa eu ver Se vai dar certo Senão Eu não vou fazer nada Beleza Aí eu vou Cadê Troca ideia Com a vida espiritual Beleza E manda um Observar Enquanto isso Eu não posso Eu estou certo Ih Que coisa Na verdade Você não vai ouvir Então uma contagem Até 50 Na verdade Eu não ouvi Ela É verdade Na verdade Aqui eu não observei Tipo Você que fala O que eu ouvi Eu não forcei Eu ouvi Não sei É Acho que Pode ter visto Por conta disso Agora eu estou Falando observar Para ver se vocês Ouvem A contagem Até 50 Então esse Esse não Se o Ivan Ouvi Ele falou Alguma coisa Casando Aqui Tá Eu vi A contagem É rola um observar Só para a gente ver Se vocês escutam Gente contando Até 50 Porque vocês viram A menina passando Correndo pela porta Vai Ela passou pela porta Ou está passando Assim De um lado para o outro É tipo assim Ela correndo de um lado para o outro Ela não saiu da casa Não não Saiu da casa não Ah quer deixar a minha Eu vou desligar a boca Caralho Rola um D6 Puta vai se foder Cara mas você ouve Desde quando O Ramirez Começa no 1 2 3 Aí você vê assim Que no 22 para 23 Ela passa 24 24 Tá Vamos no guia espiritual Ali Que que você contatou ele Pra que Caralho Eu pergunto Para a minha guia espiritual Se Aquela criatura Quer dizer Eu me pergunto Para ela O que que ela acha Que eu deveria fazer Com aquela criatura A Júlia Tá Eu vi Aquela criatura Correndo Eu sei que nome é esse Mas só pra mim Eu queria matar Eu vejo aquela criatura Correndo Aí eu Esconde ali Esconde ali Esconde ali Esconde ali Debaixo ali Quer pra ajudar Você fala isso De fora Você entra Você põe a cabeça Pra dentro da casa Eu chego na porta Eu não entro Porque eu vi ela passando Tipo Esconde ali Esconde ali Só que eu não vou entrar Mas você vai Pela cabeça Dentro da porta Ou não Não Eu tô gritando Da porta Tá dentro da casa Tá dentro da casa Ela tá correndo Pra fora Ela tá correndo De uma Pela porta Entendi Ok 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 Não mentira Eu não falei Não Eu grito o nome dela Porque ela vai entender Primeira vez Vai ficar curioso Provavelmente Sei lá Vou gritar o nome dela Tipo Afrodite Afrodite Esconde ali Esconde ali Esconde ali Esconde ali É que o Carabaz Não ouviu A contagem Não Entendi Perdão Esse é o problema Pra ser honesto Pra ser honesto Tipo Vou supor Que eu Não falo disso Tipo Afrodite 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 O que você tá fazendo Aí Só passou Sei lá Ela não vai falar nada Tá ok Tá vendo ela passando Só que aí Já que é pra ajudar Eu penso Vou deixar ela fazer O que ela tá fazendo Por enquanto Enquanto o Ramiz Não aparece E fico quieto Cê tá ouvindo Uma conta Ai que bom Contagem do que? 33 Agora cê ouve Aí tudo faz sentido Agora eu entendi Agora eu entendi Agora tudo faz sentido Sem metagame Ai ai É Cê vai até os 50 Então Ramiz Tô indo Aí eu tento fazer Outra parada Pra ajudar ela Caralho Ai meu Deus Tô que vou ficar seco Peraí Deixa eu ver se eu tenho Na real Peraí Que eu conjurei Só deixa eu ver se eu tenho Se eu marquei Só um comentário Engraçado Agora que eu acho Que é o que vai acontecer No final dessa mesa Quando encerrarmos Cê já viram o O lar das criaturas imaginárias Porque a gente Vocês vai virar O lar das Crianças demônicas Exatamente Eu tô imaginando Já tem Tem a Tem a A menina vampiro Tem a Agora a outra Que é A Zana Vai ter essa Provavelmente Mano Se juntar sete Será que dá pra trocar Por alguma coisa Troca por um pouquinho Cê troca pelo anticristo Oh yeah Ó Eu vou Tipo É isso aqui Só que No sentido É Tipo Uma lufada de gelo Que cobre quem estiver Numa área próxima Só que a ideia Não sei se você vai deixar Mas a ideia Tipo Seria cobrir Um pouquinho Da escada Assim Pra ele deslizar Ok Então Ramires Cê vai rolar Duas coisas Então Rolam Evitar Peraí Quantos Três Não Eu vou cair Eu vou cair Sem chance Mas eu quero fazer o negócio Ok Eu Depois Se eu grito Que eu tô indo Eu vou pegar o cajado Aí eu vou fingir Que eu tô andando Com o cajado Já fiz um passo Depois outro passo Depois um pouquinho Pra frente Depois um E vou fazendo isso Como se estivesse Nessa direção E aí eu vou seguir Na direção Mais sensuosa Possível E aí eu vou desligar E o tabef Vai cair Um barulhão Um pedaço de metal Caiu Um copo de ilumínio Caiu No chão Cê ouve um pouquinho Ao longe Assim ó Isso só acontece Porque eu não tô roubando Ai ai Cê quer achá-la Então rola um procurar Tem procurar? Eu não vou roubar Não vou usar muito Observar? Não sei Acho que tem procurar Não tem? Tem Não, não tem Tem? Tem pesquisar Pesquisar Mas pesquisar É Acho que seria observar Mesmo É Vai observar O que que pesquisar é? Informação Lugar Informação útil Observar É com só Sentir Alguma coisa Assim Pressionar Alguma informação útil Ó Cê descobre Onde ela tá Exatamente Só que Quando você chega lá Ela já Cê vê ela Indo pra outro lugar E aparentemente Ela não sabe Brincar de pique Esconde do jeito certo Que ela fica Procando de lugar Na hora que eu vejo Ela fazendo Qual que é a regra Mesmo? Eu vou falar Da minha parte Aqui ó Você Ganha Se eu te achar E você ganha Se você Bater a mão Aonde eu tava contando Cê só vê assim Uma criança Disparando Correndo Indo Subir a escada Ela passa Por mim? É... Deixa eu ver Se ela consegue Desviar Ela tromba em você No meio do caminho Ela sai correndo Tão eufórica Que ela bate em você Ela Ah Assim não vale Não sabia Dessa regra Deixa eu fazer uma Samba Sinceramente É assim que Pique Esconde Quer fazer Cara Você conta e eu Esconde Aí ela para Assim Você vê que ela Parece que tá Conversando Assim Tá bom Você que fez Aqui na escada Nossa senhora Que capote O que? Aí ela corre lá Na escada Olha Não Eu não Aí ela para Assim Não Eles estão rindo Mas falaram Que não foi Eles também Não Ué Aí você olha Para a porta Doce Além deles É claro Eu acho Que isso não Existe não Moço Então O que que é Isso aqui O carabato Não consegue Ouvi Isso aqui Não consegue Observar Mas eu tô Na porta Arruchando Eu tô de rir Eu tô na porta Da gente Porque eu ouvi O barulho Ou não Ouvi o barulho Também Não Eu tava na porta Ok Você consegue Ver eles Então assim Mas você não Consegue ouvir O que eles Estão falando Tá ok Então Pera aí Deixa eu dar um jeito Nisso aqui Você congelou A escada Alô Alô Oi Como Você congelou A escada Foi isso Eu vou pegar o bastão E vou quebrar o gelo Pra ela não Usar Na hora que ela Forse Eu vou brincando Assim Pronto Ok É Esse vento Invernal Seu Ele É uma camada Fino de gelo Dá pra quebrar Ok Ok Beleza Na verdade É feito Pra quebrar Tranquilo É Tem pouco Então Assim Quando você caiu Já quebrou Uma boa parte Beleza Ela olha pra você Eu tenho que contar Lá no mesmo lugar Você escolhe Você escolhe Mas ó Se me achar Eu ganho Se eu chegar Aonde você escolher contar Antes de você me achar Entendi Qualquer lugar mesmo Qualquer lugar que eu tenha acesso também Porque senão Você vê assim Que ela já tá Com o pezinho Começando a subir A parede Aí ela desce Vou contar nessa porra Pra brincadeira Você vale Nós Eu tenho acesso No lugar Não é É tipo Igual Seus amigos Que vêm através das coisas E atravessam as coisas Faz sentido Faz sentido Enfim Então ela conta até 50 também Ela dá umas Não, não Ela vai numa porta Assim Tipo Ela tava subindo a parede Eu tava do outro lado da porta Se possível De dentro? A porta fechada Tá Ah não Então deixa que Então Eu ia roubar Ficar atrás dele É isso que eu ia falar Não, não Eu vou Ah já sei Já sei Eu vou pôr na hora de cima Eu vou Pegar meu batão E deixar ele iluminado Num canto que eu enxergo Porque desde que eu enxergo Ele Ele já corre Ok É só a luz padrão Não é a luz falando Eu vou deixar ele iluminado Lá E vou ficar do outro lado Assim Caiar Vai sobre a escada Vai ver o negócio da luz Eu passo por trás Ok, ok Beleza Então ela começa a contar Aí ela conta meio errado Assim Você vê que ela vai 1, 2, 3 25 27 712 Eu nunca entrei E ela vai indo E ela vai indo Assim aos trancos e garranches De 38 50 Aí ela começa a procurar Ver se ela Consegui Achar Baixa o seu bastão Aí ela já vai Correndo E eu curto O seu bastão Beleza E ela vai correndo E ela pula Assim no seu bastão E aí Ela cai Assim Ela vê que é o bastão Ela fica Cué Ela olha Assim pros lados E aí Bate Aí ela tá Meio assim Tipo Que acabou De acontecer Aqui Meu Deus do céu Aí ela vai Andando nessa Tamba do céu E ela vai Pode fazer isso Isso o que? Você roubou Por que? Ué Você Tava ali Ué Não tava não Eu não consegui Transportar Seu bastão Tava ali? Meu bastão Tava Não gostei De brincadeira Se não te contar Não Eu gosto De esconder Ai caramba Ai caramba Ela para Assim Eu acho Que eu tô Com fome Acho que Eu vou Querer ir Comer o Hamburger Você tem Certeza Que eles Não vão Apontar Pra mim Nem Jogar Coisas Em mim Eu peço Um tempo Pro Marcia Agora Fala 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 Ivan Você está Ouvindo Essas conversas De dentro Aí você vê O cara Faz Assim Aí eu vou Tipo Ah Ok Eu vou arrancar Meu segundo Cantil E vou tomar Ele Puto É minha vida Eu não posso Fazer nada Eu quero Preparar o doce Mas eu posso Que eu tiver Pra ter Esse cara É uma alcoólatra Mano Acho que o final Dessa mesa Vai ser Jardos aqui Ivan Morreu Aí o Ramírez Põe a mão Do seu filho E volta Põe a mão Do seu amigo Do meu Eu caio De eles Mortos De cirrose Do chão Meu Deus Do céu Ele morreu Só mesmo Opa Fica Do novo Fica A memória Tô clicando Pra ler Tá Ok Ok Toda vez Mandou Uma bíblia Um shot Muito bom Ela tá claramente Só com o corpo dela Ela tá sem roupa No caso Isso 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 Então Eu consigo Fazer A gente ir lá E ninguém olhar Escrime Pra você Mas pra isso Você teria que tá nos Entre aspas Padrões deles Calma Que é assim Se eu for lá Igual você tá Eles também vão olhar Freio pra mim E vão querer me tirar De lá Pra eles E De certa forma Pra mim também Isso aqui Aí eu Mejo da roupa assim É algo Importante Pra gente poder Ficar juntos Um do outro Quando a gente Tá sozinho em casa Não tem problema Ficar como você tá Mas quando a gente Sai de casa A ideia É colocar uma roupa Por quê? Sabe que Eu só aprendi A viver assim Mas Eu Eu acho Que é porque Eles têm Talvez Vergonha Um pouco Um pouco É por causa De vergonha Do próprio corpo Aí você vê assim Que ela dá uma parada Como se ela Estivesse escutando Várias coisas Aí Ela fala assim Ah Eles me falaram Que é porque A Eva é fraca Ah Essa história Pro Ramir Isso é verdade Você que me diz Mas tipo assim Na É o padrão Então É o que o Que o James Tá acostumado Sim, sim É De fato Ela foi fraca Aí ela dá uma parada Assim Aí eles falaram Que Lilith Não faria isso Quem é a Lilith Quem é a Eva Você quer ouvir a história Ou você quer comer um hambúrguer Ah Você me conta no caminho Então Mas aí Então É porque Eu tô com a blusa Em cima da armadura Certo Certo Eu tiro a blusa Você se importaria De colocar? Não Um vestido É Aí ela bota Fica um vestido Aí ó E aí ela tem o O de vermelho também É Eu já sei o que eu vou fazer Quero te ouvir um negócio A cor depende de Deus Aí complica Olho amarelo De gato É Eu vou fazer isso Caguei É isso Eu vou botar a luz No meu olho Meu olho vai ficar amarelo Eu vou falar Ó Agora meu olho Brilha também Caralho Paisão Pais do Aí eu estendo na mão Pô Ó Ok É um gesto pra Quando a gente Confia em alguém A gente costuma dar a mão Tá Ela vai muito cautelosa Assim É Você não tá Você não está Certificado Nem nada não 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 Inclusive Aquela busca Acabou Beleza Beleza Sai da casa Vou te dar a busca Tá tranquilo Ela Dá a mão pra você É Assim saiu da casa Só pra ter certeza Não Vocês estão dentro da casa Então Vamos lá então Tá Eu vou indo De um agorzinho Lá de fora tem dois amigos meus Ah Você vai ver Eles não vão te olhar estranho Aí eu falo um pouco mais O carabaz não ouve Você escuta aí Você repassa A gente até tipo A gente até me prepara Assim Dó uma batida na roupa Tipo Só que eu falo Tô falando pra mim Tipo É se ajeitei Carabaz Dó um pouco Carabaz É se ajeitei Ai ai Que Que Ai Ela para assim No meio do caminho Ela Ela olha pra você A Miris Ela fala assim Eu posso levar meus amigos Também No só a trupe Eu tô pensando Peraí Ó Pra ir lá Ih Cê tá mudo pra mim James Ué Pra ir lá Tão vendo Perdi o volume De você Ué Ué Alô Sim Eu tô escutando você James Você me escuta James James Você me ouve Oi 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 Eu escuto todo mundo Eu Ah tá Então é tipo Que eu escutava todo mundo Eu tô escutando todo mundo Pessoas Eu tô pensando em falar Pra não levar os bichinhos O que vocês dizem O que vocês dizem Mano Porque se levar É assim É o controle do mundo Dos espíritos Exatamente Fih Esse é Incubo e suco É Desucu e gritaria Literalmente Literalmente Exatamente Exatamente É braço Desucu e gritaria Perro É braço No cunho Ai 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 Caralho Caralho velho, é só o mais cai que manda uma desce Ai, é Puta que pare Mas você caiu Caralho, caiu hard Subir, qual que é o seu canal? Qual que é o canal que você faz? Ah, velho É que eu me lembro, não tem canal Eu te mando o link da live, não é fácil Se você for no WhatsApp Ah, é, tá no coisa lá Tá no comentário, perdão Ah, estendi Se você entrar agora vai estar o vídeo lá que tem gravado Showzão Me inscreve 4 horas e 45 minutos Vixi Aí entrou o microfone dele Show Alô 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 Márcio 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 Eu não te amo Alô, Márcio Márcio Alô, bom Onde Márcio Márcio Aí, foi Peraí É, tá parecendo Tá parecendo som Mas O que que você fez? Não Você fez alguma coisa aqui Tipo, deu estática no microfone Aí Alô Aí Voltou, voltou Não sei, foi Alguma coisa Não sei O que que vocês estavam rachando o bico aí? A gente estava rachando o bico porque Você saiu Aí Estava falando Tipo, o James não quer levar O Ramiz não quer levar O James Não quer levar A galerinha que está junto com a Afrodite Aí eu falei Não, é porque É uma boa ideia Porque é dedo no cu E gritarem com esse povo Aí o O Smith só falou Literalmente Braço no cu Realmente Eu parei de ver vocês no computador Tô triste Vou ficar segurando o celular Pronto Vejo vocês aqui Então É que Eles vão se comportar se eles forem Ah Eles sempre se comportam Tio Tio não Tipo, parecendo O que que eles chamam de comportar? Ué Fazer as coisas deles Então É porque as coisas deles Pra onde a gente está indo Não é considerado Um bom comportamento Não diga o que eles não podem fazer É só que eles estão fazendo Num lugar que não são bem-vindos Existem muitos lugares Que eles poderiam fazer isso E que seriam muito bem-vindos Inclusive Depois eu posso mostrar Um lugar desse pra eles Pra eles Alô Ruth Então é É melhor eles Não ir Se possível sim Depois eu lavo eles Num lugar Que eles vão adorar Tiga não Ah Tá bom tio Eu vou pedir que eles ficarem aqui Mas eles estão te olhando feio Gente, eu saí do rolê aqui Porque Eu não escuto Aí eu vou fazer assim Eu vou colocar a mão na cara Você não me escuta Eu não estou falando Aí você não está vendo Eu vou tampar os dois olhos Agora estou Eu vou tampar os dois olhos Sumi Ok Puh Chega algo por gentileza Algo por gentileza É brinca É literalmente isso que eu fiz Tá ok, tá ok Beleza, então vocês saem Tem a Os dois ali fora Ela fica meio assim Tentando esconder atrás de você E Vocês dois E vocês veem aquela imagem Que eu tinha mostrado Da menininha E vocês estão vendo Um Ramir sem blusa Só com a armadura E de olho amarelo Brilhendo Isso Isso E esse é só de garra E eu olho assim pra ela Aí eu falo Pode aparecer Não precisa ter medo Eles são legais Ela sai assim A gente traz você e fala Oi Olá Aí eu Aí eu abaixo assim Você é Afrodite, né? Eu sou Quem te contou É eu Esse incômodo aqui, ó Aponto pra qualquer canto Que tem um milhão Aí ela olha assim Um pouco confuso Eu consigo ver eles Se você tá Caramba Aí eu abaixo assim pra ela Assim Eu Olha o meu escudo, ó Passa a mão nele Rapidão Aqui em volta Aqui na borda Encosta assim No escudo Tá vendo? Tem pelos aqui também, ó Que nem no seu braço Legal, né? Parecido Não tão igual Mas é parecido Aí eu olho assim pro Ramirez Tem que pôr o negócio no escudo também, então Caramba Caramba Quem tem blusa sobrando? Eu olho com a minha blusa Foda Aí eu viro assim pra ela Não, calma Não, eu falei pra ela que não pode Calma, calma, calma Aí eu olho assim Eu falei assim pra ela Não, mas isso aqui, ó É um escudo Mas só que também faz barulho Aí eu passo Aí eu passo Aí ela tá Tu põe um português Isso aqui é um instrumento Agora que tá tirando O que eu faço Na cara feia Eu imaginei o olhar Do Ramirez Assim De Reprovação Aí eu falo Tá Você faz o que com o escudo? Eu falo Não é só um escudo também É um instrumento Aí eu dou as batidinhas Fazer uma música Isso aqui, ó É só detalhe nele Não tem Não tem problema Eu faço barulho Tipo o roncado a barriga Muito bom Aí eu olho assim pro Ramirez Pô, não vai comer, né? Que eu também tô cheio de fome Eu tô cheio de fome Eu acabei de descobrir Que eu me vejo invertido Na câmera aqui Do que vocês É exatamente isso que acontece É muito louco Que loucura É tipo espelho, velho Espelho Quer dizer, no meu caso não Meu Deus Aí eu tô com fome mesmo O Qual é que é o seu nome mesmo? Ramirez O Ramirez falou que Vai me levar pra comer hambúrguer Carabaz? Oi Zom Não Ivan Você trocou eu, cara Só Ivan É, eu falo assim Meu nome é Afrodite Olá Afrodite Tudo bom? Eu estive com a mão preta Tudo bem Eu fui ignorado Tudo bem Enfim Cês vão então ali Pra um Mc Donald's Alguma coisa assim Parte o não Que, ah, não Me respeita Mac Não, cara Não tem podrão Parte o podrão Parte o podrão Cara, não vai ser possível Não tem podrão na Europa Foi o ano mais triste da minha vida Então cê vai me arranjar Aqueles hambúrguer gourmet Caguei Aí tem, aí tem É Tem, sei lá De algum chefe O Jac O Jac O Jac E não é mais limitado, tá O caramba O 86 reais Que é 2 euros Realmente Mas olha Essa refeição de vocês Uma refeição boa Pra 4 pessoas 3 pessoas e 1 criança Vai ficar 77 euros Barato Barato Barato, barato E olha só É Eu vou fazer depois Uma estimativa Do Do quanto a empresa tem Tá De dinheiro pra gastar Mas esse daí Já vai pro saldo Que Tem uma séria conversa Com a Luz É Nem parece Que eu gastei Um bilhão de ar Naquela cidade Pelo menos Cês tem, sei lá Um avião Né É, gente Pode viajar ali Estacionar É, não é literalmente De graça A gente pode viajar lá Precisa contratar O piloto É, piloto Por maneiras Legais Aí No caso Eu pergunto Se ela não quer Alguém as histórias Ela fala o que é Ela fala o que é Ela conta as histórias No caminho Ela fica bem confusa É como se fosse A primeira vez Que ela Está ouvindo Essas histórias O que realmente é E acaba o rão Ok Acabou Aí Tá vendo Eu falo Acha em pra Ó É verdade É verdade Moço Foi Foi legal Até que foi legal Errando Sabe que dá pra ser Assim sempre Nem dá Você está inventando Quer apostar? Eu aposto Um hambúrguer Aí ela olha pra você Assim Mas eu não tenho Isso daí Que você usou Pra pagar não Eu falo assim Se eu tiver errado Eu te ensino Aquele truque Que eu usei No PixFund Tá bom Tá bom James Esse exército De paladins Aí ela fica Meio cabisbaixa Assim Ela fala Ah então Eu vou Pra casa É vamos lá Eu fiquei Devendo te levar Eles Pra um lugar Que eles gostariam Esse Tá bom Aí ela volta Assim toda Serelep Chegando lá Eu falo pra eles Onde eu quero levar Eles Caralho Lugar de libertinagem Pra eles Não pra eles Exatamente Ah E chamar Pra onde Você quer levá-los Gente Pro mais Pro mais próximo Não É Não É Pro Pro mais chamativo Que eu achei O que mais chamativo Se eu não Achei um chamativo Eu boto no Google Agora E pego o primeiro Que aparece Ok Você acha Algum por ali Eu falo pra eles Essa casa É Parque Eu tô falando Sozinho No caso Porque eu Deu beijo Não escuto Carabás Pra servir De ir pra mim Ai meu Deus Do lado de fora Que é sem entrar Testezinho Carabás Você ainda tá Com o negócio Do véu? Você fala Do ancestral? Não De enxergar Através do véu Não É coisa É Oração De gratuito Oração Tá beleza Você vê assim Que eles não estão Dando muito papo Pro Ramirez Não Estão todos ali ainda Ai a criança Tá te olhando Meio tipo assim É Tá Eu chego assim Vou chamar um ali Ok Um, dois, cinco Eu vou virar pra ele Pra falar assim Ó Nós tá afim de levar vocês Para desfrutar Do que vocês gostam de fazer Do jeito que vocês querem Do jeito que vocês adoram fazer Do jeito que vocês adoram fazer Vocês não estão afim de ir não? É só seguir o Ramirez Não Pergunta por que não Aí eu chamo um outro ali Por que que vocês não estão afim de A gente tá aqui por conta dela Ah, então fala Ah, tá Aí eu viro pro Ramirez Aí o Ramirez Eles estão aqui por conta dela Eu acho que você vai ter que levar uma criança Não, 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 não Ó Oi Pelo que eu entendi Eles estão ficando aqui Se você quer que eles ficam aqui É isso É, eu não quero ficar sozinho Não, mas aí você Você gostou dos dois? Eu não aponto com o outro O cara adora Gostei Eu tô tipo Coçando uma bunda Eu ia pro nada Tipo É, é muito bom Pelo menos eu tô ameaçando A criança de morte Exatamente É Então Enquanto eu levo eles lá Você fica com os dois E aí vocês podem ficar De pixel de três Olha que legal Olha É verdade Vocês vão ter a casa inteirinha Só pra vocês Mas Eu olho assim Vocês vão morar aqui? Não Eu só quero É porque eu te levei Pra esse vídeo de pouco Aí nada mais justo Que levar Se eu saber Mas se eles forem Eu vou ficar sozinho Você falou que Gostou dos dois E que ia curtir Brincar de pixel Ah sim Mas aí quando vocês forem embora Eu vou ter que chamar eles de volta Isso Eles vão voltar depois Então pra que que eles vão agora? Não tem sentido Mas você Você acha Certo que eles não se divirtam? Ah Eles gostam De ficar aqui comigo Eu aposto que eles vão gostar Um pouquinho mais De ficar lá Pelo menos um pouquinho Ela para sim Ela pergunta É tipo um hambúrguer Você não gostou De comer um hambúrguer Pelo menos um pouquinho? Pera aí Pera aí Um minutinho Ela tá conversando assim Ela falou Não Eles falam que gostam De ficar aqui comigo E Que Se não for pra ficar aqui Eles Preferem Voltar Pra casa Não sei onde eles moram Eu acho que eu sei Onde? Lembra aquela história Que eu tava te contando? Lembro Então É Onde a gente tá? Tá Daí eles vão ter Muito mais hambúrguinhos lá também E Isso não impede eles De voltar pra cá depois Aí ela para sim Pergunta É Ele falou que é verdade Bom Então É Pra gente brincar De Pixponge Então Vou pedir pra eles irem embora Ela aparece um minuto Ela volta assim Pronto Caramba Você vê todos os Sucubos e Incubos Assim Eles Desaparecem No ar Foi mais fácil Que eu achei Tá Certo Aí eu Tá Então é pra eu levar eles Ou É pra gente brincar Todo mundo Mas eu fiquei perdido agora Vocês ouviram o espirro Aí eu Como? Eu falei que essa casa é assombrada Vocês ouviram o espirro Sou eu Aí eu O assusto bruto Falei que essa casa é assombrada Cadê? Aí eu quis Não existe assombração O que que foi isso? Aí ela aponta assim Foi ele Eu e Ivan Aí eu vou acalmando assim Ah Desculpa Tipo assim Eu tô totalmente Avulso Tô tipo Perdido Eu tô nem Cacando O que que tá acontecendo Tô lá de fora Tipo Onde é que eu tô? Aí ela sai correndo Fala assim Eu não vou contar não Aí ela passa na porta Fala assim Vai se esconder Pra vocês verem Tá eu Tá eu Pronto? Tá bom Um Dois Três Só vale dentro da casa Quatro Aí eu vou correr Fecho uma escurinha No canto assim Fazendo as sombras Coloco Na cortina Alguma coisa No canto Vou correr no outro lado Eita Caramba 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 Vou correr no outro lado Assim Zuba as escadas Aí eu sou Bascado Eu vou Aí eu olho assim Pra ela Ela tá Ela tá onde? Ela tá comigo? Tá mais ou menos? Ela já Já escondeu Me escondeu em algum lugar Tá Aí eu paro assim Ah eu vou entrar No quarto aqui No quarto Tem de baracão Beleza Beleza Eu voei pra cozinha Eu vou me esconder No armário Em cima Foda-se Eu vou abrir a capeta A porta Eu vou esconder Eu vou usar a busca Eu vou fazer Que eu tô passando Perto dela Mas eu tô Caçando os dois Tipo assim Eu vou fazer De quanto que eu tô Passando perto Pra tipo Ai Ele não me pegou Sabe Dessa sensação Eu vou pegar os dois E por último Eu vou atrás Se eles me estarem Entendi Acho que Vocês sabem Pode ser Tranquilo Ah Sei lá Não pode Pode ser Pode ser Enfim Acho que você pode usar a busca E achar eles Também Roubado A busca é pra achar eles Ah O cara tá roubando É Mas só eles Ela ou não Entendi Entendi Beleza Beleza Você passa perto dela Em algum momento Que ela tá escondida E tal E aí faltando Só ela Sei lá Vou narrar Foda Você vê assim Um Tipo assim Como se fosse O braço Ombro assim Da camiseta Passando assim Do lado Aí sei lá Você vai até Até lá Fingindo os passos Alguma coisa assim E aí Você vê Você escuta Só assim Os passinhos Correndo do outro lado E ela bate assim E fala É salvei Salvei Aí se você Perceber lá Sua camiseta Que ela deixou lá Do mesmo jeito Que você tinha feito Com o bastão Você foi ludibriado Aí eu vou pegar a camiseta Mas você falou que não vai Agora vai Aí eu Tá certo Toma presente Obrigado Obrigado Aí ela veste de volta Ah Então é isso Né Mas ó Foi bom Brincar com você Não é bom Brincar É Se eu te falar Que eu conheço Duas garotas Que adorariam Brincar O dia inteiro Também Mas elas são iguais Brincar 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 A gente vai A gente vai Tornar a sua mesa Literalmente Com o exército De palácio Defende O outro faz Duas Tá bom Então Acho que Vale a pena Aí eu quero Ter um negócio aqui Ok O que eu sei Sobre o salto sagrado Queijo Porque eu quero Tentar fazer com que Seja ameno Pra ela entrar Ok Você sabe Pela Zana Que a metade Humana Impede que ela Sofra Como se fosse Um demônio inteiro Mas ainda sofre Um pouco Mas é suportável Não Só no momento Que pisa E aí eu quero Deixar uma coisa aqui Tipo assim Se fosse um demônio Sofreria a dor inteira Como é a filha De um humano Com o demônio Ela sofre Pela metade Vou deixar isso no ar Quem quiser pegar Aqui pegue Ela vai pisar Sofrer metade da dor Ah tá Isso aí depende De um anjo É isso? Ah não Do anjo? Não Ela vai sentir Metade da dor Do que um demônio Sentiria Mas é tipo Só quando pisa É suportável Entendeu? O que que o tapete faz? O tapete O tapete É um ser consciente Só que ele não É comunicável Então ele anda Pela casa Ele ajuda a fazer tarefas Ele tal Só que ele não se alimenta E ele não se comunica Com ninguém Mas quando precisa Ele ajuda vocês A abrir portais Para outra dimensão Entendi É tipo do Aladdin mesmo Uhum James, vamos lá O que que ele não deu? Como assim que ele não deu? O que que não deu? Que sua cara Você fez uma cara estranha Aí quando eu falei Eu tô tentando ver Por que que você falou isso Ah tá Não, beleza Deixa eu jogar outra Na Players Mas tudo bem Vambora Pera, ele tem um problema Nisso aí Ok Ela não pode sair E ficar entrando no QG Pelo jeito Sim, porque É a cada vez que pisa Mas ela gosta De ficar presa Dentro de casa Eu falo assim A gente não pode Ficar saindo tanto com ela Porque cada vez que ela volta Ela vai sentir a dor De novo Mesmo que seja pela metade Ela vai estranhar isso Marcio Coloca a gente no mapa do QG Acho que eu tive uma ideia Tá O cara vai descentificar Um engenho Eu acho que o Ramírez Não conseguiria não Porque aí foi a cientificação Do Do Levi O que que é sagrado aqui? Tudo que tá Dentro do marrom Maravilhoso Era isso que eu esperava A gente tá na França, né? Já não me peço Já sei Já sei No caminho Em algum momento que ela estiver dormindo Eu vou conversar com o Ramírez Ok Ok Vamos gravar Desculpa Ok Gravar Oi É Aquele negócio que você faz De mexer com as pedras Pergunta que é o mundo Certo Você consegue fazer Maior do que só Pra prender alguém? Marca o quê? Maior do que só Pra prender alguém? Sim Consigo Não muito grande Porque é só uma opção Que eu posso manipular Mas Consigo Na verdade Depende do que você quer fazer O que você quer Que uma Uma casa Uma casa Do lado de fora Daí não vai ter problema E aí a gente explica pra ela O problema dela entrar Ai eu paro assim Penso Mas será que ela aceita? Assim Só jogando na roda A Zana Passou pra essa mesma situação E ela aguentou tranquilo Quando ela chegou Então Mas o problema é É o negócio de sair e entrar É Se você tiver Se você tiver Você tá jogando isso na roda É só pro carabás É isso mesmo? Peraí Se sair e entrar Sentador toda vez Aí já não Não sei Acho o pai Do jeito que ele falou Deu entender que sim Tem que testar Mesmo coisa que você faz comigo James Tem que testar Se você tiver Acordado Eu não escondi você não Tá por meio É Peraí Deixa eu fazer Uma dúvida aqui Tipo assim Peraí Você falou Se pisar Deixa eu te perguntar Então Se o bicho estiver Peraí 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 Calma Então Quer dizer Tipo O solo É Se ela estiver voando Não pega Então Teoricamente Certo Vão lá Vocês tem que me explicar Eu acho que é Cientificado O local Tipo O espaço Do Do QG Todo Não Tipo Não O que está em contato Com o solo Acho que o lugar Se torna sagrado Eita Então Aí Complica Agora Assim Porra Mês Bom A gente vai fazer o seguinte Vamos testar E vamos fazer assim Quando eu chegar lá A gente chama as meninas Pra fora As duas A Zana E a E a urso A gente começa brincando Ali fora E depois passa pra dentro Só que quando ela pisar Alguém Tipo Pica de pique-pique-pique Quando ela for entrar Alguém entra junto E cai junto Tipo Meio que tu pica com ela E cai Meio que em cima dela Eu sei Eu sei a pessoa perfeita Pra esse plano Peraí, lado errado Que eu acho que dá certo Que assim Ela não vai sentir tanto Apesar que ela vai sentir a dor Provavelmente alguma coisa Mais interna Mas Pode tentar mascarar um pouco Pelo menos pra ela não achar estranho Quando ela pisar no cal Ela Estranhar O que foi Que você me contou Você é a pessoa perfeita Lembra do plano na Austrália É o mesmo plano Cara E a gente vai ter a chance Pra ganhar só agora Que plano Cara Eu esquecia Que eu tinha que Tretar com alguém Que Não É difícil Que você caiu em cima de alguém Perfeito Só que eu Vou beber Não Eu não consigo Eu sou a pessoa Calma Eu não consigo mentir Eu sei Bebo Eu sou outra pessoa Eu só tenho certeza Não bebe pouco Não tem como Eu tenho que beber Então não bebe na frente dela Caramba Isso aí é o mesmo Obrigado Então Já tá bom pra mim Daqui a pouco Meu personagem vai ter Imunidade a álcool E ele é álcool Caramba Não duvido Eu tô querendo É álcool Eu tive uma ideia Pra gente brincar Do lado de dentro A gente pode usar A Nala Faz sentido Mas é local Correr atrás Correr atrás da Nala Quem pegar ela ganha Aí a Nala vai correr Pra dentro da casa Aí a gente tem que correr Atrás da Nala Aí a gente tem que Todo mundo botar na porta Ao mesmo tempo Trupe Trupe Cai todo mundo junto Caramba E todo mundo grita de dor Pode ser então Pode ser Pode ser Fechou Vocês vão avisar Esse plano Quando vocês chegarem lá Vocês vão avisar Pra Ursula Antes O que vai acontecer Zap 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 A menina que a gente Trouxe Parece Pra dar aula A Ursula fala Responde pra vocês Assim ó Acho melhor mandar A real A Zana Tá aqui A Zana Pode ficar na porta E explicar pra ela Chamar ela pra dentro Tá bom E aí ela Manda né Falando É A gente descobriu Esse problema Com a Zana Na primeira vez Que ela saiu E tentou entrar de volta Mas É Ela consegue Suportar Bem hoje E ela só sai Quando é necessário Até a gente Encontrar uma saída É Aí ela fala Eu não Não sinto mais isso Porque Antes de eu ver Partida Ele me abençoou Também Então Isso me impede De sofrer Quando eu Saio É isso Só queria dizer Que Tá na fecha dela Eu mando um Eu apoio Ok Então acho que Só pra gente Encerrar a mesa Por hoje Acho que vocês Podem chegar Então Aí vocês chegam A Ursula Tá do lado de fora A Zana Tá do lado De dentro Quando vocês chegam Ela já fica Toda interessada Assim na Zana Que é mais ou menos Da humildade Poucos anos Mais velha Que ela A Frodite Aí conversa Blá 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 Aí a Blá 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 A Ursula A Ursula Manda real Explica Que Por que Que vai doer Quando entrar E tal Porque a gente Tem que ser Forte E aí Vocês podem Usar esse plano Do Esse negócio De jogar o PicPag Com a Gatinha Pra entrarem Aí quando ela Entra pela primeira Vez Ela sente uma dor Muito forte E aí Arrancar o dente Na porta Amarra o dente Amarra o dente Amarra o dente Amarra o dente É mais que isso Um pouco É tipo Amarra o dente Dá um soco Na testa Pra perceber Ai meu Deus Enfim Quando Aí ela Entra pra correr Atrás da Nala Aí quando ela Entra Ela sente uma dor Cai no chão Fica um pouquinho Mas daí ela Levante e sai Correndo atrás Da Nala Enfim Criança mesmo Deitado lá Eu não bebi Eu não bebi Tipo Ele tá assim Criança Que bom E eles tão correndo Ali pelo rolê Eu acho que a gente Pode encerrar por aqui Calma Tem mais um detalhe Ok ok Faça seu detalhe Da Mansão Levi Para Crianças Endemanhadas Conversar Brincar Eu falo Sempre que você quiser Falar com seus amigos Tem que falar Do lado de fora Entendeu Pelo mesmo motivo Que rolou Quando você entrou Faz sentido Mas Ela fica um pouco Confusa Você vê que Em algum momento Ela vai chamar Algum Porque criança Mas é do lado de fora Tá bom Vou tentar Qualquer coisa Pergunta Ou para a Ursula Ela manja Das manjaria Ela manja Das manjaria Tá certo Tá certo Obrigado É isso Aí caralho Então ok Fechamos por aqui Tem que colocar Mais um toque De uma criança Demônica A culpa é sua A culpa é de vocês Que fizeram a mulher Ter contato com Incubos E não resolveram A culpa A culpa não é minha Porque eu nem estava na mesa A gente nunca falou Que ela engravidou Mas o que vocês esperam De um contato com o demônica O demônio do sexo Quem disse que estava na época De engravidar Olha ela estava sim Então você Estava eu Estou nem aí Faria de novo Vamos de xpzinho então Mano no final dessa mesa Vai ser um trilhão De criança paladinho Se fodeu É o exército Exército de paladinho Ó vocês precisam Só de mais cinco Pensando pelo lado bom Quem sabe em 2022 Vocês não narrem aí Nascimento de Ó em teoria A gente já tem três Só é acho dois Será? Tem a nala ali Quer dizer quatro A gente tem quatro Tem a última nala Asvana E a crudite Agora eu pergunto Ah tá Mas eu estava falando De filhote de demônios Ah tá A nala Eu fui lá nala De certa forma Todo gato é um filhote de demônio Não? Carai Pesado Pesadíssimo Pesadíssimo Eu perdi o trem xp Ah tá aqui xp10 Já tá na minha cara Então vamos lá Quem veio pro jogo Ganhou um xp É Então vocês Eu fico com a dúvida O Pedrão ganha? Não Não Desculpa Pedrão Não Para cada inimigo memorável Que o grupo tiver derrotado Eles ganham de um atlê xp Ui jo jo Pô Esse acordo O personagem do Cristo Inimigo memorável? Eu acho que Eu acho que eu ganhei zero por isso Eu acho Eu acho que eu fui derrotado Por um inimigo memorável Quem? Os malditos Eu acho que esse não Mesmo o jo Acho que não foi Para cada informação relevante Mas vocês não derrotaram, né? Não Não Curou É, pra mim isso não foi uma derrota Foi tipo uma Conversão Uma conquista Uma conquista É, uma conquista Tem que ser derrotado Então para cada informação relevante Podem começar a falar aí as informações relevantes Tá É Eu faço assim Sobre o mistério Sobre o mistério Então primeiro sobre os lobisomens E depois sobre esse aqui Japão A galera do Japão Que me entou o goleiro Era aquele documento que o 16 não conseguiu ver Ok, vou deixar isso no mesmo, né? É, o que mais? É Ó, do segundo mistério que eu dei a micha Eu não vou deixar vocês pegarem nada não, tá? Nada mais que juro É, tem mais um A doença transmitida pelos Pela fruta A gente confirmou isso Isso, é Isso a gente não sabia É E tem mais uma, né? Que A gente Mas aí a gente sabe Eu acho, eu sei, né? O que? Que a vacina não foi dada de graça Isso, eu também achei Eu vou dar pelo cliffhanger Que no começo da próxima mesa A gente já tem Coisas Com sequências Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Do primeiro mistério Deixa eu ver aqui Ah Deixa eu pensar noção um pouquinho Ó, eu acho que A parte do De como as rotas Pararam de funcionar Acho que essa é uma parte Que vai É Não sei Como assim? Não sei o que acham Vocês descobriram que uma empresa Comprou, cortou a rota E por conta disso Passou a E se é a mesma empresa O fato de ser a mesma empresa Da Ursula Conta mais um? O fato de ser a mesma empresa Da onde? Da Ursula Como assim? É o mesmo cara Pra galera que transformou a Ursula Que ela é agora Sim, sim Então acho que um De ter descoberto As coisas das frutas E um pra vocês terem linkado A logo com a coisa da Ursula Ok Deu cinco disso aqui Sim, deu cinco Tem mais um? Mais algum? Tem Ah Esse primeiro Eu acho que o Ramirez Não pegou uma coisa Que eu lancei aí Do segundo mistério Do segundo? Da Yamiche? Não, do terceiro Desculpa Terceiro, terceiro Segundo seis Resolver É Teve uma coisa aí Que eu acho que é muito importante Dos seus coisas Mas eu acho que Isso não pegou Então E eu faço de novo Peraí Deixa eu pensar Uma Uma coisa importante Pro Ramirez Sim Pra ficha do Ramirez Tem algum rolê Em relação Do meio humano Meio demônio lá Eu acho É Essa parte Eu acho que vocês já tinham pego De antes Porque a Zana É isso também Foi exatamente A mesma situação Vou deixar assim Que vocês lembrarem De algum Pois falam Informação relevante Sobre o mundo Sobre o mundo? Que a vacina Foi distribuída Por Tata Real Não Não A menina agora Tá matando O israelito Não Porque eu dei isso No Mistério É Mas não foi resolvido Isso aí Não Foi resolvido Porém Não Não Por vocês Ah Eu acho que eu tenho Que Um Sucubus Barra Incubus Pode chamar Quase infinitos Outros E o sumido E o sumido Volta o sumido Ok Que 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 um filhote Né Acho que faz mais sentido Tudo Carabaz Você tá ouvindo Carabaz Beleza Beleza Eu acho que Esse ponto vale De você Descoberto Que híbridos De humanos Com Sucubus Conseguem se comunicar Muito facilmente Com As coisas Descavada Só reformulando O que você disse Mais algum Ah Eu acho que eu entendi Tem a ver com a minha ficha Tem Porque a ligação que eu fiz Não tem a ver com a ficha Se quiser se planar Pra ver Eu tava pensando no Zoma Barra Caracrom Barra O outro cara Caracrom Que nem um dos 3 centímetros Quando eles entram Então não tem porquê Eu ter medo deles Serem demônios Pode ser Acho que não te dá XP Mas acho bom Pro Desenvolvimento De personagem Do Ramin Então eu vou deixar um Se vocês lembrarem De mais algum Só dizer Se o grupo tiver resolvido Missão Mistério Eles ganham 3 XP Vocês resolveram O primeiro Mistério Do Lobisão Só o último Só o último O segundo Se eles passaram E o terceiro Tá resolvido Esse terceiro Eu acho que sim Sim É pergunto sim Então ok 3 a 1 Se o grupo tiver realizado Uma grande conquista Eles ganham 3 XP E aí Eu vou dar uma chorada Eu acho que Tem uma coisa que eu acho Que vale a pena Tinha ter plantado Tinha plantado a sementinha Da revolução Lá na cidade Com certeza Onde que ela encaixa Eu não sei Se é informação Se é Se é algum Algum fato Alguma coisa de tipo Eu vou dar esse Esse 3 de conquista Vamos pôr 2 Pela menina E um por essa sementinha Lá que vocês plantaram Contra o prefeito Achei bacana Vamos ver se tem mais Alguma que rolou Deixa eu ver Enquanto isso Vamos ver nos alinhamentos Carabaz Você ajuda de acordo Com o seu alinhamento Que é Se opor a um tirano Me opor? O do prefeito Não Não necessariamente Porque eu nem Conversei com ele direito É Você não se opôs Também né Eu acho que ele conseguiu Porque ele se opôs A vacina E pra mil Os caras da vacina São claramente Tirando Se aquilo ali Não tem que tirar Faz sentido Faz sentido Faz muito sentido Beleza Então esse do Alinhamento Eu tô anotando aqui No chat Eu não vou pôr Nem o do alinhamento Nem da natureza Nem dos Ivan Você ajuda de acordo Com o seu Alinhamento Sim Viver a vida De maneira simples Em vez de cada vez Beleza Isso Ramírez O riscar Precisa ser Físico Hum Chora aí Porque Eu Fiquei na porta Lá Não querendo Deixar ninguém Passar Assumir Que eu poderia Estar Quebrando Laças Ou dificultando Relacionamentos Faz sentido Faz muito sentido Tranquilo Então Os três Ganharam De alinhamento Vamos Verde Naturezas Alguém ativou A natureza Do Carabaz Do Ivan Ou do Ramírez A mim Do Carabaz É igual E eu acho Que nenhum De dois Conseguiu Tipo Agora O Ramírez Eu acho Que o Carabaz Conseguiu Depende As coisas Que eu pergunto Para o Carabaz Conta de natureza Porque eu perguntei Um monte de coisa Para ele Na mesa Os negócios Dos espíritos Eu perguntei Depois eu perguntei Do bichinho da pedra Perguntei O que mais Perguntei Então Mas eu acho Que tem que ser A natureza A natureza Não É tipo Foi mais Coisa da minha vida A gente não chegou A explanar Tanto Assim Tranquilo Peraí Só que deixa eu pensar Eu acho Que Sim Eu acho Que eu ativei A do Ramírez Acho que eu ativei A do Ramírez Só que eu tento Lembrar onde Que teve um negócio Que eu falei Para ele fazer De recusar E aí foi o princípio Que sorim Vou deixar ele também Aí vocês falam Dando ideia Quero matar o Ivan É Por isso Eu dei Teve alguma coisa Teve um dando Antes dessa Eu também Estava recusando Porque estava Dando outras ideias Não Mas matar o Ivan Agora foi do meu Eu não propus a ideia Tipo Eu me opus Ao meu ancestral Na real Tipo Eu não acatei O que ele queria Na verdade Ele não ia acatar Porque ele Me dá uma dica Do que tem que fazer Eu não me obriga A fazer Mas a gente Seu personagem Ficou sanguinário Ela é Só que é O seu personagem Ah tá Não Mas sanguinário É para inimigo Gente Não amigo É Eu acho que foi uma situação Bem específica É tipo Ela queria que eu matasse Um amigo Para soltar o inimigo Tipo Não faz sentido O sanguinário É não deixar o inimigo Vivo Assim Mataria Mas é que Então Eu acho que eu não ativei De ninguém Tranquilo Tranquilo Então é essa agora Cada protagonista Que participar Fazendo diferença Em uma cena Proposta por um jogador Que mostra mais Algo novo Dos sentimentos Ou da história Do protagonista Ganhando XP Rolou em algum momento? O Ramir Ser super carinhoso Com criança É um paisão Eu acho que não Porque você já foi assim Com a Úrsula Quando vocês acharam E com a Zana também Eu acho Só que não foi uma cena Foi mais uma conversa A minha conversa com o Ramir Sobre O porquê de eu falar Do Sussurros e tal Foi uma conversa Que ele propôs E que aconteceu E que mostrou mais Sobre A história Do meu personagem Tenta que ele não saber De maneira geral De como Que eu me relaciono Com os espíritos E tal Acho que pode ser Isso mostrou mais Do Da história Do Carabas Sim, sim De tipo De como Que eu faço As coisas Do meu contato Com os espíritos E tal E também A relação Com Em questão De fé Também Que a gente Escute um pouco Beleza Então 2xp Para vocês aí Ok E você Consegue pensar em alguma? Novo Não Seja Ou Pela bebida Ou que Talvez A minha personalidade Mude Quando eu bebo O que não é novidade Você já tinha sido arriscado Por nós Você já tinha sido arriscado Por nós Verdade Porque quem Eu me arrisquei Pelo Carabasco Quando o jogo Transformou Loito Meta frontpoints Em alguma coisa Antes Tanto esse Tanto esse Se arriscar Quanto Quanto pela vacina Isso Também Eu não sei se você já tinha feito isso antes Não Ariscar não É Acho que o da vacina É bem significativo Eu posso morrer A qualquer momento Mas eu vivi Feliz Vai mais 2xp Para o top Mais 2xp Mais 2xp Mais 2xp Vou me sentir na u Por aqui Para cada vínculo Reforçado Ganha 1xp Alguém que forçou Positiva negativamente Algum vínculo Sim Eu acho que Com o Carabasco Mestre da bebida Sim Eu com isso Mas já está no limite Mas pode se contar E eu reconheci com isso de novo Porque você encontra O que rolou hoje Os dois no real Porque eu imaginei Que ninguém ia ficar no meu lado Quando eu fiquei na porta lá No real é mais Os caras usam antivacs Caralho Eu não tenho vínculo Com ele Caralho Repetindo Ó E se não tem Entra no segundo Que é criar Ou resolver É porque Eu não resolvi Eu não sei Porque o Carabasco Está com o meu parceiro De bebidas E ajudante de combate Fora ser um adorador Da natureza Eu só estaria complementando Mestre das bebidas É eu acho que Esse da bebida Esse da bebida Também com o Ivan Eu complementei Mas era para eu ter algum Eu não marquei Mas era para eu ter Eu resolvi Eu não reforcei Eu resolvi Com ele É diferente Porque eu ouvia ele Como uma fonte de conhecimento Eu não ouvia ele Tanto como um amigo Agora nossa senhora Eu? Você fala Sim Eu já te vi como amigo Mas não era o principal Agora conta Já fiz né Olha só Como o tempo passa Cara o meu do Ramírez Também está Está no palo Com o Carabasco Nunca tive problema O cara sempre falou O que a gente tinha falado Sempre escutou O que eu perguntei Sempre foi gente Agora os caras ficam de Minilíche Escondendo informação Aí vai tomar Tapa na cara Ô louco Ô bicho É A relação Os vínculos Com os personagens É só com quem é da mesa Com quem é da mesa E com quem jogou Ah tá Beleza? Tá Porque o meu do Ramírez Ele é Notá-lo já É já notá-lo Ele nunca abandonou Em situações difíceis Acho que foi uma situação difícil Pode reforçar quantas vezes? Duas Duas Que você cria Aí é o neutro Que não tem nem mais nem menos Aí você reforça mais E mais mais É o único que você pode fazer Ou reforça negativo 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 É Aí você pode ter os dois Não pode Tipo não Você tem um positivo Ou negativo E o negativo Você só pode ter o positivo Ou o negativo Eu não entendi, Paulo É tipo assim Ter os dois vínculos Tanto o full positivo Quanto o full negativo Ter os dois Ele tá perguntando Se for negativo É isso, Paulo Não, é tipo assim Porque na mesa do James Eu tinha Eu tenho um vínculo negativo E um vínculo positivo Com o personagem Um só Aí não sei se é que Vocês estão ali Tomando essa ideia Não, acho que Mais polarizado mesmo Tá Entendi, obrigado Tranquilo, tranquilo Ah, não sei Não, não resolvi Então Pera aí Se criar É resolver também, não é? Isso, isso Beleza Eu criei um Criar entra em resolver Pera aí Ficou faltando do erro O do erro Todo mundo errou, né? Uhum Pera aí Pera aí Aí Ivan Criei um Cara, eu vou reforçar Usou o Mancon A ver se ele não tá na mesa Não É mais dois Pra cada vínculo que cria? Isso, mais dois A cada que você cria Ou resolve Tá, eu criei um com Ivan Aí no caso resolver Você deixa de ver a pessoa Como você via E cria um novo Aí isso é o resolver Tá É... Cadê o do... Cadê grande fonte de conhecimento? Cadê? Não sei Era eu que tinha isso pra você, cara Então, mas agora eu tenho isso com você Porque Você me deu o livro da Ah, entendi Da Yashin Ah, não, eu criei esse Não sei se existe, não Eu inventei Deixa eu ver Se tem Pode ser inventado Já vamos votar no melhor personagem de hoje Paulo, comece você Isso Melhor personagem de hoje Isso Não vale auto-voto Ah Eu nunca voto no auto-voto Primeira vez que eu vou votar em mim Ah, mano Eu vou votar no rame Pelas situações que a gente enfrenta E a gente sempre tenta passar do melhor jeito Com menos morte Só voltando rápido Se eu criar, eu também ganho dois Isso Tá Mais dois O criar tá dentro do resolver Porque você tá resolvendo Só que você não tinha Ah, sim Então você cria Você não vê de jeito nenhum Agora você vê de algum jeito É Mudou Faz sentido Ramírez Cara, eu tô pensando Porque eu já tinha decidido votar em mim Se eu puder me pular Eu fico com mais Vai, pode ter outro voto então Então O meu voto Já tá Mal se Por que Ramírez Mano, eu adoro interagir com criança Principalmente com criança tão fofinha Eu tive muito tempo Pra ficar tanto com a zona Quanto com essa daqui Nossa senhora Quando elas são fofinhas Demônios Ai ai, socorro Carabaz Ih, o Ben não é muito fofo Ele até luta Coisa de monjo É arremesso Carabaz O Ramírez De maneira geral Beleza Eu vou no Ramírez Então Mais um Para o Ramírez Gostei da saída Para Resolver Uma coisinha Com a criança Então o meu deu isso aí E vocês confiram E Quanto deu base Aqui deu Um, dois, três Deu quatorze Quatro Cinco Seis Sete Dez Treze Quinze Qual que foi mais dois O meu tá faltando dois aqui Olha Ali em cima tem seis Sete Dez Treze Só em cima Eu tenho dezoito A direita do M Tem mais dois E lá embaixo tem mais um erro Ah é, faltou erro, tá certo Beleza, beleza Vinte e dois Trinta e quatro Tá, dezesseis padrão Então foi Eita caralho Vai dar pra subir aí? Dá, dá pra subir Vinte e dois Trinta e quatro Só tem Peraí, rapidão Deu dezesseis Basis Agora torna um surdo Um, seis Dezesseis Podem subir O atributo já E aí se quiserem Escolher a habilidade Depois Ou escolher Colocar já À vontade Agora realmente Tô na dúvida O Ivo Tá com muita coisa Dezoito Ele pode ficar com Três atributos Dezoito Pode Daí eu sei Porque eu não sei Se eu coloco Ou não Ah tá Ô Márcia É isso aí E agora Acabou o joguinho Alinhamento É, mas Como assim Acabou o joguinho Na verdade Ainda não acabou Acabou no próximo Leve Mas esse é o primeiro Passo Pra acabar Três Mais um Olha lá O cara indo Dar hack Tá pronto Vamos lá Comentários Galera Comentários E Melhor Pior momento Grande Bem Acabou Ah Aqui ó Peraí que eu tenho Eu criei mais um vídeo Com o Ramiris Ô Ramiris Você criou isso aí Também comigo Ó Mais dois É Familiarizado com a doença Que infecta a terra E me gerar isso por galo Que Familiarizado com a doença Que infecta a terra E me ajudar a expurgá-la Mas Mas Já tem um lá Com você Como é que eu vou criar É Só um Vinco Não Mas Esse também Você tem Tô te falando Pode mandar o texto Familiarizar Acho que É Mandei É É É Vou copiar Esse aqui Para os dois Eu acho Peraí Mas aqui Aqui tipo O vínculo Eu só criei um Eu vejo com cada personagem Não faz sentido É Eu tô fazendo assim É assim que você faz Tipo Mas aí tipo Dentro desse vínculo Você pode ver De vários Não Eu falo assim Por exemplo Eu criei esse Mas sei lá Alguma outra coisa Eu criei um outro Tipo De outro tipo De vínculo com ele Por causa de outra situação Mas ainda é da mesma forma Tipo Positivo Sim Seria vínculo positivo Então aí você pega o que mais O que É o mais Entendido Ah entendi Tipo Você tem dois Pega o que mais caracteriza Sua relação com essa pessoa Ah entendi Acho que assim É isso Tipo Vocês não É porque tipo Assim Tô confuso Tipo Nas duas Mesmo Então é questão de vínculo Tipo Vocês pegam um vínculo só Fixa esse vínculo maior E vai seguindo ele Até resolver Ou Ou coisa do tipo Isso Até você passar de ver A ver a pessoa De outra forma Ah entendi 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 Então nas duas Mesmo eu tava fazendo Coisa errada Porque sinceramente Eu tô criando um monte De vínculo com todo mundo Eu tava fazendo assim Eu entendi assim Criar vínculo Que pra mim É o que faria sentido É Eu acho que tipo Por exemplo Vamos supor que você tem Três positivos com Ramirez E pega o que tá maior Eu acho que pra você Resolver o vínculo E deixar de ver ele Como um vínculo Positivo E passar a ver Como um vínculo Negativo Eu acho que aí Perde todos os Positivos que você tem Tipo E aí passa a ter O negativo Eu acho que pode Anotar Talvez Porque talvez ajude A Talvez guiar O jeito que você Interage com o personagem Mas aí eu acho que Pra questão Da ficha Terei que ser só Que é o mais Mesmo Entendi Então 16 17 18 Acho Acho Ah não 23 Deixa eu ver se eu peguei Começar a matar os NPC Então Ai Ai 23 Confesso que pensei Bastante em fazer Games Porém decidi Não fazer É duas vezes o level Mais 8 também Duas vezes o level Mais 8 Então vamos lá Na ordem Aqui pra mim Tiago James Comentário Geral O que você mais gostou E o que você não gostou A parte que eu mais gostei Foi ter ficado Completamente desolado Mais uma vez Eu juro Que eu não planejo Como deixar o Ramirez Triste Mas acontece Esse Deus Me desola Todas as vezes Que eu confio Nesse O Ramirez Desolou Que eu só tipo Tá morrendo Morre mesmo A parte que eu menos gostei Foi não ter o Pedrão De novo Eu quero muito O Pedrão Maluco Eu vou narrar Umas coisas Pra ele sozinho Que vocês não tem noção Enfim Chamar ele No home E comentário geral Você falou melhor O pior momento Foi O melhor foi Eu ficar desolado Fico feliz Que eu consigo Fazer o James Ficar desolado Ramirez Eu tava com a sanção Eu tava com a sanção O Ramirez Vai sair do que nós Caraca Comentários 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 Que eu acho muito bom Interagir com crianças Pra Essa é a frase Não posso falar Obrigado Eu tento Fazer umas crianças Bem realistas E se tem algo Que eu gostaria De afetar É que ninguém Ameaçou Essa morte Muito obrigatinha É porque A gente tá de boa A gente não quer Depois eu fiquei pensando Ainda bem que eu não tinha Coisa pra estar dando No Sucupo Porque senão Ia dar uma merda Um gigante Se tivesse matado O Sucupo Tudo Se eu não Se eu tivesse atacado Um Já daria merda Não confirmei Você poderia usar Desculpa Que ele tava batendo Com o seu amigo Aí ela falava Não, mas ele não tava batendo Tava só brincando Com o cérebro dele Eu também Eu fui pra brincar É culpa não é minha Você virou pra Pai Ai, ai Ai, ai Ai, desculpa Do 16 Foi essa? Que ele ter matado Uma pessoa Foi essa Mas olha aqui Pera aí Olha aqui Olha aqui Olha aqui Se matar demônio Não conta Se não tava lotado De caveira Olha aqui O 16 ainda tem, né? Mas não foi demônio Pois é Se matar demônio Contar Se não tava lotado De caveira Pra todo mundo Vamos lá Paulão Faz o seu Então Enquanto isso Outra coisa Que eu curti muito Foi O rolê lá Na cidade A da Ruth De novo Ter voltado E encontrar Os personagens Mas é bom É isso Foi no improviso Foi no improviso Não acho que vocês Iam querer voltar Paulão Você que volta De um grande ato Você É Tempo a caramba É Melhor momento Dessa vez Cara É difícil Tem muitos Por mais que sejam Pequenos Muitos pequenos Bons momentos Na mesa Escolher Um Dentre eles É Ah velho Achei aquele finalzinho De pra mim Deu interpretando Eu querendo a bebida Mais do que tudo Foi muito bom Que bom Que nesse Bimestre Eu não podia resistir Eu não podia resistir O lado ruim Foi eu não poder resistir E o Pedro Também não tá aqui Tá vendo Pedro É Não volta Pedro Comentários gerais Comentários gerais Não pra me dar ideias Mas A cabeça e bate Com as minhas Eu não Tá torturando Ramir Não tem desplêis É isso Maldito Tá bom Eu gosto Desse comentário Carabaça Sumido Deixa eu ver aqui Quanto o Sumido Pensa gente Nossa Hoje eu fui fazer o exame Admissional Eu andei tanto Fui e voltei a pé E É longe É admissional Nem lembro É admissional Pra assinar carteira Aí eu fiz aqui Na cidade mesmo Coisa mais rápido Eu cheguei E a mulher falou assim Cê bebe? Não Sua família tem diabetes? Não Cê tem doença? Não Cê toma remédio? Não Então tá bom Toma aqui Ela fez constrência Melhor cena Deixa eu ver Que foi legal O que cê mais gostou De participar Ou de ver Ah mano Sinceramente Falando Plano Nasce mentindo A mente do irmão Foi muito bom Quero voltar Naquela cidade lá Todo mundo falando Nossa cidade Não só a cidade Perfeita Chegar lá Vai tá tendo A revolução Francesa Não falei Gente Que tal Fazer um pacto Com a Bios Qual momento Que você não gostou Tanto Comentários Gerais Eu vi Eu acho Antes de Os Maior Sinceramente Falando O primeiro Enigma Não Não me Cativou Muito Não Tipo A gente ficou Muito jogado De maneira Geral Porque não tinha Muita coisa Que se fazer Aí ficou Meio que Fazer sempre Fazer a mesma Coisa E não Meio que Não fazer Muita coisa Já que os meninos Sabiam já O que que era E tal Ficou meio que Pra mim Eu sempre Ficou meio vago É Teve muita Coisa antiga Não Não é que Antiga Porque assim Beleza Mas só que assim Não tinha nada Pra fazer mesmo Tipo A gente não tinha O que fazer Era só Era assim Tá E acabou Entendeu E assim Eu acho que Talvez fazia parte Da história Mas É Tipo Não tinha Nenhum Meio que Uma chance Nem que seja Que mínima Que a gente Conseguiu enxergar Entendeu No melhor dos casos A gente tiraria 60 países E cairia Por 53 É Tipo Seria isso Mas só que É daria Pra curar tudo Se Se os dados Lá do começo Tivessem ajudado Com vocês Sim Mas eu falo assim A gente A gente Não ia Muito É Dependeria Muito de nada Mas Um sobre 300 Vezes 300 Exatamente Dá 50% Não dá 50% Que a gente Que a gente Tinha que contar Com tanto Que a gente Ia dar Muito Complicado Acontece Acontece Eu achei Aleatório Você Brotar E a Amisha No meio Do rolo Tava Nas Coisas Mesmo Tava nos Planos É Só Explicando Caso Vocês Tivessem Indo Atrás Enfim É Que Agora Ela tá Fazendo A vingança Pessoal Dela Ela tá Matando As Pessoas Que Obrigaram Ela A matar As Outras Pessoas Ela tá Ainda Atrás Dos Líderes Ela Foi Atrás Dos Líderes Israel Israel Mesmo Que Era O Sit Na Alta É Eu Não Vou Descrever O Que Eu Escrevi No Mistério Então Tem Que Encaixar As Coisas O Pedrão Falou E O Que Eu Tinha Escrito Então Então É Isso Mesmo Nos Anos 60 Virei Entregar Milícias Palestinas Quando Em Uma Missão Contra Israel Foi Presa E Teve Suas Asas Arrancadas Então Em Algum Momento Aí Entra O O Sit Na Sit E Se O Pedrão Falou Que Teve As As Arrancadas Para Tentar Fazer Experimentos É Isso Temos Mais Três Mistérios Para Este Ano Ainda Foi Positiva As Consequências As Consequências Positivas São Vocês Poderem Usar Revolagem Você Usou Beleza 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 Organiz Sinto Ah Oi James Só Uma Dúvida Geral Como é Que Ficou O Rolê Da O Cara Respondeu O Rolê Da Magia Ou Se É O Nível Se É Uma Classe Décimo Nível Mesmo Não Tava Lembrando Tava 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 Tava